É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão de trabalho, uma semana importantíssima, final de ano. E eu cumprimento as deputadas, cumprimento os deputados, cumprimento todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso secretário Ricardo Alba, que proceda à leitura das atas das sessões anteriores. Por favor, deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 128ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Ricardo Alba. Secretaria, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e padre Pedro Baldeceira. Às 9 horas do dia 16 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa e Sessão Ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado padre Pedro Baldeceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados. Neudi Sareta, sargento Lima, Volney Weber, padre Pedro Baldeceira e Silvio Drevec. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à proposta de sustação do ato nº 10, barra 2020. Foram aprovados, em turno único, os projetos de lei nº 466 e 468, barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Márcio Machado, Bruno Souza, Ivan Nats, José Milton Schaefer, Volney Weber, Moacir Sopelsa, sargento Lima, e pela senhora deputada Paulinha, foi aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 467, barra 2021. Ainda foi aprovado, em primeiro turno pelo processo nominal, o projeto de lei nº 0003, barra 2021, com emenda aditiva, obtendo a seguinte votação, 30 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. O projeto de lei nº 54, barra 2019, foi retirado de pauta pelo autor. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 745 e 746, barra 2021. E as moções nº 1160 e 1168, barra 2021. O senhor presidente deferiu os requerimentos nº 2.191 a 2.194, barra 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2.395 a 2.401, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 10 horas e 39 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, laverei a presente ata. Ata da 36ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Alba, padre Pedro Baldiceira e Rodrigo Minoto. Às 10 horas e 39 minutos do dia 16 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar nº 0003, barra 2021, com emenda aditiva, obtendo a seguinte votação. 30 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Na sequência, foram aprovados, em turno único, os projetos de lei nº 109, com emenda substitutiva global, 358, com emenda modificativa e supressiva, 278, com emenda substitutiva global, 20, 332, 352, 389, 419, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447, barra 2021, e 117, barra 2019. Após ser discutido pelo senhor deputado Márcio Machado e pela senhora deputada Paulinha, foi aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 289, barra 2021, com emenda substitutiva global. Foi submetido à discussão e, com a manifestação dos senhores deputados Ivan Nats e Valdir Cobalchini, foi aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 394, barra 2021. Após ser discutido pelas senhoras deputadas Marlene Fengler e Paulinha, foi aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 493, barra 2019. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 10 horas e 58 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E, por fim, a última ata, senhor presidente, ata da 37ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Alba, padre Pedro Baldeceira e Rodrigo Minoto. Às 10 horas e 58 minutos do dia 16 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de lei, números 117 e 493, barra 2019, 466, 467, 468, 20, 109, 278, 289, 332, 352, 358, 389, 394, 419, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446 e 447, barra 2021, bem como ao projeto de lei complementar número 003, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado. Vou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Senhores, senhoras deputados, eu tenho recebido de alguns líderes uma proposta de encaminhamento para que, se conseguirmos apreciar as matérias com uma certa brevidade, a gente faça a votação do orçamento ainda na sessão de hoje. Há um apelo de alguns líderes, mas eu não quero tomar essa decisão sem ouvir os demais líderes, se estão de acordo ou não. Do contrário, ficaria pautado somente para amanhã o orçamento às 10 horas da manhã. Consulto os senhores líderes, você tem alguma objeção de nós fazermos desta forma o encaminhamento de hoje? Senhor presidente. Líder do MDB, iniciando pela ordem, gostaria de ouvir o líder do MDB. De acordo, presidente. Líder do PSL, deputada Ana Campagnolo. Alguma objeção? PSD. Perfeito, senhor presidente. PDT. Rodrigo. Minuto. Não está. Líder do PP. Senhor presidente, eu entendo que vai depender de que horário nós vamos adentrar no dia de hoje. Nós estamos numa aceleração aí incomum para poder votar esses projetos que estão pautados. se nós adentrarmos muito tarde, a minha posição é para nós ter pelo menos um horário aproximado, se nós terminar, qual é a previsão de nós concluir os trabalhos que estão pautados para hoje? Se nós conseguir ir lá até 19, 20 horas, eu acho que é viável. caso contrário, aí vamos votar amanhã, conforme o programado. Se não houver nenhuma objeção dos senhores líderes, eu proporia também na sequência o tempo de discussão nossa, que hoje está regimentalmente 5 mais 5, ou seja, 10 minutos, nós concentraríamos em 5 minutos a discussão, que com isso nós ganharíamos tempo. Mas isso tudo também passa pelo consentimento dos senhores líderes. Ok. PL. Ivan, deputado Ivan Nats. Sem objeção, presidente. Ok. Partido dos Trabalhadores, deputado Fabiano. De acordo, presidente. Ok. PTB. Desde que não haja prejuízo ao tempo de discussão dos projetos que estão na pauta. Ok. Então, o encaminhamento aqui, por maioria em absoluto, PSDB. PSDB, a favor, senhor presidente. Ok. Agora, a segunda proposição de encaminhamento seria de nós reduzirmos o tempo de 10 minutos para discussão para 5 minutos. Consulto novamente os senhores líderes. PSDB, a favor, senhor presidente. Senhor presidente. PSDB, a favor. Deputado Hamilton. PSDB também, o nosso líder Ismael já falou. Até porque nós temos muitos projetos com teores parecidos, e, se encerrando naquele projeto 5 minutos, pode voltar a falar no outro projeto, que tem mais 5 minutos, que são correlatos. Os projetos do governo, no que diz respeito ao reajuste, são muito correlatos. Então, sem prejuízo do debate, essa redução para 5 minutos. Por isso que eu acho que ela é importante. Líder do MDB, deputado Rodrigo Boquini. De acordo, presidente. Deputada Ana Campagnolo, PSL. Deputada Ana. Deputado Silvio. Sim, sim, concordo, presidente. Deputado Ivan. Fabiano Dalluz. De acordo. Clary Kennedy Nunes. Contra. Maioria absoluta também, então vamos reduzir para metade do tempo. Ordem do dia. Discussão e votação em primeiro... Primeiro turno. PLC 32.4, 2021. Autor governo do Estado. Regime de urgência. Cria o cargo de auditor estadual de finanças públicas no quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda. Estabelece outras providências. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência. Deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, os nobres colegas deputados. Senhor presidente, projeto de lei que cria 200 cargos de auditor estadual de finanças, projeto este totalmente descabido com a realidade que o povo catarinense está vivendo, com impacto financeiro de 7.662.000 reais, no qual quer migrar os contadores da Secretaria da Fazenda, que ganham hoje quase 24.000 reais, com verba indenizatória de 3.400 reais. Estou aqui com a contra-cheque de um dos servidores, no qual vai migrar, se assim aprovado, de acordo com o impacto, para 38.000 reais, totalmente fora de cabimento, no qual uma das maiores crises que nós estamos vivenciando, o Estado está arrecadando, está arrecadando, mas muitas pessoas que estão na base da pirâmide estão sendo prejudicadas. E agora o governo manda um mar de bondade, em detrimento do pagador de imposto, em detrimento, que a gente não sabe se essa arrecadação vai continuar desta maneira nos próximos anos. Nós sabemos que a crise é cíclica, nesse momento nós estamos em abundância financeira, no outro momento vai ter a crise. Um projeto totalmente inconstitucional, no qual a súmula vinculante 43 do STF é inconstitucional, toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público. Então, a gente não consegue entender o porquê que o governador manda um projeto desse para beneficiar o topo da pirâmide. R$ 24 mil, enquanto o aposentado ganha R$ 1.200. R$ 24 mil, mais R$ 3.400 de gratificação, enquanto o trabalhador está hoje num sol escaldante, viajando. Você, caminhoneiro, você que é profissional liberal, que muitas vezes eu recebo aqui os relatos de pessoas que não conseguem mais trabalhar porque estão com dor, não estão aposentadas e vão sobreviver como? E, de repente, do nada, o governador do Estado manda um projeto desse, sem cabimento, um projeto desse descabido para cá, para quem te venha aprovar, não deveria nem ter passado nas comissões, passou sem o meu aval e sem também o meu silêncio. Então, eu voto contra esse PLC que não tem nenhum tipo de lógica. Nós, deputados, que hoje nós, se assim aprovar, estamos sancelando um efeito manada lá para frente de destruir a economia, não ter mais recursos para fazer todas as estruturas que nós precisamos para o nosso Estado crescer e se desenvolver. Obrigado. Presidente. Para discutir a matéria com a palavra, questão de ordem. Questão de ordem. Deputado Bruno Souza, para discutir. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, para discussão. Antes, eu ouço questão de ordem, mas o senhor levantou a mão para discutir. Questão de ordem, deputado Bruno Souza. Presidente, eu quero fazer um requerimento e, se for possível ser atendido, eu lhe agradeço. Até por conta de como foi tudo construído, nesse atropelo e pressa. A ordem do dia que eu tinha até agora estava com outros projetos antes deste. E eu pretendia ainda conversar com algumas pessoas que queriam falar comigo sobre este projeto, me dar explicações. Eu não sei se há como solicitar isso, fazer um requerimento para inversão de pauta. Porque a ordem do dia que eu tinha, até 20 minutos atrás, meia hora atrás, não era essa a ordem que eu tinha. Então, eu fui pego até um pouco desprevenido. Eu queria fazer um requerimento ao plenário para tentar fazer uma inversão de pauta, porque eu realmente pretendia ainda conversar com algumas pessoas para tentar entender detalhes deste projeto. Presidente, para discutir o requerimento do deputado Bruno. Para discutir o requerimento, com a palavra do deputado... O deputado Bruno está correto, até porque, na ordem que está, a gente vai votar um projeto que estabelece 14% de reajuste antes de apreciar o que concede quase 9%. Então, eu concordo com o deputado Bruno, peço para todos os deputados se atentarem ao requerimento que o deputado Bruno fez, para que a gente possa estabelecer uma ordem de apreciação cronológica, lógica aqui, nessa sessão, que realmente está com uma pauta bem cheia e a gente tem que manter a lógica no sentido. Então, eu concordo com o deputado Bruno e peço para que os demais acompanhem o requerimento do deputado Bruno. Na verdade, nós temos duas alterações somente. Esse IPL32 passou a ser o primeiro da lista e um veto, se não me falha a memória, segundo orientações, foi para o último da pauta. É que, presidente, eu me preparei e estava organizando para discutir na hora em que foi encaminhada, houve essa alteração, peço para que puder, não há prejuízo nenhum à votação, será votado hoje, peço essa gentileza ao presidente, à mesa, para que possam atender esse requerimento. Nós estamos já em discussão da matéria, mas aqui o acordo de líderes sempre foi soberano. Se fosse fazer valer o regimento, nós estamos já em discussão. Mas consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção de fazer essa alteração. Senhor presidente. Quem chamou, por gentileza? Foi eu, senhor presidente. Deputado Sopéus. Senhor presidente, senhor deputado, O deputado Bruno pede inversão da pauta do projeto de lei 0019.7, não é? Isso? 0032.4. Deputado Sopéus. Não é? 32, 30, desculpe, 32.4. Se houver inversão de pauta desse projeto, eu também queria fazer o encaminhamento de fazendo inversão de pauta também o 19.7. Presente. Que é dos auditores fiscais. Nós não temos que votar todos, né? Está fazendo inversão de pauta que cria os cargos de auditor estadual de finanças. É isso que o deputado Bruno pede, não? Não, eu só peço para que seja retomada a ordem do dia que foi publicada, meia hora atrás, só isso, presidente. É só fazer uma inversão, porque não era essa a ordem, não era essa a ordem de votação. Então, nós chegamos aqui, essa foi mudada agora, há poucos minutos atrás. Só peço para que seja retomada a original. Gente, meu Deus, não estou fazendo nenhum pedido absurdo aqui, não é nada demais. É uma inversão de pauta, vai ser votado hoje. Na verdade, foi na reformulação, deputado Bruno, porque entraram vários projetos, e aí a equipe técnica, a ordem, reformular, não priorizou nenhum deles, simplesmente reeditou uma ordem aqui de votação, mas eu estou escutando, senhores líderes, sobre isso. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Presidente, nós temos que votar todos eles. Está aqui a folha, o papel, a ordem, toca o barco e vamos embora. Justamente por isso, se não tem problema, qual o problema de inverter? Não tem nenhum, absolutamente nenhum problema de inverter. Consulto, senhores líderes, para ver se fizemos essa inversão de pauta. MDB. Não tem objeção, presidente. PSL, deputada Ana. Nenhuma objeção, senhor presidente. Pode fazer como o deputado Bruno sugeriu. PSD. Sem objeção. PDT. Sem objeção. PP. Sem objeção, presidente. PL. Está fazendo um positivo lá na... Fabiano da Luz, Partido dos Trabalhadores. Por mim, segue a pauta. Eu não consigo fazer voltar a pauta anterior. Eu tenho que deixar isso claro para vocês, por quê? A pauta anterior não tem nem metade dos projetos que estão nessa pauta de agora. E, atendendo a vossa excelência, com acordo de liso, tenho que atender o requerimento do deputado Sopelso também. Eu acho que tem dois requerimentos, é isso que tem que analisar. PTB. Sem objeção. Ok, aprovado. Requerimento do deputado Sopelso também para a inversão de pauta. Deputado Sopelso, a vossa excelência pede a inversão da pauta de qual projeto? PLC 19? Se inverter a pauta do 32, inverte do 19, e depois voltam os dois na mesma ordem. Essa é a minha colocação. Perfeitamente. MTB. Concordo. PSL. De acordo. PSD. Sem objeção. PDT. PP. O nosso líder não está aqui, senhor presidente, mas, deputado Ivan, tem gente que já sabe a pauta, foi amplamente divulgada, tem gente vindo acompanhar a sessão, querendo acompanhar a sessão, sabendo que o projeto tal vai ser mais para o final, outro antecipado. Eu acho que nós estamos prejudicando a programação, inclusive, das pessoas que acompanham as votações, dos representantes, dos sindicatos, de todos. Porque nós vamos começar agora a pedir preferência de um, do outro, outro. Eu, particularmente, seria contra, mas a maioria já decidiu. Vossa excelência, defina. Fabinho da Luz. De acordo. PTB. Kennedy Nunes. De acordo. Ok. Por maioria, versão de pauta. Por hora, suspensa a discussão. Discussão e votação em primeiro turno. Sem deputado Marcos Vera. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nós temos uma pauta extensa, com possibilidade de incluirmos a LOA e a revisão do PPA, e o tempo vai passar e talvez possamos aí dar de entrar à noite. Eu quero fazer o requerimento e levar o conhecimento dos líderes, para haver concordância ou não, no seguinte sentido, presidente. Que o painel, que o regimento seja respeitado. Abre-se o painel para lei complementar e veto e o senhor faz a consulta nos demais projetos de lei ordinária, sem abertura de painel. Então, gostaria que o senhor levasse o conhecimento dos líderes e pegasse o ok ou não dos líderes, para poder cumprir o regimento nesse quesito. Abre-se o painel, lei complementar e veto e os demais é plenário. Negativo. Consulto, senhoras e senhores líderes, para o encaminhamento do requerimento do deputado Marcos Veira, MDB. Senhor presidente. Vossa Excelência. Todos os líderes entenderam o encaminhamento do requerimento do deputado Marcos Veira? Conforme o regimento interno. PLC. PLC e vetos. Painel, o restante segue o regimento. Quer dizer, obedeceu o regimento. Ok. Senhor presidente, eu quero discutir. Não, não, obedeceu o regimento. Senhor presidente. Eu concordo com o encaminhamento do deputado Marcos Veira. Só concordo que está com vergonha do seu voto. Senhor presidente, eu sou líder e eu quero discutir isso aqui. Isso é um absurdo, senhor presidente. Para discussar o requerimento, deputado Bruno Souza. Isso é um absurdo. Eu nunca vi uma coisa igual. Eu não tenho uma vida política tão longa como a do deputado Marcos Veira, mas eu nunca vi um encaminhamento igual. Eu tenho cinco anos na vida pública e eu nunca vi isso. Nós estamos votando tudo de maneira açodada, apressada, sem audiência pública, sem falar com a população, sem as entidades saberem o que está sendo votado. E agora a população não vai saber nem quem vota como. Isso é um absurdo. Eu repudio isso ter sido proposto aqui, Neto. Está errado isso. A população tem que saber como cada um aqui vota. Eu não tenho vergonha do meu voto. Eu não tenho vergonha do meu voto. Eu quero que vejam o meu voto. Eu quero que vejam. E a população tem que acompanhar. Eu repudio a mera proposta disso aqui. É uma falta de transparência absurdo com os sete milhões de catarinenses que mantém essa casa. Isso é um absurdo, essa proposta. E eu espero que os líderes não venham nessa direção. Senhor presidente, discussão pelo PL. Na verdade, o encaminhamento do deputado Marcos Vieiras foi só no sentido de ganhar tempo. Ninguém quer esconder voto. Ah, negativo. Encaminhamento pelo PL. A gente tem o tempo todo do mundo aqui. Até amanhã. Três dias eu passo aqui sentado aqui. Pelo PL, senhor. O que é isso? Para discutir com a palavra do líder do PL. Todos os votos do painel. Deputado Ivan Atos. Senhor presidente, o voto secreto que se quer aplicar aqui com requerimento do deputado Marco Vieira, não tem nem, nem devia ser analisado. O voto secreto já foi abolido nessa casa há muito tempo. Muito tempo. Nós, do PL, nós nos envergonhamos do voto que vamos colocar na tela. E se alguém se envergonha e quer esconder o seu voto, vai, sai daqui, né? Sai daqui. Isso aqui é para quem tem coragem, para quem tem personalidade, para quem não tem medo. Então, o PL se posiciona contra e todos os votos no painel, senhor presidente. Questão de ó, senhor presidente. Senhor presidente, senhor deputado. Marcos Vieira. Senhor presidente, senhor deputado. Infelizmente, o deputado Ivan Atos não era deputado quando esta casa aboliu o voto secreto. Faz muitos e muitos anos que não tem voto secreto. Ora, a votação nas comissões se dá, os a favores permanecem como se encontram e os contratos se manifestam. E o regimento interno diz exatamente isso. Nos projetos de lei ordinária é quem concorda permanece como se encontra e quem é o contrário se manifesta. Isso não é voto secreto. Isso é realmente a livre expressão do deputado. E essa é a proposta que eu quero, senhor presidente. É realmente fazer cumprir o regimento da casa. Mas no regimento também dá oportunidade a gente abrir o painel quando a gente quer. Eu quero discutir. O requerimento continua em discussão. Eu vou discutir. Uma palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, só a proposta já me ofende. E ofende qualquer pessoa que está aqui dentro, não só dentro desse plenário, quanto fora dele. Só essa proposta. Diante daquilo que nós passamos aqui ontem a tarde inteira aqui, discutindo voto por voto. Eu duvido, eu duvido que alguém de sangue consciência queira expor dessa forma, mas ainda já não chega o teor dos projetos. Já não chega o teor disso que a gente vai votar hoje à tarde aqui. Muitos deles com o meu voto negativo. E ainda por cima, agora, transformar isso aí numa forma de encobrir o posicionamento do deputado, eu já ouvi nessa casa aqui que aqui ninguém tem medo de internet. É para ter, sim. É para ter. Essa é a casa do povo e nós estamos julgando a transparência, que é das poucas coisas que não faltam ainda na política do cenário brasileiro no lixo. De forma alguma. Questão de ordem, senhor presidente. Eu estou percebendo de que nós vamos se estender nessa discussão e nós vamos cansar aí a beleza de todos. Então, esta presidência indefere o requerimento de sua excelência, deputado Marcos Vieira e segue o regimento. Qualquer deputado que exigir a votação em painel, eu atenderei o requerimento. É o artigo 256. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 20.0 2021, autor Tribunal de Justiça do Estado. Altera o parágrafo 2º do artigo 15 e o artigo 17 da lei complementar 367, de 7 de dezembro de 2006, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ficou em discussão? Não havendo quem queira discutir, é em votação. Peço que eu gostaria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. E aí Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Só para comunicar a quem está nos acompanhando, nós estamos votando o projeto de lei, aliás, um projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça que concede gratificação por produtividade aos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com uma estimativa de gasto anual de quase 15 milhões de reais. Consulto, senhoras e senhores deputados, se a todos exerceram o seu direito de voto. Deputada Paulinha, vossa excelência, quer exercer o direito de voto? Não sei se isso aí já está na liquidação. O juiz? Senhor presidente. Sim, deputado. Doutor Jacobalchini. Apenas para esclarecer, quando o presidente do Tribunal de Justiça esteve nessa casa, com os líderes, eu preciso informar. Essa gratificação é apenas, então, somente, quando o magistrado acumula duas varas, por exemplo. Tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público. Só nesse caso tem gratificação, não se estende para todos os magistrados. É só aquele juiz ou promotor que responda por mais de uma vara. Encerrada a votação com o resultado. 32 votos sim, 6 votos não, nenhuma abstenção está aprovada em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 21.1.2021, autor Tribunal de Contas do Estado. Altera a lei complementar 255, de 12 de janeiro de 2004, e adota outras providências, com a emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Quino de Nunes. Só para informar aos catarinenses também que esse projeto que vem do Tribunal de Contas incorpora as gratificações aos salários de aposentados dos conselheiros e funcionários, considerando o mérito dos percentuais percebidos pelo servidor nos últimos 24 meses de efetivo. O impacto dessa proposta ao Tribunal de Contas do Estado é de R$ 318 mil no ano. O que é o senhor Jorge, presidente? Questão de ordem, deputado Ivan Nats. É que na reunião de líderes, nós tínhamos conversado sobre uma proposta de excluir os aposentados desse benefício. Houve um acordo na reunião de líderes, inclusive nós conversamos sobre isso, e eu acredito que se foi conversado, foi consensuado. Eu consulto a vossa excelência se é emenda supressiva, dos aposentados foi apresentada. Esse tema, deputado, já foi discutido na comissão. Nós temos uma emenda substitutiva global. Nesse caso, eu teria que consultar o relator para ver se foi contemplado ou não. Quem foi relator desta matéria? Eu consulto, porque se houve um acordo de liderança para excluir os aposentados, nós precisamos saber disso para poder votar. Sr. Presidente. A palavra é o deputado Marcos Vieira. O Tribunal de Contas tem dois projetos de lei complementar tramitando esta Casa, o 021 e o 025. O 025 diz respeito aos conselheiros e o 021 diz respeito aos servidores inativos desta Casa, que estão fazendo uma readequação de uma gratificação. No acordo de líderes não houve acordo para fazer emenda supressiva. Simplesmente foi dada a explicação e as comissões aprovaram da forma como veio do Tribunal de Contas. Foi na forma original. Não, Sr. Presidente. Inclusive, teve uma fala do conselheiro aposentado, do presidente de esta Casa, o deputado Júlio Garcia, que se manifestou. Nós votamos, tem muito líder aqui, que era para apresentar uma meenda subjetiva global, excluindo os aposentados da gratificação. Porque não há razão nenhuma para o aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina receber gratificação, porque não está trabalhando. Vários líderes participaram da reunião. Sr. Presidente, continuo com explicação, Sr. Presidente. Não está se criando gratificação aos inativos, está se fazendo uma readequação. Uma readequação. E a gratificação que os conselheiros vão receber não é estendida aos inativos. O projeto é completamente diferente. Na verdade, estão incorporando aos salários essas gratificações. Fazendo uma readequação. A gratificação já existe. Já existe a gratificação. Mas que estão pagando para aposentado. Nós construímos uma... Olha, a matéria já foi superada nas comissões, mas nós estamos em discussão. Se você quer discutir a matéria, está com a palavra, deputado. Não, não, Sr. Presidente, é que... Abre o tempo. Abre o tempo para o deputado discutir a matéria. Pode abrir. Nós conversamos sobre isso na reunião de líderes. Esse é o problema do atropelo. Os deputados estão votando aqui pela emenda, sem saber o que está acontecendo. Nós conversamos um monte de coisa na reunião de líderes, acertamos, acertamos os projetos que vinham para cá e agora a gente não sabe nem o que está votando. Não foi feito a acordo. Isso é um... Não foi feito a acordo. Não foi feito a acordo. Não tem justificativa para isso. Não tem nem a emenda do projeto. Então, fica difícil. Nós conversamos a reunião de líderes. O que for para aposentados será excluído. Será apresentada uma emenda expositiva global de líderes para excluir o direito para os aposentados. Porque não tem lógica nenhuma o contribuinte de Santa Catarina trabalhar para dar gratificação para membro do Tribunal de Contas que está aposentado em casa, meu Deus do céu. Os caras que já ganham salários acima da média, já ganham teto constitucional. Então, os líderes consensuaram sobre isso. E a emenda não foi apresentada. Daí, porra, o deputado Marco Vieira sempre fala aqui que acordo de líder tem que ser cumprido. Essa é a tese da nossa casa. Deputado Ivan, não ouve acordo de líder nesse sentido. Deputado Marco Vieira, Vossa Excelência, eu vou abrir o prazo para Vossa Excelência fazer a manifestação e discussão da matéria. Eu estou... Para concluir, deputado Marco... Não, eu estou concluindo, Sr. Presidente. A gente já começa no segundo projeto mal. No segundo projeto que a gente está votando aqui, já está mal. Os deputados não sabem o que estão fazendo. Com todo respeito, os deputados não sabem o que estão fazendo. Nós vamos dar gratificação de quase 300 mil reais mês para a gente que está aposentado, pelo amor de Deus. Por isso que a gente consensuou na Reino de Londres a liderança de tirar. Então, não dá nem para achar o texto aqui no computador. Só votar 40 projetos de lei no último dia, de impacto de 1,5 bi, ou se olhar o ano de 2016, quase 3 bilhões de reais. Isso é... Acho que até foi um despreparo do governo, Sr. Presidente. Um despreparo do governo. Coloca os deputados numa situação constrangedora. Nós vamos ser acusados aqui de dar gratificação para quem está aposentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Não dá para ser. Participou tinha matéria com a palavra do deputado Marcos Zera. Sr. Presidente, eu estava presente na reunião e quero aqui, com toda a vênia, discordar do deputado Ivan Nath. Esse projeto de lei prevê simplesmente uma readequação de uma gratificação que os inativos do Tribunal de Contas já percebem. É uma readequação. Não é gratificação nova. E a repercussão não é 318 mil reais por mês, é 308 mil no ano. Então, Sr. Presidente, no acordo de livros que eu participei, não foi determinada nenhuma emenda supressiva nesse sentido. Não havendo mais para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. O que nós estamos votando é a gratificação prevista nesse artigo integrará os proventos de aposentadoria dos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas, como vantagem pessoal nominalmente identificável, calculada com base na média percentual percebidos pelos servidores nos últimos 24 meses. Então, o que nós estamos fazendo é incorporar uma gratificação de 300 mil reais ao ano, enquanto o trabalhador recebe um salário mínimo. que mundo nós estamos, que matrix nós estamos vivendo. Eu não consigo compreender isso, sabe, projetos descabidos da nossa realidade. O topo da pirâmide cada vez mais e mais e mais e a base sofrendo. Quantos suicídios estão acontecendo porque o pessoal não tem dinheiro, não tem trabalho. As pessoas com 50 anos não conseguem mais trabalhar. Na minha cidade o que aumentou de gente pedindo, na sinaleira, pai, mãe de família, quantas pessoas levando um carrinho de 200, 300 quilos nas costas, subindo o morro, descendo o morro. Eu não estou conseguindo compreender onde nós estamos vivendo. Nós somos aqui passageiros, nós vamos acabar com o Estado. E daí para fazer as obras públicas, para melhorar a educação, tem um monte de servidor aqui que quer uma gratificação que não chega nem perto dessas que nós estamos votando. e a gente está tirando o direito das pessoas. Foi votada uma reforma da Previdência de 14% do aposentado, de quem ganha menos de 6 mil, acima de 1.200. 14% do aposentado. Quando chega eu na rua, me pergunto, ah, você votou? Eu falo, não, eu votei contra, porque agora não estou conseguindo nem pagar o meu medicamento. Então, eu voto contra, com todo o respeito ao Tribunal de Contas, com todo o respeito às entidades, sabe, pelo que representam, pelo que lutam, pelo que fazem, pelo... Mas não é um voto contra pessoas, mas um voto contra um projeto que não pode ser apresentado nesse momento, no meu ponto de vista. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto pela bancada do PTB, com a palavra do deputado Quirante Nunes. Só para resumir, todos os penduricalhos de gratificação estão sendo incorporados ao salário, com média dos últimos 24 meses para o resto da vida. Obrigado. 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 Consulto, senhores e senhoras deputados, setor de exercício, seu direito de voto, deputado mais queira. Com 40 deputados votando, encerrada a votação com o resultado. 32 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção está aprovada em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 22.2-2021, autor Ministério Público, extingue e cria promotorias de justiça, transforma cargos de promotor de justiça e cria cargo de assistente de promotoria na estrutura orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, alterando a lei complementar 715-2018 e a lei complementar 736-2019, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Só para explicar aos catarinenses que estão nos acompanhando, isso é um processo que o Ministério Público acaba fazendo da criação e da movimentação de promotorias. Isso é bom para a comunidade, portanto, terá o meu voto sim. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abre o painel, para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. 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 Encerrada a votação com o resultado. 39 votos sim, 1 voto não. Nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 23.3 de 2021, autora do Ministério Público, altera dispositivo da lei complementar 738 de 23 de janeiro de 2019, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhores, esse é o projeto que eu alertei na semana passada aqui, que não dá para entender muitas vezes. ele dá um terço de salário, do salário a mais de quem tiver mais função e a cada três dias um dia de férias. Então, quer dizer que quem tiver mais de uma função vai ganhar 33% a mais e vai trabalhar 33% a menos. não dá para entender. Meu voto será não. Encerrada a discussão. Em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Não vai ter. Vamos lá. Em votação, peço a assessoria que tu conheces e senhores deputados possam exercer seu identificar. Encerrada a votação, colho o resultado. 33 votos sim, 5 votos não, 2 abstenções. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 24.4 de 2021. Autor, Ministério Público, altera dispositivos relacionados à promoção por aperfeiçoamento na lei complementar nº 736, de 15 de janeiro de 2019, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. Encerrada a votação, colho o resultado. 36 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 25.5 de 2021. Autor, Governo do Estado e outros institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime da Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina e altera a lei complementar 661, de 2015 e a lei complementar 412, de 2008, com emenda modificativa e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. É em discussão? Presidente, questão de ordem. Tem alguns destaques aí, não é? Na sequência ao projeto, deputado. Nós temos dois destaques. PLC 25.5, deputado Kennedy. Presidente. Para discutir com a palavra o deputado Rodrigo Bobocchini. Nós vamos votar o projeto da Previdência Complementar. Só para ficar bem claro. Migração. A migração para a Previdência Complementar. Houve uma deliberação anterior e, por conta de uma possibilidade, a interpretação foi de que estávamos votando a aposentadoria para os deputados. Deputado presidente desta casa, Mauro de Nadal, ao assumir o governo, para fulminar com qualquer possibilidade de alguém eventualmente pudesse construir este raciocínio, e encaminhou novamente este projeto à casa, excluindo, excluindo aquele dispositivo, aquela talvez pegadinha. Então, nós estamos votando hoje a Previdência Complementar para servidores efetivos. sem qualquer possibilidade de que o deputado venha, não ter aposentadoria especial, como se sugeriu lá atrás, ter Previdência Complementar. Então, só para clarear o que significa este projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Maurício Cudilarque. Senhor presidente, senhores deputados, eu vejo este projeto como muito importante para vários segmentos do serviço público, especialmente para o IGP, na área da segurança pública e a polícia civil. As alterações que nós fizemos na legislação previdenciária, limitaram as aposentadorias agora ao teto da Previdência Social, ou seja, em torno de R$ 6.300. E aqueles que têm uma remuneração maior e que quiserem contribuir para optar pela Previdência Complementar do Estado, têm que ter este direito. É uma Previdência que eu entendo, e assim o servidor entende, com garantia do Estado, não é uma Previdência. Mais 30 segundos, deputados. Mais um minuto. É uma Previdência com garantia do Estado. Então, é um avanço, foi um duro golpe aos servidores a questão da Previdência, mas esse aí vem a permitir que eles possam fazer a opção, a contribuição com contrapartida do Estado para terem aposentadoria próximo ao seu valor real de remuneração. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abriu o painel, para que o senhor e o senhor e os deputados possam exercer seu direito de voto, para encaminhamento de voto, com a palavra do deputado Kennedy Nunes. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Tem muita gente aqui na rede social pedindo para que, ao abrir o painel, a TVA possa mostrar e filmar o painel para que as pessoas que estão fora possam acompanhar a votação dos deputados aqui. Obrigado. 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 Encerrada a votação, coelho o resultado. 35 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Temos dois destaques a este projeto. O primeiro deles, de autoria do deputado Bruno Souza, Com amparo no artigo 234 do regimento interno, requer a vossa excelência a votação em separado da emenda apresentada ao PLC 25.5 de 2021, de folhas 22 a 24, conforme o processo digital de autoria do deputado Bruno Souza. Trata-se de emenda modificativa ao artigo 11, que limita as reuniões ordinárias dos conselhos deliberativos e fiscal a quatro ordinários por ano, por inspiração de outros conselhos previdenciários e limita a remuneração a um jetom por mês em caso de reuniões extraordinárias. A rejeição da emenda, por sua vez, cedeu de forma genérica, sem tratar dos fundamentos apresentados ao requerimento que acompanha a assinatura de mais três deputados. Em discussão. Uma palavra ao autor, deputado Bruno Souza. Presidente, eu votei contrário ao projeto porque, na minha opinião, ele veio recheado de jabutis e matérias que são estranhas ao tema do regime complementar, regime próprio complementar. Veio diversas matérias que não são naturais do projeto. Uma matéria que, sim, é natural, e eu peço aqui para que os deputados possam me acompanhar, é uma... eu estudei muito os regimes complementares que existem em Brasil afora, os regulados pela CVM, e nós aqui estamos fazendo uma coisa diferente de todos os outros regimes complementares. Nós estamos instituindo uma remuneração para os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal. Nós estamos estabelecendo uma remuneração mensal para eles. Hoje, a remuneração é por jeton, limitado a quatro reuniões anuais. Acima disso, o sujeito não vai ganhar de novo o que já ganhou. Agora, nós teremos uma nova remuneração mensal para participar de um Conselho Deliberativo que trata da previdência complementar deles mesmo, da pessoa que é beneficiada. Então, não faz muito sentido para a saúde financeira do próprio servidor, não faz sentido para a pensão do próprio servidor, não faz sentido para garantir que lá na frente o servidor vá ter a remuneração, nós começarmos a criar esse tipo de remuneração que não existe em outros regimes complementares. Repito, não é comum esse tipo de remuneração mensal para Conselho Deliberativo. Não é comum isso, não é comum. E agora vai começar a ser. Pelo próprio servidor que vai depois usufruir os benefícios, nós precisamos pensar muito bem no que nós estamos fazendo aqui. Por isso, eu fiz uma emenda justamente para continuar como está hoje. para continuar como está hoje, ganhando quatro, ganhando por quatro reuniões, quatro reuniões ordinárias. Se fizer mais uma reunião, e olha, não é reunião toda semana, não, não é isso, é uma por mês de olhe lá quando tem, não é assim. É uma a cada bimestre, a cada trimestre. E agora nós estamos criando uma remuneração mensal que é paga pelo servidor. É paga com o dinheiro do servidor. O servidor aporta dinheiro lá e vai ser paga com o dinheiro dele. Por isso, eu peço aos deputados para que me acompanhem, para que a gente consiga manter do jeito que estava, sem essa alteração, sem a criação desses cargos remunerados mensalmente. É o meu pedido, é a minha emenda. E eu peço, não alterem nada o plano do governo, não alterem nada o que o governo quer, nada disso. Eu apenas quero que não seja tirado dinheiro do servidor que aporta dinheiro no regime complementar para pagar salários mensais que não são comuns para esse tipo de conselho deliberativo. Apenas isso. Para discutir com a palavra o deputado João Amin. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Eu estava querendo escolher o melhor momento para começar a falar aqui, e eu acho que esse é o melhor momento. A gente acabou de aprovar a Previdência no Estado de Santa Catarina. É a segunda votação da Previdência no mesmo ano. Dessa vez, como já foi falado anteriormente, não se há possibilidade de deputado, comissionados, de diversos órgãos aderirem. Vários outros órgãos, vários outros comissionados poderiam aderir naquela que a gente não aprovou há dois, três meses atrás. A carta de adesão de alguns órgãos já estava pronta. A possibilidade era, sim, real. Era cronológica. Era sequencial. A gente iria aprovar, e não aprovou, por causa de um voto. Praticamente, quase foi chamado VAR aqui, porque o presidente da casa quis votar depois da abertura do painel, e agora a gente está votando uma Previdência que resume muito bem o que está acontecendo aqui nos últimos três meses. É projeto de Previdência sem audiência pública. É mais salário no final do mês para o professor que não está na sala de aula, foi aprovado ontem na comissão. É salário a mais para policial penal que não está lá na penitenciária, foi aprovado ontem, provavelmente vai ser aprovado daqui a pouco aqui, e diversas outras matérias com decisão contrária do TCE, do TJ, do STJ. Esse projeto que o Bruno Souza acabou de pedir para passar para depois, para mudar a ordem, isso tem súmula vinculante, contrária. É um absurdo. E o que está acontecendo há dois, três meses aqui? A maioria dos deputados com uma base consolidada do governo vem fazendo esses absurdos. Eu vou destacar um que daqui a pouco eu vou me aprofundar. Gratificação, salário a mais, para sempre, não é por um ano, não é por um mandato, não é por um governo, para sempre, para o professor que sair da sala de aula, a função mais nobre que existe, e ir para cargo político, função gratificada, político não, para quem for fazer politicagem, para quem for se filiar num partido, pedir voto para alguém. Ontem eu discuti na hora errada isso, e como se isso fosse um absurdo, eu vou saber, não tinha conhecimento do parecer complementar com antecedência, não prestei atenção na discussão, talvez. E, algumas coisas, que bom, que já foram barradas ontem. Algumas coisas já foram barradas ontem. Por exemplo, o absurdo de 31%, que inicialmente era 44%, para os salários de defensores públicos, que passaram no concurso para oito, já foram para 22% e iam ganhar quase 30%. Com certeza na legislatura que venham pedir o teto. Então, é isso que está acontecendo aqui hoje. Eu poderia até iniciar essa fala muito melhor, lendo os quatro primeiros parágrafos, não tirar os dez minutos, não dá para ler o artigo todo, o editorial do Notícias do Dia de hoje, que quatro primeiros parágrafos resumem muito bem o que está acontecendo aqui. Arrogância, prepotência, boçalidade, falta de conhecimento e o pior, vai ter que ser muito corajoso a pessoa, o homem ou a mulher, que for governador do Estado de Santa Catarina daqui a três anos. Tem que ser muito corajoso, porque a economia é cíclica. Essa abundância que a gente está vivendo com pics, com jantar, com etc, não vai durar para sempre. Experimenta, experimenta daqui a pouco falar em tirar. É impossível, é impossível. E outra coisa, professor fora da sala de aula ganhando mais, pode 39 deputados falar aqui por horas que não vão me mudar. É uma, é uma, é uma berração isso, é que nem o policial que ganha mais abrindo o portão em vez do que aquele que está lá tomando bala. Sabe, então é um absurdo isso que vai acontecer. E como me tiraram os 10 minutos, eu vou ter que discutir em partes, respeitosamente, mas não concordando com várias aberrações. mais 30 segundos, deputados. Obrigado, presidente. E várias aberrações que a gente vem presenciando nesse ano aqui. É uma afronta à justiça, afronta os órgãos técnicos, tá, é artigo absurdo, é projeto absurdo, é emenda absurda, e jabuti, olha, a gente está ofendendo os jabutis, dizendo que esses projetos aí tem jabuti dentro. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel porque os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, vota a favor da emenda, quem vota dois, rejeita a emenda. Presidente. Para encaminhamento de voto. Presidente. Deputado Zé Milton Schaefer. Tendo em vista que o projeto de previdência complementar dos servidores públicos de Santa Catarina foi amplamente debatido, inclusive com os servidores que atendem à solicitação da Polícia Civil e diversos outros segmentos, eu peço voto dois, rejeição ou a emenda? Tem encaminhamento, presidente. Tem encaminhamento de voto com a palavra do deputado Bruno Souza. Eu realmente não vi esse amplamente discutido em lugar nenhum, deve ter sido em algum lugar que não nos convidaram e que nós não ficamos sabendo. para não tirar dinheiro do servidor para pagar remuneração para conselho deliberativo, eu peço o voto um. PTB encaminha voto um. Senhor presidente, PSDB encaminha voto dois. consulta os senhores deputados, setor de exercício de direito de voto. Encerrada a votação, colhe o resultado. 8 votos sim, 32 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitada, rejeitado o pedido de destaque. Mais um pedido de destaque de autoria do deputado Bruno Souza e outros com amparo no artigo 234, o regimento interno requer a vossa excelência votação em separado da emenda apresentada ao PLC 25.5 2021, de folhas 2830, conforme processo digital de autoria do deputado Bruno Souza. Trata-se de emenda supressiva ao artigo 17, o qual permite aos órgãos e poderes a análise e concessão da pensão por morte, o que pode levar a uma análise menos criteriosa do benefício, sendo, portanto, prejudicial ao sistema previdenciário. A rejeição da emenda, por sua vez, cedeu de forma genérica, sem tratar dos fundamentos apresentados. Acompanho, deputado Bruno Souza, mais três deputados em discussão. Com a palavra o autor, deputado Bruno. Senhor presidente, essa emenda muito me preocupa, porque, novamente, pode causar grande mal ao sistema previdenciário, agora o sistema previdenciário próprio, o RPPS, porque nós estamos tirando do IPREV, que é o órgão criado justamente para fazer a gestão das previdências que estão conectadas ao RPPS, nós estamos tirando do IPREV e levando para cada um dos poderes a definição sobre a concessão da pensão. Isso pode causar um grande mal para o servidor do RPPS lá na frente, porque nós estamos tendo um órgão que é criado para isso, que deve ter, que tem os dados, a informação, a perícia técnica para isso, estamos tirando desse órgão e estamos levando para algum departamento ali no TJ, no Tribunal de Contas, aqui na Assembleia Legislativa. Está errado, está errado, está errado. e não é apenas errado no mérito, é errado na técnica também, porque essa emenda não tem nada a ver com o regime complementar, nada. Nós estamos aqui, esse artigo colocado pelo governo diz respeito ao RPPS e não ao RPC. Isso é o tradicional jabuti, dizem que jabuti não sobe em cima de poste, ou foi enchente ou foi alguém que colocou lá. Essa foi colocada aqui por quem? porque não diz respeito ao regime complementar, se o regime complementar foi amplamente discutido, ora, isso aqui não foi, isso aqui não foi, porque não se trata de regime complementar, nós estamos alterando aqui, é o regime próprio, é o RPPS, não é o regime complementar, isso aqui é uma emenda, isso aqui foi um artigo invasor ali, um artigo estranho, e novamente, para não causar mal ao seu próprio servidor, lá na frente, esse meu destaque precisa ser aprovado, não faz sentido tirar de quem sabe tenha competência, a experiência para fazer isso, tirarmos deles para prejudicar todo o sistema, encaminhando isso para qualquer lugar que nós nem sabemos onde vai. novamente, pela própria saúde financeira do RPPS, esse meu destaque deve ser aprovado, por respeito à emenda do projeto que se trata de regime complementar, e esse artigo que o governo colocou aqui é estranho, é um alienígena, não tem nada a ver, aprovem a minha, também o meu destaque, novamente, isso é um jabuti, o governo mandou um projeto para cá para tratar de regime complementar, no meio, encaminhou ali um jabuti sobre RPPS, que é outra coisa, por isso, em respeito ao servidor, eu peço, votem com a minha, com o meu destaque contrário ao texto original neste ponto, e novamente, se a preocupação do governo é com regime complementar, não se preocupa, esse artigo não muda nada no regime complementar, não muda nada, apenas tira um alienígena aqui, um extraterrestre desse projeto, apenas isso. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel, porque os senhores, senhores, deputados, possam exercer seu direito de voto, quem vota um, aprova o destaque, quem vota dois, rejeita. Peço de bem, encaminhar dois, senhor presidente. Peço de bem, encaminhar dois. Bem, encaminhar dois, devoto com a palavra o líder do governo, deputado José Milton Schaeffer. encaminhamos, pedimos voto dois também, tendo em vista de que todo o projeto já foi avaliado e os poderes terão independência, essa casa sabe disso. Então, para manter essa questão, eu peço voto dois. Voto dois, presidente. Encerrada a votação, colhe o resultado. Oito votos sim, 31 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitado o destaque. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 26.6.2021, autor Tribunal de Contas do Estado, altera a lei complementar 202 de 2000, com o fim de conferir verba de caráter eventual ou temporário aos conselheiros e conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado e adequar a concessão da verba de representação ao conselheiro vice-presidente e ao corredor geral com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público em discussão. Eu. Deputado Bruno, para discutir a matéria. Senhor presidente, isso aqui é mais uma daquelas coisas que estão colocando no final do ano, porque é ruim discutir isso com o tempo normal de tramitação, porque aí as pessoas vão perguntar o que é, do que se trata, quanto custa. Então é bom tramitar rápido para ninguém ver, passa logo para ninguém ver essa coisa feia aí que vão fazer. Por isso que estão tramitando dessa forma aqui. Isso aqui cria um vale enturrage, um vale viagem. Cria uma gratificação para todo mundo que acompanhar o presidente do tribunal em viagem aonde ele for. Aí cria, poxa, como viagem tem custo, como quem viaja junto vai ter gasto e tal. Vamos criar uma gratificação por viagem. É uma bonificação por viagem. É isso que a gente está criando aqui, um vale viagem. Um vale viagem para quem acompanhar o presidente do tribunal. Isso aqui é mais uma teta criada com o dinheiro do pagador de impostos catarinense. Isso aqui é um absurdo. Não tem como votar isso, como criar isso. Por isso que esse tipo de projeto mandam escondidinho no apagar das luzes na última sessão para criar essas coisas para a população não ver, não saber o que está sendo feito. Por isso se faz assim. Porque se for discutir isso aqui durante o ano, não vai passar. Sabe que não vai, porque a gente vai questionar, nós vamos levantar aqui a pauta. Aí passa rápido. Passa rápido e torce para os eleitores aqui que não estão vendo isso, não saibam que foi votado isso. Por isso, meu voto é contrário. Para discutir com a palavra o deputado Cândido Nunes. Deputado Bruno, há se fosse um vale-viagem. Porque um vale-viagem não seria um terço do salário. O que nós vamos votar agora aqui é a mesma coisa do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Estamos criando uma possibilidade de cada conselheiro, ao assumir alguma presidência de que é serviço local lá. E temos aqui o deputado Júlio Garcia que foi daquele poder e sabe muito bem. Quando assumir algum tipo de presidência de serviço interno, só por ele assumir, deputado Adir, se ele vai ganhar um terço do salário a mais. 33% e olha que já se ganha 25 mil para mais. E os conselheiros substituto, ao assumirem também a questão da titularidade, também ganham um terço do salário, ao assumir as supervisões de ouvidoria e do Instituto de Contas. O valor deste rombo é em torno de quase 8 milhões de reais por ano. Há se fosse um vale-viagem. Não seria tão caro. Presidente. Para discutir com a palavra o deputado Sargento Lima. Eu fico me questionando aqui, estava pensando se realmente o deputado Bruno tem razão naquilo que ele fala quando ele disse que isso não seria aprovado aqui se fosse numa situação normal. Acredito até que seria. Porque da forma que ele estava inserido, escondido, camuflado, das coisas, como elas vêm entranhadas. e eu acredito até que seria. É um vale-viagem, sim, com a mais absoluta certeza. O problema é que esse vale-viagem é pago com o dinheiro do contribuinte. Ele é pago com aquela pequena parcela que você poderia economizar quando você trabalha suas contas diárias, mas não. Mas ele é subtraído através dos impostos. também regrado para outras coisas que estão entranhadas nesses projetos que nós vamos votar daqui para frente. Então, não sobrou muito para Natal, não sobrou muito para Ano Novo, porque nós precisamos bancar esses privilégios. Mas o fato de estar escondido não quer dizer que ele não possa ser revelado. E está sendo agora. Para o cidadão catarinense saber que realmente nós estamos fazendo isso. Aquele que acompanha, o presidente do tribunal, a caravana dele vai ser paga, deputado Lerste, com o dinheiro de quem está nos assistindo agora, do contribuinte. Então, eu acredito até que se fosse em épocas normais mesmo, não esse atropelo, esse absurdo que nós estamos fazendo aqui hoje, nós não, eu não, porque até agora com o meu voto contrário. eu estou bem tranquilo com isso, mas é isso que vai ser aprovado aqui. A que custo? A que se deve para fazer isso? A quem devo para votar dessa forma? Para votar contra aquilo que eu realmente acredito? Não dá. Não dá para votar por favorável a uma matéria dessa. Nunca. Nunca. Ela é imoral. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Peço que bem, caminha um, senhor presidente. O deputado já recebeu a excelência, quer exercer seu direito de voto? Cerrada a votação. Qual é o resultado? 28 votos sim, 9 votos não, 2 abstenções. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 28.8.2021. Autor, governo do Estado, regime de urgência, dispõe sobre a regularização dos serviços jurídicos das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo e estabelece outras providências, com emenda adjetiva e emenda modificativa e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, finança e tributação, trabalho e administração de serviço público. Em discussão. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Deputado João. Tem algum destaque para depois da discussão desse projeto? Não? 28 não tem destaque. Nós temos destaque para que os senhores e senhores deputados possam se programar no PLC 29.9 e nós temos um pedido de votação em separado no PLC 30.2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Sr. Presidente, PSDB vota 1. É a regularização da carreira dos advogados autáquicos e fundacionais. Pé ali, caminha. Voto 1, Sr. Presidente. PSDB também vota 1. Deputado Silvio, deputada Paulinha, vossas excelências querem exercer seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 36 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 29.9 de 2021, autor governo do Estado, regime de urgência. altera o artigo 10 da lei complementar 345 de 2006, que dispõe sobre o plano de carreiras dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, o 10, que estabelece outras providências para seres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, esse nós teremos depois se aprovado um pedido de destaque. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam ter seu direito de voto. PSDB encaminha 1, senhor presidente. Por ser a UDESC autônoma e se tratar de plano de carreira, o PTB encaminha 1. Encerrada a votação, colho o resultado. 39 votos sim, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário. Está aprovado em primeiro turno. Requerimento de destaque. Com a parma do artigo 234, o regimento interno da UDESC requer a votação em separado para a emenda modificativa folhas 52 e 53 dos autos, versão eletrônica, ao projeto de lei complementar 29 de 2021, que altera o artigo 10 da lei complementar 345 de 2006, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, estabelece outras providências. Assino pedido de destaque, deputada Luciana de Carminati e outros em discussão, requerimento, votação em destaque. Para discutir com a palavra, deputada Luciana de Carminati. Presidente, deputados e deputadas, quero também, da mesma forma, cumprimentar todos os servidores da nossa Universidade Pública Estadual de Santa Catarina, nossa UDESC, da mesma forma que eu cumprimento os servidores, toda a direção da nossa Universidade. Eu apresentei esse destaque porque já tínhamos apresentado também uma emenda, alterando o percentual de reajuste, nós estamos falando aqui de reajuste salarial, equivalente a 2016 até 2020. A matéria que foi enviada pelo Executivo, ela traz o valor do VRV, que é o valor referencial de vencimento, de R$ 447,11, perfazendo não o total das perdas salariais deste período, que é de R$ 23,76. O valor corresponde a R$ 18,26. Então, nós temos uma diferença do ponto de vista do restabelecimento da remuneração dos servidores dessa Universidade. Um valor bastante substancial, na medida em que passa de R$ 447,11, o valor referencial de vencimento, para R$ 477,11. Eu quero dizer que os aspectos financeiros e o impacto do ponto de vista da análise do limite prudencial e da lei de responsabilidade fiscal foram considerados. Nós estamos bem abaixo dos 75% do limite prudencial, se conceder R$ 23,76. E estamos também dentro das normas da Lei 345, de 2006. Eu quero destacar a importância de nós revermos este reajuste e, portanto, para que todos compreendam, primeiro nós votamos o projeto e depois os destaques. Então, portanto, agora estamos votando uma alteração em aspectos do projeto anterior, porque assim o regimento prevê. A minha emenda, portanto, ela é o resultado não do pedido da deputada Luciane, mas de um conselho universitário que representa todos os segmentos desta universidade. Esses segmentos são representados pelo conselho universitário. As planilhas foram analisadas e o reitor enviou ao executivo o percentual solicitado de 23,76. Então, nós não estamos aqui advogando por mera vontade, é porque tem uma construção. O conselho universitário deliberou, tem uma defasagem e tem caixa. Então, eu diria que não há arbitrariedades nesse campo. E mais, vamos lembrar que as universidades públicas brasileiras gozam do princípio da autonomia universitária, administrativa, didático, pedagógica. E em recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando também no trato do reajuste dos servidores de São Paulo, da Universidade de São Paulo, o tribunal deu ganho de causa por entender, sim, que a Universidade Paulista goza de autonomia, assim como as demais universidades. Então, essa matéria é como as demais matérias que nós tratamos aqui, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que são órgãos que gozam de autonomia financeira, fazem a gestão sobre o seu recurso. E a gente, normalmente, referendo o que vem. Agora, quando nós tratamos de uma instituição de ensino, a única pública em Santa Catarina, que tem um trabalho belíssimo e está se expandindo por todas as regiões, inclusive, nós protagonizamos a expansão em Chapecó e outras regiões. Temos aí o Laboratório do Leite, para inaugurar, deputado Fabiano, em Pinhalzinho. Temos o CAVE de Lages. Temos agora anúncio de expansão no Meio Oeste. Temos em outras regiões do norte do Estado. Ou seja, é a nossa universidade. Precisamos respeitar a autonomia... Mais 30 segundos, deputada. Ok, obrigada. Precisamos respeitar a autonomia da nossa universidade, porque é assim que se faz construção da ciência, da educação, do conhecimento. Quero, então, pedir aos deputados e deputadas que referendem a nossa emenda, que faz justiça e apenas convalida a decisão do Conselho Universitário dessa instituição. Obrigada. Pode discutir a matéria. Agora a palavra do deputado João Amin. O que a gente está presenciando na discussão do projeto da UDESC agora é realmente dois pesos e duas medidas. Fazendo um breve histórico, a Assembleia Legislativa deu reajuste de 11 mil reais para alunos, para os cadetes. 11 mil reais para estudar os cadetes. 11 mil reais. E na UDESC, nem a inflação está sendo reposta. A emenda da deputada Luciane, com todo o respeito, ela é totalmente inconstitucional. Não pode um parlamentar aumentar a despesa nem diminuir receita. Isso é a escola básica do parlamentar. Desde quando eu era vereador eu aprendi isso. Mas a intenção disso, mesmo não sendo da forma correta, é tentar, tentar fazer uma correção que não sei porquê que o governo não fez originalmente. Originalmente. era para ter vindo 23,76 para os servidores da UDESC. Por que essa diferenciação? O mesmo governo encaminhou um projeto, que daqui a pouco vai ser apreciado, para transformar contador em auditor. Não é uma mudança, mudança de nome. É um valor, é uma diferença grande. É uma diferença grande. Ontem, se não fosse a Comissão de Finanças, infelizmente na CCJ que eu faço parte, nós perdemos, os defensores iam passar de 22 para 29. E o governo concordou. O governo concordou. O governo concordou com aquilo. Que a Comissão de Finanças, que bom, que não concordou. Então é um governo só, com múltiplos pesos e múltiplas medidas, não é dois pesos e duas medidas, não. Da onde está partindo isso? A calculadora para uns funciona e para outros não. É o mesmo governo que aceita valorizar o professor que não vai estar na sala de aula e vai estar fazendo politicagem. É o mesmo governo que aceita o policial penal, que não vai estar lá no presídio, vai estar aqui na Assembleia ganhando quase 5 mil a mais. É o mesmo governo. Porque se o governo não concorda, há a base e há, inclusive, o líder do governo para discordar disso tudo. Olha, eu fico cada vez mais tranquilo, porque eu não concordei que o meu partido fizesse parte desse atual governo. 12 de janeiro de 2021, que no afogadilho, de um dia para o outro, tiveram que responder. Eu fico muito tranquilo, porque as consequências, que nem diria o Jack, o estripador, vêm sempre depois. E o que está acontecendo aqui, nesses últimos três meses, vai prejudicar muito um Estado que sempre foi referência política, política, administrativa e financeira, independente de partido. Santa Catarina sempre entrou por último na crise e, graças a Deus, sempre saiu depois. Sexta maior economia, oitavo Estado exportador. Sabe? Como, Fabiano? Sempre saiu primeiro. Obrigado. Sempre entrou por último numa crise e sempre saiu primeiro. Mas o que está acontecendo nesses últimos três, quatro meses, nesse pós-impeachment, é uma aberração. É uma aberração. Professor na sala de aula não precisa ficar, vai ganhar mais se for fazer política. Quer ver se assinar a ficha de partido? Policial penal, aqui na Assembleia, vai ganhar muito mais do que lá na penitenciária. penitenciária. É, uma lista de... É isso aqui, Ada. No próximo projeto, vota comigo. Se tu não sabe, que bom, eu vou discutir na próxima. Vota comigo, se estás achando isso um absurdo. Vamos falar para ti que vão equiparar, outros setores já ganham assim. Sempre tem um migué, um bom discurso. Mas isso, não serão 39 opiniões diferentes que vão me fazer não mudar de opinião. Eu vou dormir hoje com a consciência tranquila, se Deus quiser. Pode discutir a matéria com a palavra do deputado Valdir Cobochini. Esse projeto, em relação ao DESC, o governo encaminhou à Assembleia uma reposição de 14%. E um grupo de deputados que construíram a comissão especial solicitou ao Executivo que refizesse os cálculos, porque entendíamos a reposição devesse ser maior do que os 14%. Refeitos os cálculos, o governo reencaminhou, então, ou encaminhou um substitutivo global à sua proposta, atualizando para 18,26%. Isso em comum acordo, inclusive com a UDESC, e também porque a emenda, aliás, não só essa, como todas as demais emendas parlamentares que criem despesa por uma questão de coerência com esta e com as outras, a bancada do MDB vota 2. Senhor presidente. Vou discutir a matéria com a palavra do deputado Ivan Atz. A UDESC representa muito para os catarinenses e para Santa Catarina. E incentivar a produção de pesquisa, incentivar a carreira do servidor público da UDESC, incentivar a qualificação dos professores da UDESC, incentivar a ampliação do quadro da UDESC para o interior de Santa Catarina, para as regiões mais carentes, para aquelas que precisam de cursos, que atendem o pequeno produtor rural, que atendem o pequeno artesão, que atendem... Sabe, os cursos da UDESC são aqueles que as universidades de grande porte, as universidades financeiras não querem fazer. E a UDESC faz isso. A UDESC entrega para Santa Catarina uma universidade de qualidade. Eu tive o prazer de participar de pesquisas de doutorado dentro da UDESC. Espero um dia fazer o meu curso de doutorado lá na UDESC. E é uma grande oportunidade que a gente tem de corrigir uma injustiça. A emenda da deputada Carminati não é uma emenda da deputada Carminati. É uma emenda de todos aqueles que acreditam que se a gente valorizar mais o servidor público, o funcionário da UDESC, mais a gente vai receber em termos de pesquisa, em termos de investimento. E o deputado João Amin foi muito feliz, mas muito feliz mesmo. O trem da alegria está passando aqui. O trem da alegria, mas só passa para quem ganha mais. Só passa para quem vive no Palácio, quem está do lado do Palácio do Governo, quem está lá comendo e bebendo com o governador Carlos Moisés. É só para quem faz lobby, é só para quem tem influência aqui e ali. Para professor, o projeto, os interesses dos professores de Santa Catarina, tanto da UDESC, quanto dos servidores públicos, passam longe desse processo. O impacto dos projetos que vieram para cá, nem se sabe. Mais de 3 bilhões de reais, 2 bilhões e pouco, quase 3 bilhões de impacto nos próximos dois anos. E o professor? E a qualificação? E a valorização? E o incentivo? Onde fica nessa história? E o filho do produtor, o filho do trabalhador catarinense que vai frequentar a UDESC para poder ter o curso, para poder ter o seu diploma? Gente que não pode pagar nas universidades particulares. Por que a gente não pode dar uma parcela de contribuição para Santa Catarina, para a UDESC, para os servidores agora nesse momento? A gente faz tanta coisa aqui, faz tanta, é o trem da alegria aqui para os amigos do rei, o que para professora a gente não pode dar? Então, eu quero pedir para os colegas que acompanhem a emenda da deputada Carminati, porque não é uma emenda dela, não. É uma emenda de todos aqueles que acreditam que é preciso de uma vez por todas valorizar o professor, independente de onde ele esteja, na UDESC, na Universidade Federal, na Escola Pública Municipal, na Escola Pública Estadual, em todos os setores. Vamos ter a oportunidade de corrigir o que o governo não teve coragem de corrigir, porque não tem lobista, professor, para poder dar vantagem para eles dentro dos planos que o governo manda para cá. O governo só trabalha com lobista, com o jeito que está lá dentro do Palácio. Então, vamos aprovar a emenda da deputada Carminati para valorizar o professor de Santa Catarina. Pode discutir a matéria com a palavra do deputado da Paulinha. Senhor presidente, eu primeiro quero deixar aqui um depoimento. Eu preciso dizer que eu acho absolutamente justa e honrosa a emenda da deputada Luciane e o pedido formulado pelos funcionários da UDESC. Até porque houve um órgão que aprovou esse reajuste na ordem de 23%. Todos os reajustes que foram encaminhados pela UDESC, historicamente, pelo consumo, sempre foram respeitados. A UDESC tem o seu orçamento próprio. E eu não discuto isso. Eu concordo muito contigo, Luciane, concordo muito com a tua emenda, concordo com a pauta apreciada, mas também a gente tem uma circunstância a ver que a possibilidade efetiva de o governo amparar uma proposta como esta pela questão de discussão que se pode se gerar em torno dela pelo vício de iniciativa. E é uma questão, é um drama de consciência, porque ao tempo que eu penso que ajusta a matéria, eu vejo dificuldade em aprovar a tua emenda pelas razões que estão expostas aí, porque o orçamento público do Estado ele é conduzido pelo Poder Executivo. Mas eu queria de todo modo deixar a minha manifestação de apreço ao UDESC, a todos os seus servidores, e dizer que de outras formas e das medidas que a gente puder, a gente vai tentar também argumentar com o governo para que essa valorização chegue no limite, no tamanho o que os servidores merecem. Pode discutir a matéria com a palavra o deputado José Milton Schaefer. De maneira bem breve, presidente, apenas colocar que falar da UDESC é falar de um case de sucesso da educação catarinense. Uma universidade que está em todo o Estado, um ensino gratuito de alta qualidade, profissionais qualificados. Disso não podemos discutir e todos aqui somos a favor. O que ocorreu é que o projeto que chegou para cá com 14% acabou sendo negociado com o governo para 18,26% de reajuste inflacionário. É o mesmo valor que tem sido colocado na base de outras categorias, da própria educação do Estado e outras de 2016, 2017 até 2020. Então, o que está se fazendo aqui é uma reposição inflacionária. E todos nós sabemos e também os professores da UDESC sabem que o parlamento tem o poder de fazer o que ele fez, deputado Cobalchini. E lá no governo diz, olha, o reajuste não é 14, é 18, é 18, tanto. Tem que ser nesse tamanho. O projeto veio de lá com esse número. Agora, nós não podemos, infelizmente, a boa intenção da deputada Luciane, mas nós não podemos, sobre risco de inconstitucionalidade, aprovar a emenda da deputada Luciane, porque pode acontecer que em janeiro o funcionário da UDESC não receba nenhum aumento, porque nós aprovamos uma lei aqui que não é constitucional. O parlamentar não pode aumentar o valor dos projetos em reajuste salarial, nem 0,5%. Então, infelizmente, não é que não mereçam, é que nós não temos questões legais para isso. Esse número de 18,26% foi conversado, foi negociado com o governo, é o mesmo patamar que tem sido dado para outras categorias aqui. E seguimos, enquanto Assembleia Legislativa, à disposição da nossa universidade para construir outros projetos. Mas, infelizmente, o destaque aqui apresentado da emenda é que ele não pode ser aprovado, sob pena, de amanhã a gente não conseguir fazer o reajuste dos funcionários da UDESC. E se nós estamos votando isso hoje, é porque a gestão do Estado, não só esse, mas tantos outros projetos de reajuste salarial, é porque o governo do Estado fez o dever de casa, economizou e agora pode estar reajustando, não só o da UDESC, mas da educação, da segurança pública, de todas as secretarias do Estado. Eu acho que esse é um governo que tem ouvido a Assembleia e as bases e merece o respeito de todos nós. Mas quero aqui para concluir, deputado. Quero aqui em nome da legalidade também de que em janeiro cada funcionário da UDESC possa ter direito a receber o seu reajuste, pedir o voto 2 à rejeição à emenda. Eu gostaria que fosse transcrito em ata o que o líder do governo acabou de falar. Legalidade. Não pode um parlamentar aumentar salário de ninguém ou não. O líder do governo acabou de falar isso e eu quero que seja transcrito em ata, porque o próximo projeto eu vou discutir com base no que o líder do governo acabou de falar. Que seja transcrito em ata. Não pode um parlamentar a aumentar salário de ninguém. Isso o líder do governo acabou de falar. Todas as falas constam em ata, deputado João. Para discutir a matéria com a palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, bem isso, bem isso. Quando o líder de governo disse que corre o risco de em janeiro o servidor da UDESC não receber porque é inconstitucional. eu gostaria que tudo aquilo que fosse inconstitucional que vai ser votado nessa casa em janeiro não recebesse. Uma hora dessa nós já estaríamos em casa. Só isso. Uma hora dessa nós já estaríamos em casa. Eu estou tentando buscar razão nisso aqui. Eu não sei qual é o efeito de quem fuma maconha, mas deve ser com algo parecido com o que eu estou vendo aqui. o próximo projeto que nós vamos votar trata exclusivamente disso. E nós vamos discutir o próximo. Eu estou aguardando ele. Foi tirado de primeiro da pauta e eu estou esperando ele. Gostaria mesmo que em janeiro não fossem pagas as matérias inconstitucionais que nós vamos votar aqui hoje. Matérias essas com contrariedade de suma do STF, que até o protocolo dela é inconstitucional. isso que eu estou esperando aqui. Até o código de barra é inconstitucional do que foi protocolado nessa casa. Então eu estou aguardando isso para a próxima votação. Não ouvindo mais quem queira discutir em votação. Quem vota um, aprova o destaque. Quem vota dois, rejeita o destaque. Peço a assessoria que abra o painel porque os senhores e os senhores deputados possam descer seu direito de voto. Presidente, encaminhe o voto dois. Encaminhe o voto do governo, voto dois. presidente, autonomia da UDESC pede voto um. Senhor presidente, PSDB encaminhe dois. PSDB dois, PTB um. MDB dois. MDB dois. MDB dois. O. 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 Obrigado. Encerrada a votação, colho o resultado. 11 votos sim, 29 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitado o pedido de destaque. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 30.2-2021. Autor, mesa diretora, altera a resolução 1 de 2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Exativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. E a resolução 2 de 2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal do plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Exativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, bem como dispõe sobre as recomposições salariais aos servidores da Alesc e estabelece outras providências, com uma emenda substitutiva global e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, salientando vossas excelências, que nós temos um requerimento para votação em separado. Assim que aprovar a matéria, se acaso aprovar, nós votaremos o pedido de votação em separado de um artigo. Em discussão, para discutir com a palavra a deputado, na sequência, a deputado Kennedy Nunes. Bom, eu quero começar a minha fala repetindo o que o líder do governo acabou de falar na discussão anterior do projeto da UDESC, que não pode um parlamentar, naquele caso ali era a deputada Luciana Carminati, que tinha apresentado uma emenda, não pode um parlamentar aumentar a despesa, diminuir receita, dar uma contribuição, um salário, uma equiparação, o que for. A consequência, e o resumo é rápido, o policial penal está lá exercendo a sua função, ele vai vir aqui para a Assembleia, ele vai ganhar R$ 4.514,00 a mais, só isso, resumindo. Ou seja, não pode, não pode, não pode um parlamentar propor isso, eu tenho o maior respeito, carinho, já conversei com o deputado Marcos Veira sobre esse assunto, discutimos ontem na comissão mista, mas não tem como. Também gostaria, e antes da gente se eleger, para qualquer cargo, a gente é movido a sonhos, a gente tem um sonho de fazer um monte de coisa, quando chega, quando toma posse, depois a gente vê que não pode um monte de coisa, e isso é uma das coisas que não pode um parlamentar fazer. A gente está aqui, e eu não vou votar contra o projeto, o projeto, ele, se eu fosse resumir o projeto aqui, eu iria resumir em oito tópicos, né, de situações, questão inflacionária, etc. Eu não vou votar contra os funcionários da Assembleia Legislativa, ou qualquer outra pessoa que se sentisse prejudicada com quem vai votar contra, por causa de uma emenda do parlamentar, mas eu já estou anunciando e pedindo para que os parlamentares sigam o líder do governo. Não precisa seguir o João Amin, segue o líder do governo, ele acabou de dizer que é ilegal. Se não concorda, se não gosta de mim, sei lá, se eu falo demais, se eu sou cri-cri, não sei. Então não concorda comigo, concorda com o líder do governo, está transcrito em ata, é só pegar o vídeo de três minutos atrás, é só pegar a ata dessa sessão, está lá, legalidade foi o assunto, e ele discutiu perfeitamente sobre a matéria. Por quê? Porque eu sou um policial penal. Por que eu vou querer ficar lá na penitenciária? Se aqui na Assembleia eu vou ganhar mais, para que eu vou ficar lá? Assim como o professor que daqui a pouco se aprovar aqui na Assembleia não vai precisar dar aula para receber uma gratificação, uma função gratificada, é a mesma coisa. São duas, eu quero dizer aqui que eu respeito muito, professor, sou neto de professora, ex-diretora de escola, minha avó Pepe. Tenho muito respeito pelos professores, carinho, admiração, tenho muito respeito pelos policiais penais, que exercem uma função muito complexa, difícil e importante para o nosso Estado. Quero dizer que há três meses atrás a gente votou aqui um projeto que diziam que se não aprovasse o sistema ia entrar em caos e não entrou, não entrou. Então eu tenho muito respeito pelos policiais penais, como tenho por outras muitas e tantas grandes profissões. Mas isso é um absurdo, isso é um absurdo. O cara que está lá na ponta, está lá num presídio, não vai mais querer ficar lá, ele vai querer vir aqui para a Assembleia. Isso é desvalorizar a carreira. Isso é não incentivar o exercício da profissão na ponta. E isso é ilegal, como disse agora há pouco o líder do governo. Para discutir com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Só para quem está acompanhando, aliás, nós estamos tendo um acompanhamento muito grande nas redes sociais, não só da rede social da Assembleia Legislativa, como também dos senhores parlamentares. O que nós vamos votar agora é um projeto de lei que concede aumento de 15% no salário dos servidores ativos e inativos, sendo 8,24% relativo à inflação e mais 6,76% de ganho real. Também está sendo dado 15% de aumento sobre o vale alimentação. e o impacto orçamentário desse projeto é de R$ 34,7 milhões em 2022. Para discutir com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, primeiro que nós salvamos o Estado há três meses atrás, de colapsar. Lembro das palavras aqui. Eu sei que todo aumento é propício para trazer a verdade. O Estado ia entrar em colapso, o sistema penal do Estado de Santa Catarina ia colapsar completamente, o mundo ia acabar, nós não estaríamos vivos aqui agora se nós não tomássemos uma providência de forma urgente em relação a isso. Dos mais de... Dos 293 municípios do Estado de Santa Catarina, 200 deles não tem o número de policiais que nós temos aqui dentro, só dentro da Assembleia Legislativa. Eu não vou falar dos outros prédios públicos que nós temos aqui em volta aqui. 200? Não. De cada um dos municípios, não tem o número de policiais que nós temos aqui dentro. E você pode, o deputado vai ali, traz um policial de fora e ele vem, vem, mais um. Agora da Polícia Penal vai trazendo. Até porque eu acredito que até a Polícia Penal faria mais sentido estar aqui do que a própria outra polícia ali abrindo, fechando o porto, porque eu tenho um orgulho de ver, principalmente o Cetispe aqui dentro, aqui operando, que realmente seria essa função para isso mesmo. Agora, quando eu vejo gente que vem aqui reclamar de falta de distribuição de efetivo nos seus municípios, e coloca policial aqui dentro, aqui, não tem o direito de reclamar de efetivo. E esse, não estamos falando que essa lei está possibilitando fazer isso, porque essa possibilidade já existe. Não só policial, nem policial penal, tem médico, tem dentista, tem de tudo aqui dentro, que você vai trazendo e agregando, vai trazendo. E como incentivo a isso, sim, aí sim fala do que se trata o projeto, de melhor remunerar para trazer um atrativo, para trazer aqui para dentro. Se falta, em mais de 200 municípios não tem o número de policiais que nós temos aqui dentro da Assembleia, falta policiais nas comarcas, falta policial no Estado inteiro, e a gente cria um incentivo para atrair eles aqui para dentro, aqui. Muito difícil a situação, muito difícil, difícil de explicar. Um projeto desse. Senhor presidente. Pode discutir a matéria com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, bom, esse projeto trata-se de reajustes, entre outros temas, relacionados ao nosso poder, ao poder legislativo, ao poder onde nós somos membros. E fosse apenas uma reposição inflacionária, eu não teria problema algum. Mas eu quero aqui expor os motivos por que eu votaria contrário. O projeto, no seu original, não trazia grandes problemas. Entretanto, aconteceram durante a tramitação emendas e estas foram acatadas. E estas emendas me deixaram com uma série de dúvidas sobre o desdobramento deste projeto. Dúvidas que, claro, não tive tempo de esclarecer, dado o afã que nós estamos votando aqui esses projetos todos, a forma assodada que nós estamos votando esses projetos. Emendas, por exemplo, que permitem uma progressão que foi suspensa em 2006, 2007 e 2008. Eu não sei qual é o desdobramento disso, qual é a consequência disso. Uma outra emenda, segundo eu entendi, cria 50 retribuições financeiras por operações de sistema de processos administrativos e legislativos. Eu não sei se isso confere ou não confere, nós não tivemos tempo aqui para analisar tudo. Também, eu não tenho a mínima ideia de como é que isso vai ser pago, nem quem vai receber. Não há informação de impacto no processo. Por isso, fosse o projeto original, teria o meu voto. Entretanto, durante a tramitação, emendas, na minha opinião, perigosas, que eu não sei quais são as consequências, foram adicionadas e, por isso, meu voto será contrário. Senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Ivan Atz. Eu, sinceramente, acompanhei o relatório no voto vistas ao PL 30.2 e não consigo entender por que a Assembleia Legislativa precisa ter seis policiais penais aqui com um adicional de R$ 4.514,00. Qual a razão disso? Nós já temos um policial aqui em todos os cantos da Assembleia. Cetisp está aqui, faz um trabalho maravilhoso, sem nenhuma reclamação. Qual a razão da Assembleia Legislativa apresentar uma emenda do líder do governo, se eu não me engano aqui é a emenda do líder do governo, criando seis cargos de policiais penais. O que vão fazer esses policiais penais aqui? Vão algemar, vão cuidar da cadeia? O que eles vão fazer? O que os policiais penais vão fazer aqui dentro da Assembleia? Você tem que compreender isso. Seis policiais que vão ganhar um adicional de quase R$ 4.500,00. A gente precisa entender isso. O que faz um policial penal aqui dentro da Assembleia? que o Cetisp não faz. E por que seis? Por que seis? Não é? Então, não dá, não é, presidente? Lá fora, nós estamos respondendo. A população está cobrando. O pessoal está passando necessidade aí. E nós estamos criando aí uns penduricalhos, cabo eleitoral, que a gente sabe que isso aqui tudo é cabo eleitoral. A indicação desses seis cargos é da mesa, é cabo eleitoral. E aí o povo fica pagando cabo eleitoral, que tinha que estar lá na delegacia cuidando de bandido. Então, eu queria fazer a minha observação que o projeto da mesa é bom, mas a emenda, senhor presidente, ela é ruim. Não havendo mais quem queira discutir. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor mencionou que será votada uma emenda em destaque, é esta? Se aprovado, não, se aprovado o projeto, na sequência a gente vai votar um artigo em separado. Se aprovado o projeto. Por ora, estamos votando o projeto, que é um projeto de lei complementar, 30.2 de 2021. Será da discussão, peço a assessoria que abra o painel, para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem está chamando, por gentileza? Eu estou chamando. Com a máscara eu não consigo identificar. Pode abrir o painel, a consideração que eu quero fazer, se a vossa excelência me permite. A vossa excelência quer fazer a discussão, deputado? Não, eu só quero justificar. Eu tenho uma emenda, senhores deputados, e que não pareça que eu esteja fazendo uma emenda para criar cargos ou para trazer ninguém de fora. A emenda que eu faço, deputado presidente, é para que possam ser avaliados os funcionários de carreira da Assembleia que possam ter exercido ou exercer trabalho fora da Assembleia. É justo que esses funcionários possam ser avaliados, pois fizeram ou fazem, quando são chamados para trabalhar em outro setor, um trabalho importante. Então, essa é a justificativa da emenda que eu apresentei e que foi acatada. Obrigado, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Ana Campagnolo. Eu estou ouvindo os deputados aqui conversarem, não sei se essa confusão é só minha. A emenda discutida sobre a polícia penal vai ser votada conjuntamente agora, quem vota um aprova tudo. Nós vamos votar agora, deputada, até para que todos possam estarem tranquilos do seu voto. Nós estamos votando o projeto de lei complementar. Se o projeto for aprovado, na sequência, nós vamos votar o requerimento... Em separado. Votação em separada de um artigo, que daí eu vou explicar na sequência, que é isso que foi a matéria da discussão até então, de parte da discussão. Agora estamos votando o projeto. Se o projeto for rejeitado, aí não tem aumento para o servidor público da Assembleia e não tem por que se discutir e votar em separado o artigo 19. Obrigada. Quem vota um, vota a favor do projeto, quem vota dois, rejeita o projeto. Consulto, senhores deputados, a todos exerceram o seu direito de voto. Presidente, só quero me inscrever para a justificativa de voto em seguida. Vossa Excelência já pode fazer. No projeto ou na votação em separada? No projeto. Vossa Excelência está com a palavra. Eu me abstive dessa votação por conta de que há vários aspectos que eu concordo, reajuste dos servidores, mas tem alguns artigos que eu avalio que não são adequados. Então, me abstive para, inclusive, depois, em seguida, votar o destaque. Obrigada. Cerrada a votação, colho o resultado. 30 votos sim, 5 votos não, 3 abstenções. Aprovado em primeiro turno. Agora sim, comparo no artigo 204, inciso 8º, combinado com o artigo 234, ambos do regimento interno requerem a votação em separado do artigo 19 da emenda substitutiva global apresentada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça ao PLC 30.2 de 2021, incluso na ordem do dia da sessão ordinária de hoje, 20 de dezembro de ontem. De ontem. Assina, deputado João Amin e outros. Em discussão. Presidente, é só para esclarecer, eu vou usar o tempo da discussão, porque o projeto foi votado sem aquele artigo de dar 4.500. Então, agora eu peço voto 2, voto não. Peço para não votarem sim. Peço para, votando 2 ou não votando sim, acompanhar o que o líder do governo acabou de falar há sete, oito minutos atrás. Legalidade não pode um parlamentar dar uma gratificação de R$ 4.514 para um servidor que exerce uma função e vem aqui para a Assembleia Legislativa. Não pode. Não pode um parlamentar fazer isso. Então, eu peço para votar em 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Geira. Para discutir a matéria ou pela ordem? Para discutir a matéria, senhor presidente. Excelência tem um tempo para o regimental. Regimental não, acordado, cinco minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. A Constituição Federal criou há mais de um século a Polícia Militar e foi replicada na Constituição do Estado. Da mesma forma, a Constituição Federal criou a Polícia Civil e foi replicada na Constituição dos Estados. Igualmente, a Constituição Federal, senhor presidente, senhoras deputados, criaram a Polícia Penal. E esta Casa, os 40 senhores deputados, tiveram o prazer de enaltecer a proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, enviada pelo Poder Executivo, criando a Polícia Penal também de Santa Catarina. Então, hoje, senhoras deputadas, senhores deputados, nós temos três polícias, deputado Sopelsa, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. A legislação já dá condições desta Casa ter à sua disposição policiais militares. Da mesma forma, a legislação permite a esta Casa ter à disposição, como tem policiais civis. E agora, o que está se criando é a isonomia entre as polícias, militar, civil e penal. Ora, nós já temos policiais penais à disposição aqui nesta Casa, nenhum no meu gabinete, mas já temos. O que está se fazendo, senhor presidente, senhoras deputados, é regularizando essa situação e determinando a eles que a gratificação a ser recebida é de forma igualitária à Polícia Civil aqui na Casa, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, senhores deputados, senhores deputados, nada mais é do que fazer a igualdade de condições, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. Por isso que fiz a emenda de comum acordo entre os demais relatores, junto com o líder do governo. E também, evidentemente, conversado com V. Exª. Então, nada, senhor presidente, que não se fez nessa Casa a não ser acordado com quem devia se acordar. E agora, o plenário, referenda ou não. Quero aqui fazer uma correção, deputado João Amin, de que, se me permite, deputado João Amin, para haver aprovado o seu requerimento é voto 1, para haver rejeitado é voto 2. Neste caso, não, deputado, nós estamos votando o artigo. Ah, já o artigo? O artigo. Perfeito. Então, se é pela manutenção do artigo, é voto 1. Eu adoro quando tu erra a interpretação do teu regimento, Martinho. Então, senhores deputados, eu peço o voto 1 aos senhores deputados. Principalmente quando eu discorde. Senhor presidente, posso? Para discutir com a palavra, deputada Paulinha. Eu só quero aqui, para contribuir com a discussão, para que não pareça que o plenário é incoerente nos seus votos, dizer que este projeto que nós estamos discutindo não é um projeto de origem do Executivo. Ele é um projeto de autoria parlamentar, coletivo da mesa. Mas eu falo o que eu quiser, João, na hora que eu quiser. Ah, não? Muito obrigada. Posso continuar? Posso continuar? Então, é que a gente costuma não, então, romper o raciocínio do colega quando ele está falando. Eu só quis deixar claro aqui que, de fato, o projeto é de autoria parlamentar coletiva e da mesa. Portanto, não há nenhum óbvio de um parlamentar incluir uma emenda, para que não se pense que a gente, puxa, vai votar num projeto de lei que cria despesa do Executivo uma emenda parlamentar. Realmente não cabe. Não tem licitude, mas, no caso de uma proposta de orçamento próprio do parlamento, aí sim. Encaminhamento, porque houve, eu fui citado, foi feita uma interpretação errada do regimento, então, a gente tem que esclarecer. Para quem quiser acompanhar o que o líder do governo falou, legalidade, e o que acabaram de falar é o orçamento próprio da Assembleia Legislativa. A UDESC também tem o seu orçamento. E o reajuste, naquele momento, com a emenda da Carminati, não podia. Agora, a emenda, o artigo do deputado Marcos, pode. Pô, isso aí é piada, não é? A gente não estava discutindo o projeto, mas a gente está discutindo o artigo. Eu quis fazer um esclarecimento educado. Infelizmente, não recebi uma resposta educada, mas faz parte. Cada um tem a educação que acha correta. Então, eu peço o voto, discordando do deputado Marcos Vieira, em gênero, número e grau, inclusive no regimento, eu peço o voto 2. Ele conhece mais o regimento que eu, mas ele estava confundido naquele momento. Então, eu peço o voto 2. Senhor presidente. Para encaminhamento de voto, V. Exª foi citado, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, quero aqui dizer que a deputada Paulinha tem absolutamente razão. A UDESC tem orçamento, mas não tem percentual. Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas tem percentual. Então, eles decidem o próprio destino. O orçamento da UDESC está vinculado ao Poder Executivo. Então, senhor presidente, o meu voto é 1 e peço o encaminhamento do voto 1. Uma palavra para discutir. Deputado Neudir Sareta, V. Exª havia pedido a palavra, não? Para encaminhamento de voto, com a palavra, o líder de governo, o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, nós queremos encaminhar voto 1, porque, na verdade, está se dando apenas uma autorização, não é obrigado, assim como outras categorias também têm. Então, voto 1. Senhor presidente. Senhor presidente, pela palavra do deputado Valdir Covacchini. Bancada, MDB, voto 1. Não, não, votada de autorização. Encerrada a discussão, peço a assessoria que abra o painel, para que, senhores e senhores deputados, possam exercer seu direito de voto para encaminhamento de voto, deputada Paulinha. É só pela ordem, só para deixar claro isso, que a UDESC, ela não é um poder, ela compõe o Poder Executivo, é diferente, é só para esclarecer essa questão. Encaminhamento de voto com a palavra, o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, em nome da democracia, o PSD libera a voto. Na minha época não tinha isso. O MDB não tem democracia. O PDB 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 não tem democracia. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Quem vota, um, aprova o artigo. Quem vota, dois, rejeita o artigo. Estou vendo que tem alguns deputados que ainda estão na dúvida do voto. Encerrada a votação, colho o resultado. Presidente, antes de encerrar a votação, como é que é? Quem vota, um. Quem vota, um. Aprova o artigo da forma como está. Quem vota, dois, rejeita o artigo. Ok. 31 votos, sim. 8 votos, não. Uma abstenção. Está aprovado o artigo. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 33.5, 2021. Autor, governo do Estado. Regime de urgência. Altera a lei complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências, com emenda aditiva, emenda modificativa, emenda supressiva e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Eu. Eu. Para discutir com a palavra o deputado João Amin, na sequência o deputado Kendi Nunes. Eu sou obrigado a continuar o raciocínio que comecei ontem na comissão, porque no primeiro ano, realmente, por unanimidade, o parlamento catarinense votou a favor da reforma administrativa. E eu acredito que o parlamento fez correto, fez corretamente, naquele momento, a aprovação por unanimidade. Por quê? Um governo que se elegeu com mais de 70% dos votos no seu primeiro ano de governo, tem que ter o direito de fazer o que prometeu, o que se comprometeu, o que gerou de expectativa na população de Santa Catarina. Não me arrependo de ter votado contra. Só que, primeiro, os argumentos sobre esse projeto. Esse projeto cria, pelo menos, 98 cargos com impacto de 16 milhões de reais. Ah, foi extinto 2.400 cargos. Quantos CPFs tinham, existiam nesses 2.400? Acho que foi até o Bruno Souza que falou dessa maneira. Quantos comissionados tinham nessa extinção? Nenhum. Nenhum. Agora está se criando 98 cargos pós impeachment antes de ano de eleição. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Olha, Adel, eu acho que é 98. Você está me dizendo que é 115. É pior ainda, eu não estudei direito. Mas não tem problema. O impacto que eu tenho aqui é de 16 milhões de reais. E o que está se fazendo, periodicamente, muito maldosamente, é o seguinte, né? A gente vota sobre, contra ou a favor, uma modificação do SEASA. Ah, tu é contra o agricultor lá de Antônio Carlos. Ah, tu discute um projeto de aumento, reajuste salarial. Ah, tu é contra o servidor que quer o aumento. E aí vai se jogando isso ao vento e às vezes depois até se recorta um videozinho ou manda um release para grupo de WhatsApp e começa maldosamente, erroneamente, de maneira até mau caráter, a se tentar enganar a população. O governo está se vangloriando até agora dos números de economia, de enxuto, 98 cargos, 16 milhões de reais, 16 milhões de reais para cargo comissionado. Bom, não tem mais nem o que falar, né? Deputado Quim de Nunes. Bom, para esclarecer aos catarinenses, essa é uma mini reforma administrativa que o governo está fazendo. Está criando uma secretaria geral de governo, está transformando a comunicação como secretaria de Estado, está extinguindo o que, na minha concepção, um erro muito estratégico, extinguindo a Secretaria de Segurança Pública e consolidando o tal do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, fazendo algumas inclusões de competências à Secretaria Estadual da Fazenda e à transformação do DETRAN. Como já disse o deputado João Amin, com um impacto de 16 milhões de reais. Só me permita aqui, vou votar contrário, deputado Ivan, por conta que eu acho que é um erro desse governo, essa forma como fez a segurança pública, deputado Sopelsa, de cada um ano ter alguém dos quatro movimentos da segurança pública. Isso não tem nenhum tipo de estratégia ou continuidade naquilo. Cada ano entra, se entra a Polícia Militar, puxa a farinha para a Polícia Militar, se entra a Polícia Civil para a Polícia Civil. E com todo o respeito que eu tenho por esses profissionais, segurança pública tem que ser algo, e daí o nosso sargento Lima sabe muito bem sobre isso aí, como também o coronel Musserlin, que entende sobre segurança pública. O deputado Maurício Cudilac sabe que segurança pública se faz com planejamento e com o tempo para se levar, e não a cada ano fazendo uma função. Então, por isso, eu voto contra isso daí. Senhor presidente. Para discutir com a palavra o deputado Ivan Ates. O deputado Keren tem toda a razão. Nos meses atrás, nós tivemos aquela discussão da intervenção na Polícia Civil para trocar delegado que estava investigando os esqueminhas que tinham dentro do governo, para trocar delegado que estava investigando venda de sentenças ali no IMA, estava vendendo licença ali no IMA, aí para trocar delegado que estava fazendo investigação de atos de corrupção dentro do governo, e a Assembleia se mobilizou para tentar entender o que estava acontecendo. Nós passamos por um processo de investigação, porque isso é grave. O delegado Akira assumiu, saiu uma semana do cargo sob pressão, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu ali, depois nomearam outro delegado, o negócio ficou para o silêncio, parece que a investigação dos negocinhos ali no governo parou, e o negócio da venda de licença ambiental ali no IMA também deu uma esfriada. E aí, deputado Kennedy, nós aprovamos, aliás, nós tentamos aprovar a convocação do secretário de Segurança Pública para vir à Assembleia Legislativa explicar o que estava acontecendo, porque todos os departamentos têm secretário, e pela nossa Constituição a Assembleia Legislativa pode convocar secretários para vir dar explicação, mas não pode convocar outras pessoas. E eu consultei a assessoria legislativa da casa, e eles disseram que não pode se convocar nem o chefe da Polícia Civil, nem o chefe da Polícia Militar, nem o chefe do Corpo de Bombeiros, nem o Instituto Geral de Perícia, porque eles não são secretários. Então, isso cria o quê? Isso cria no Estado de Santa Catarina uma estrutura que impede a investigação, sabe? A gente tem a Constituição, os deputados com o direito de fazer a investigação, não direito, obrigação, de fazer a investigação. Aí, quando cai na segurança pública, a gente não tem quem convocar. Nós não sabemos, por exemplo, hoje, quantos presos estão trabalhando no sistema remunerado, como é que está essa situação do sistema remunerado dos presos. Nós temos uma informação aqui na Assembleia de que tem um probleminha ali com o fundo de manutenção dos presidiários que desapareceu algum trocado lá do fundo. Então, quem a gente socorre? A quem se socorre para fazer uma investigação de uma denúncia na parte da segurança pública de Santa Catarina se a Assembleia Legislativa não pode convocar quem não é secretário, e em Santa Catarina a gente passa a não ter secretário de segurança pública. E esse rodízio de um policial militar agora é favorzinho para paletó de ouro. Depois vem o bombeiro, favorzinho para paletó de ouro bombeiro. Depois vem o policial civil, a ajustar as coisas da polícia civil. Então, não há um entrosamento, não há uma organização, isso é muito ruim. Então, a proposta é ruim nesse sentido. Não tem como o Estado não ter uma secretaria de segurança pública ou alguém que a gente possa olhar para ele e dizer, querido, você é o responsável pela política pública de segurança do Estado. Então, é lamentável que o governo tenha adotado essa postura e impede, inclusive, a investigação. Mas se não fosse isso, os 98 cargos de comissão, sem sombra de dúvida, é para pagar o voto pelo processo de impeachment aqui do governador Carlos Moisés. Primeiro, o voto se pagou com emenda, com fotografia, com dinheiro. E agora se paga com cargo comissionado, entregando cargos dentro do DETRAN, dentro da estrutura de Santa Catarina, para se transformar em cabo eleitoral de luxo daqueles que absolveram o governador Carlos Moisés do processo de impeachment. E Santa Catarina tem que saber, os votos não foram de graça. Não absolveram o governador Carlos Moisés por amor. absolveram o governador Carlos Moisés por acordos. E o governo agora paga a conta com esses 98 cargos comissionados. E quantos milhões aí? 16 milhões, 17 milhões a mais para o catarinense pagar. Espero que isso aí não se esqueça nas urnas no ano que vem. Os catarinenses não se esqueçam dessas coisas nas urnas no ano que vem, senhor presidente. Não, havendo mais quem queira discutir... Presidente, pela ordem, senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Bruno Souza, na sequência do deputado Maurício Scudillac. Não vi que vossa excelência havia se escrito. Deputado Maurício. Só para registrar na discussão da matéria e lamentar, o deputado Ivan até fez uma brincadeira de mau gosto aí com a bancada do MDB, que eu peço desculpa como integrante do PL. Por mim? Estou pedindo por mim. Estou pedindo por mim. E agora vem levantar suspeitos sobre a idoneidade dos delegados de polícia, que daí tira um, põe outro. Pode colocar qualquer um lá. São todos corretos. Aquela questão que o senhor levanta, que tinha uma investigação, a delegada, eu fui consultar, saiu do cargo porque ela queria trocar por conveniência pessoal. Ela pediu remoção e disse, quando eu saí, o inquérito todo já estava concluído, não tinha mais o que investigar, o que apurar. Então, o senhor levanta suspeitas sobre os deputados, sobre votação disso, daquilo, mas dos delegados de polícia da nossa categoria, eu acho que de ninguém, nós temos ética para estar levantando suspeita. Isso é falta de ética. E pela suspeita levantada, com a minha classe, com a minha categoria, com os delegados de polícia, senhor presidente, eu quero aqui dizer que são pessoas, pessoas, acima de qualquer suspeita, cometem erros e aqueles que erram são responsabilizados. Então, não se muda delegado para aqui e para lá, porque esse vai fazer certo, esse vai fazer errado. Todos vão fazer certo porque fizeram um juramento. Senhor presidente, fui citado, eu queria fazer uma observação. Sim, senhor deputado. Eu acho que o deputado Maurício não compreendeu muito bem, ele compreendeu, mas ele fez de conta que não compreendeu, que o que estão tirando de nós não é nenhuma inalação, como fez aqui o deputado Maurício. O que estão tirando de nós é a oportunidade de ouvir da boca do secretário o que falou o deputado Maurício. Porque, pelo projeto de lei, a gente não tem secretário, portanto não pode falar com ninguém. Aí tem que vir alguém da base do governo falar aqui em nome daqueles que deveriam, a quem nós deveríamos nos reportar, e que é o secretário de Segurança Pública. Era o secretário que tem que dar essas explicações. Ninguém aqui duvida de ninguém, mas a gente exige e tem direito às explicações. E a ausência de secretário de Segurança Pública nos deixa nessa situação, um apontando o dedo para o outro, quando era ele que tinha que estar aqui conversando conosco. É isso que eu faço, deputado Maurício. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, primeiro quero começar saudando os meus colegas do Partido Novo, que estão acompanhando a sessão, hoje estão fazendo um movimento justamente contra essa forma assodada, essa forma desrespeitosa com os catarinenses de se votar matérias como essa. Vejo ali a vereadora Manu Vieira, vejo o Rafael Ari ali também, liderando esse movimento, porque assim como eu, nós repudiamos essa forma de brincar com o catarinense, com o recurso público catarinense. Nós repudiamos essa forma de brincar com o recurso público catarinense. sendo votado de maneira totalmente sem transparência, quem está em casa, poucos sabem o que está sendo votado aqui. Nós estamos prestes a criar 98 carguinhos comissionados. Essa é a verdade. Estamos prestes a criar 98 cabides de empregos. Eu quero saber como vai ser a indicação desse cabidal todo. Vai ser por critérios técnicos? Será que o governo colocará um anúncio querendo encontrar os melhores profissionais para estes cargos? Ou será que vai prevalecer o QI ali? Como que vai ser isso? Eu quero saber. E mais, se eu estou errado na minha fala, se não tem nada a ver com politicagem, com cabide de emprego, eu conclamo esta Assembleia Legislativa a exigir do governo estadual que faça processo seletivo para estes cargos, então. Ou então que abra um processo público para inscrição nesses cargos, então. Ou que deixe muito bem claro quais são os critérios técnicos para se ocupar. Prove que eu estou errado e que não é cabidal, que não é cabide de emprego. Eu volto e meia, eu vejo esse governo se vangloriar que Santa Catarina criou não sei quantos empregos. Isso é roubar mérito alheio, é roubar o mérito da iniciativa privada. Emprego que esse governo cria é só cabide de emprego. É só emprego com o dinheiro do catarinense. E agora nós vamos ver. Nessa votação, eu quero ver, eu quero tirar uma foto daquele painel para eu sempre lembrar quem é a favor de criar carguinho comissionado em ano de eleição, após impeachment, com o dinheiro do catarinense e quem respeita o dinheiro do catarinense. Eu quero saber, eu quero ver, eu quero ver aquele painel para saber quem é a favor de criação de carguinho comissionado e quem que é a favor de respeitar o dinheiro público, o dinheiro do catarinense. Eu quero entender isso aqui, porque, convenhamos, quem é que por convicção ideológica defende? Eu quero criar mais cargos comissionados. Eu acho que o governo tem que ter muito mais cargos comissionados. Eu conheço ideologias de esquerda à direita, de todos os extremos. Não conheço uma que defenda abertamente. Eu gosto mesmo de cargos comissionados. Então, eu quero entender por que a gente está aprovando isso aqui. Eu quero entender por que a gente vai criar carguinho comissionado aqui hoje. Eu quero entender qual o motivo. E não me venham, e não me venham com a justificativa de que, ah, mas tem projeto de reestruturação aqui no meio. Mentira. Isso aqui é uma forma, é uma forma de conseguir aprovar aquilo que é ruim de ir aprovar sozinho. Você pega aquela matéria ruim, indigesta, e coloca no meio de um projeto que tem alguns pontos relevantes. E aí aprova os carguinhos comissionados e pode sair dizendo, não, é porque eu queria a reestruturação da segurança. Pode sair falando outra coisa. Mas, na verdade, não é essa. Se realmente nós, como Assembleia, nos importamos com a criação desse monte de cabide de emprego, nós deveríamos devolver esse projeto para o Executivo e dizer, manda só as partes relevantes. Já fizemos isso aqui? Já fizemos isso aqui com a aposentadoria que incluía os deputados? Já fizemos isso aqui? Mandamos de volta para o Executivo? Vamos mandar de volta? Vamos mandar de volta esse projeto? Eu quero entender por que a gente não manda de volta. Não é verdade? Mas não. Então, se nós apertarmos sim, criando, quem aprovar esse projeto, quem apertar sim, está dizendo sim ao cabidal. Porque dá para aprovar só as partes relevantes. É só mandar para o governo que eles mandam para cá rapidinho a parte que importa realmente. O resto, ó, é balela. Nós estamos aqui criando o cabidal de emprego com o dinheiro do catarinense. Catarinense que ganha, em média, R$ 1.769,00 per capita. Em média. Essa é a renda do catarinense média. E nós estamos tirando dinheiro dele para criar cabide de emprego. Meu voto é não. A palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, nada é tão ruim que não possa piorar muito. Eu estava lembrando, há dois anos atrás, deputado Ivanates, a gente pensava que a República de Tubarão era ruim. A gente pensava, meu Deus, o que é isso, cara? Não fazia nada, mas não dava tanto prejuízo como essa nova versão que tem aí. É uma versão modificada, uma versão legislativa do PIX. Parece aqueles planos que você vende, daquelas pirâmides. Tem o plano master, tem o plano gold, o plano premium. No plano premium você tem PIX, você tem coaptação de prefeito, no plano gold você tem de tudo. E ainda te dá direito a cargos ainda. É tão confuso que não se sabe ao certo se são 97 ou 98 ou chega a 100. Mas está ali, variando, tão confuso que é. Em nenhuma linha faz uma única menção ao critério de seleção. Nenhuma única linha. Como eu disse, nada é tão ruim que não possa piorar. Eu pensei que jamais diria isso. Eu ouvi, eu ouvi da boca de um ex-chefe da Casa Civil. Sabe como é que eu faço? Eu pego um pote de ração, ponho embaixo do braço e ponho um pouquinho em cada pote. É assim que eu faço. Triste realidade. Me faz lembrar até a fábula do lobo e do cachorro, que um tinha uma marca de coleira e o outro não. E o cara disse, olha, eu prefiro a minha liberdade. Eu prefiro a minha liberdade de escolhas. Eu prefiro passar por aquela porta, como disse, contente e satisfeito. Com a minha cabeça erguida. Essa nova, o plano gold do PIX. Esse é o plano gold, tá, deputado João? Esse é o master. Para aquele que realmente é o voto de ferro. Aí você concorre ao plano gold. O melhor de todos. Impressionante. Gosto de ver aquele relógio andar devagar. Eu gosto de falar devagar mesmo, às vezes. Pode ser uma tortura esses longos minutos aqui. Não para mim. Não para mim. Eles são até prazerosos. Não tem uma natureza sádica na minha alma. Mas a gente vai falando de quanto lhe custa o voto gold. Esse é o tipo de projeto que eu fico pensando de onde que o governo, a confiança que ele tinha de enviar para casa. De onde ele tirou essa confiança toda. Com certeza, algum menos avisado falou, cara, não manda isso, cara. Ninguém vai votar nisso aí. Não faço, não. Tu tá conseguindo superar a República de Tubarão, que não fazia nada, mas pelo menos não dava prejuízo. Agora essa nova fase da tua vida, pós-impeachment, evolua. De onde que ele tirou essa coragem, cara? Essa certeza de que pode mandar essas coisas indigestas aqui para a Assembleia Legislativa e saber que isso vai ser aprovado. tem que ter... Não, não tem que ser muito homem, não. Se fosse muito homem, não faria isso. De onde tirar essa coragem? Obviamente que o meu voto vai ser não, como tem votado em praticamente quase tudo que veio aqui. Esses abortos, essas atrocidades, essas anomalias. Anomalias mesmo estão sendo aprovadas aqui. Tristeza. Tristeza. E aproveito a alongar meus segundos ali para lembrar de outra fase que eu já escutei aqui dentro. Eu não tenho medo de internet. Um grande problema de vender a alma para o capeta não é a hora que ele entrega aquilo que você está recebendo. É a hora quando ele entrega a fatura para ti. Esse é o momento mais duro. Obrigado, presidente. A palavra do deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero aqui ressaltar, existe um empresário lá em Lages, que é o Tchelo. Ele faz embutidos, os melhores embutidos da minha cidade. E soube da triste notícia que final do mês ele vai fechar a parte de manufatura desses alimentos. e vai lá desempregar na faixa de oito a dez pessoas. E conversando com um dos colaboradores, ele me disse que o Tchelo não aguenta mais a carga abusiva dos impostos. e quando vem um projeto deste de quase 100 cargos, com impacto financeiro de um ano de 16 milhões de reais, eu imagino o Tchelo, eu imagino um comerciante que ganha alguns reais em cada produto para poder pagar a carga tributária, pagar o colaborador, pagar o fornecimento da matéria-prima. Eu conheço vários empresários que deixam de pagar os impostos para poder pagar o funcionário. E agora o governo do Estado, pré-campanha eleitoral, manda um pacote totalmente fora de contexto, fora da realidade, para que os deputados aprovem e aí ele possa fazer a sua máquina. E isso nos entristece bastante. porque se viesse um projeto aqui técnico mostrando que nós precisamos de engenheiros na sede, lá na Secretaria Estadual de Educação, que até agora, deputada Luciane Carminati, eles não conseguiram ter a capacidade de licitar um toldo, emenda de 2019. A sede não teve capacidade de comprar equipamentos de fanfarra, emenda de 2019. Então, o Estado, ele é célebre para algumas coisas, como um leopardo, mas muito lento, como se fosse uma tartaruga, para que a gente pudesse fazer a máquina funcionar. Quantos pedidos, na Secretaria de Educação, nós pedimos para a reforma, por exemplo, da Escola Básica Belisário Ramos, que eu estudei do pré-oitava série. Até agora, não teve a reforma, porque o Estado não tem capacidade técnica de fazer a coisa funcionar. Eu tenho uma equipe de engenheiros que eu coloquei à disposição do Estado, e agora, depois de feitos os projetos, eles falaram, não, a gente vai fazer o estrutural. Daí voltou, não, não temos capacidade de fazer o estrutural, faz você. Agora paga a RT. Mais de mil reais, vou ter que pagar a RT? Porque nós estamos doando quatro projetos que estão na monta aí de 80 mil reais para o Estado. Então, um projeto assim, fora do contexto, e eu estou muito chateado de você, que está nesse momento, nesse sol escaldante, andando em certas SCs, esburacada. Eu estou chateado com você, caminhoneiro, que leva toda a logística, com você, empresário, que leva uma carga tributária gigantesca, com você que está pagando quase sete reais de gasolina, porque o governo não teve a capacidade de diminuir a alíquota que ele está cobrando na faixa média de 6,20, seis reais e vinte centavos. Não teve a capacidade para arrecadar, 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 enquanto as pessoas estão esperando para poder fazer uma cirurgia eletiva, e ele, de forma muito, parece um fanfarrão, um projeto aqui que eu não consigo compreender, e que muitas vezes você vai buscar a questão do impacto financeiro, eu não consegui acessar o impacto financeiro de alguns projetos, que estava lá o link, estava lá para acessar, e não, você não está habilitado para acessar. Então, presidente, infelizmente é lastimável, alguns projetos que nós estamos votando aqui, então o meu voto é não, é esse projeto. Obrigado. Uma palavra do deputado Jessé Lopes. Nós vemos, lamentavelmente, um governo, aquele a qual eu ajudei a eleger, se vangloriar logo no início, quando ele extinguiu diversos cargos comissionados. Foi uma vitória, uma promessa de campanha. E agora a gente vê ele tentando novamente emplacar cargos comissionados. E está aí jogando aos ventos que aumentou a arrecadação. Comemorando o aumento de arrecadação em cima do sofrimento do empreendedor, em cima do sofrimento do consumidor. porque a pandemia causou a inflação. Ainda que não houve aumento de impostos, não houve nenhum incentivo do governo para produzir mais em Santa Catarina, não. Só que o simples fato do aumento do produto acontecer, isso gera mais receita, porque, por exemplo, 10% de impostos em cima de um produto que custa R$ 50, 10% desse imposto vai ser R$ 5. Agora, 10% do imposto de um produto que aumentou de R$ 50 para R$ 100 passa para R$ 10. Então, há um aumento de receita do Estado só com o aumento dos produtos que aumentaram por causa da pandemia, da inflação. Então, hoje nós temos uma receita que pode não ser a mesma do ano que vem. e aí ele está usando isso para fazer todo esse aumento, todo esse inchaço da máquina, toda essa politicagem barata com um valor que ano que vem, no outro ano, pode não ser mais o mesmo e deve não ser, porque o mercado deve se regularizar e as coisas devem, na minha opinião, começarem a baixar em um curto prazo de tempo. E a arrecadação, como não há incentivo, muito pelo contrário, não houve incentivo nenhum desse governo pela produção, pelo empreendedor, pelo trabalhador durante a pandemia, não teve. Então, é lamentável chegar aqui e ver projetos assim sendo aprovados sem ninguém defender. Não teve um para vir aqui defender, não, esses cargos, esses 100 cargos comissionados é importante por isso, por aquilo, não, simplesmente, não, ninguém defende e vai ali e vota a favor. e aí a gente vê nitidamente que a política, ela não é para o povo, a política é para o político, a política é para o político, depois beneficia o povo se der. E aí eu me sinto um trouxa quando eu fico no meu gabinete recebendo as pessoas que trazem isso, vai falar sobre um projeto que está tramitando aqui ou vem falar da sua demanda e para tentar me sensibilizar daquilo, se eu concordo dentro do meu espectro político ou não, mas sempre com um olhar coerente, vou ser contra, se tiver que ser contra, mas se me sensibilizou de alguma situação, eu vou apoiá-lo, mas infelizmente esbarra no interesse político da maioria dos deputados que não estão nem aí se o projeto é bom ou não, estão preocupados com seus benefícios e quem se ferra lá fora é o povo, porque o que importa é se vai bater uma fotinho com o governador numa entrega de obra e agora hoje por causa disso nós vamos aprovar aqui com o meu voto contrário mas sem cargos comissionados e eu não sei como é que os senhores deputados saem, conseguem sair na rua olhar na cara do cidadão que está passando fome, do eleitor que te votou, que votou em você e dizer que foi favorável aumento de mais cem cabos eleitorais, cem cargos comissionados, cabide de emprego, seja lá como querem falar. Eu prezo pela minha independência. Pode não gostar do que eu falo, pode não gostar, não concordar com o que eu faço e falo e voto, mas é sempre com muita independência e coerência dentro daquilo que eu acredito, porque eu prezo pela minha independência, não tem nada no mundo que cumpre meu voto e cumpre meu posicionamento. Por isso, meu voto vai ser contrário a esse projeto. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Paulinha. Eu vou ser breve, senhor presidente. Eu só quero aqui dizer para os colegas que eu tenho aprendido muito no parlamento, aprendido a me tornar mais resiliente, a conviver com opiniões divergentes. Mas assim, pessoal, tem coisas, nem tudo o que foi dito pelos opositores do governo eu discordo, eu quero deixar claro. E quando o deputado Gessé fala da sua coerência, que ele defende aquilo que ele acredita, eu vejo verdade em vossa excelência, deputado. Da mesma forma que eu vejo verdade naqueles que defendem posições diversas as suas. Todos nós aqui somos independentes e todos nós aqui merecemos respeito. Eu não me coloco numa posição submissa a governo nenhum, eu defendo aquilo que eu acredito. Eu sou uma mulher que tenho formação na área de administração e entendo que a estrutura política administrativa do Estado brasileiro dá a condição de uma organização se redesenhar por meio de servidores efetivos, servidores comissionados e nós temos ainda as autoridades eletivas. É assim que a máquina pública está estruturada. Nós tivemos uma redução, me corrija o líder, Zamilton, se me falha a memória, de mais de 2 mil cargos em comissão na primeira reforma administrativa. O Estado agora recompõe 98. 98. Eu não posso concordar com uma fala que trata um ser humano que tem um CPF como o nosso, distinto dos demais ou menos merecedor de exercer uma função apenas porque ele é um cargo comissionado. Os cargos comissionados que trabalharam comigo na gestão de prefeita e trabalham aqui no gabinete não rendem menos de 14 horas de serviço diárias. Muitos cargos comissionados merecem os nossos elogios e as nossas homenagens pelo que prestam de serviço público ao Estado. E realmente, francamente, eu não acho que aportar agora um número de 98 cargos comissionados distribuídos nas mais diversas estruturas com o objetivo de melhorar a gestão é algo que vai dilapidar o patrimônio público do Estado de Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar a minha visão de uma mulher independente que vota pela sua consciência e pela sua experiência de vida. Eu fiz reformas administrativas enquanto prefeita. Eu também criei cargos à administração e extinguir outros, porque é necessário que o gestor pense no bom funcionamento e naquilo que tem que entregar de serviço ao cidadão. Então, eu só quero fazer essa ponderação para que a gente não entre aqui num hall de demagogismos em que todos aqueles que votam para cá são bons e todos que votam para lá são ruins. Ou todos que votam para cá têm respeito pelo cidadão e os que votam para lá são submissos e não têm respeito pelo dinheiro do contribuinte. Nós temos visões diferentes, mas é imperioso que esse parlamento respeite a cada um dos colegas dentro daquilo que acredita e da sua experiência de vida e de mundo. Pode discutir a matéria com a palavra do deputado José Milton Schaefer. Presidente, de maneira bem breve, mas só para retomar o debate e concluir, nós temos tantos projetos ainda para ser votado, mas todo o debate é importante e traz aprendizado. O PLC 33, ele trata da reforma administrativa que tem como objetivo a realização de ajustes estruturais e necessários na melhoria e no desempenho da administração pública estadual. Ele cria uma secretaria de governo para cuidar da gestão do governo, do poder executivo, da governança. Ele cria também a secretaria de comunicação que não tinha até agora a estrutura de secretaria porque precisa melhorar essa estrutura. Ele cria uma coordenação e execução de políticas e ações na secretaria da fazenda que vai tratar de convênios de organizar esse setor que antigamente tinha uma secretaria que era só do fundo social e ele extingue a secretaria de segurança e cria o colegiado. A segurança pública de Santa Catarina, deputado Minoto, é uma das melhores do país e funciona com esse colegiado e ele cria uma nova estrutura no Detran que é um órgão técnico. Eu não vi nenhum político, eu não tenho conhecimento de ter um vereador, um ex-prefeito ou um ex-deputado nomeado no Detran. Nunca, eu não vi falar nesse governo. Então, o que está se pedindo aqui é criar uma estrutura que é uma prerrogativa do governo. É como um gerente de uma grande indústria que cria estrutura. Não é uma estrutura política, são cargos, a maioria técnicos que serão nomeados com o objetivo de cuidar de programas do governo atendendo as demandas da sociedade. Além disso, o impacto financeiro é de 16 milhões em três anos. Então, são 5 milhões e 300 mil por ano a criação, a aprovação desse projeto. É bastante? É. Mas dentro do retorno que vai dar para a sociedade, não. Então, gente, é um projeto que é prerrogativa do governo, um governo que extinguiu 2.054 cargos em 2019, tem o direito de remodelar sua estrutura e criar 98 cargos agora no terceiro ano de governo. Um governo que passou por muitas questões políticas e administrativas e que agora organiza a máquina pública para melhor atender a população. Então, eu entendo, por isso, quero aqui pedir o voto a todos os colegas deputados o voto 1 na aprovação desse projeto que vai melhorar o atendimento dos serviços públicos de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Agora aqui é não, está pesado. Caminhamento de voto, presidente. Caminhamento de voto. Bancada do MDB, voto 1. PSDB, vota 1, senhor presidente. Gente, vota 2 aí, galera. Porra, bicho. Tão bacana, tão bonito. Vota 2, rapaziada. Chegar em casa o filho falar, porra, o pai é foda. Né, José? Vota 2, daí tu chega em casa e teu filho, porra, o pai é foda. O pai é foda. O pai é fodido. Quem está bem? Cerrada a votação, colhe o resultado. 28 votos sim, 9 votos não, nenhuma abstenção, está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 32.4, 2021, autor governo do Estado. Regime de urgência. Cria o cargo de auditor estadual de finanças públicas no quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão de Finanças e Tributação e comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, uma palavra, deputado Kennedy Nunes, na sequência, deputado Bruno, quem foi que pediu a palavra? Deputado Bruno, deputado Ivan Kennedy. Senhores, para esclarecer a quem está nos acompanhando, o que o governo estadual quer, de forma inconstitucional, é trocar cargos de servidores efetivos. Ou seja, para ser auditor, agora não precisa mais passar no concurso público. E eu digo isso por quê? Porque parte dos que poderão ser beneficiados por esse projeto fizeram concurso público e o que mais perto ficou foi em vigésimo lugar. E mais ainda, tem uma pessoa que ficou no lugar 413 do concurso público e que se aprovado agora esse projeto, que volta a dizer, é inconstitucional. Por quê? Porque não se pode fazer a introdução de servidores num cargo como esse, de forma de um projeto de lei, é preciso concurso público. Então, só para que isso fique bem claro, meu voto será não, não só pela inconstitucionalidade, mas não pode ser assim. Para eu virar auditor fiscal do Estado e ganhar um bom salário, eu só preciso ser amigo do governador e do secretário da Fazenda e trabalhar lá dentro. Vai chegar um final de ano que vão tocar um monte de projetos para cima e numa canetada eu passo a ser auditor. É uma vergonha esse projeto. Quem passa e faz o vestibular, aliás, o concurso público, e fica em 415, 415 foi a colocação, deputado Ivan, dessa pessoa aqui. E o que mais ficou próximo foi do vigésimo, ou seja, pelo que diz a lei e a regra normal para se entrar no serviço público, do concurso público, teve mais gente qualificada para ocupar a vaga. Mas não. Aí vem o final de ano, ho, 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 Papai Noel manda para cá o presentinho de Natal. Por isso eu voto contra esse projeto, porque não é dessa forma que se entra no serviço público. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, eu já discuti esse projeto nas comissões. É vergonhoso o que você está tentando fazer aqui. É inconstitucional. E atenção, procurador-geral do Estado, Fernando Comim, vocês têm, esses dias, o procurador-geral do Estado me falou que tem um centro de controle de constitucionalidade. Eu quero ver se realmente vocês têm esse centro de controle aí no Ministério Público, porque este é um projeto claramente inconstitucional. Não existe isso, senhores, não existe ingresso em carreira, é só através de concurso público. Não existe essa mudança dentro do próprio governo, através de um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, sujeito ingressa como contador. E, novamente, vou repetir, sou o contador. A minha profissão está aqui em jogo. Mas sou o contador, mas não sou corporativista. Está errado e ponto. Eu não vou dizer que o que está errado está certo, apenas porque eu sou o contador. Respeito minha profissão. Desde Pacioli, desde as partidas dobradas, respeito muito. Os contadores têm feito muito, muito pela civilização ocidental. Mas não é através de projetos inconstitucionais errados que nós vamos ganhar respeito. Não é. Não é assim. Se quiserem ingressar no serviço público, tem que ser através das formas previstas na Constituição Federal, concurso público. Pronto. O que nós estamos fazendo aqui é pegar 96 contadores e torná-los auditores sem concurso público. É pegar 16, 14 analistas e torná-los auditores sem concurso. Senhores, olha o precedente que isso abre. Olha o problema que isso vai abrir. Se nós podemos fazer para contadores e auditores, por que não para outras profissões dentro do serviço público? Por que não amanhã pegar um outro profissional e fazer um projeto de lei e tornar todos esses profissionais e levá-los a outro cargo, a outra carreira aqui com um projeto de lei? Olha o perigo disso. Nós estamos abrindo um precedente aqui terrível. Está se abrindo a porteira. No começo do ano que vem vai ter outra categoria aqui dizendo, olha, muda o nome da minha categoria, me passa para uma outra aqui, faz um projeto de lei e consegue me botar lá. Pois é. É o que a gente está fazendo aqui. E essa casa, porque o governo tem a base, vai passar mais esse projeto claramente inconstitucional. E, gente, esse projeto tem súmula, tem súmula vinculante do STF. E a ousadia de quem fez esse projeto é tanta, é tanta, que ignorou a súmula vinculante do STF. É impressionante. Eu vi aqui a liderança do governo falando sobre legalidade. E agora? A legalidade importa? Agora, a legalidade importa? Porque tem súmula do STF já vinculante, a súmula 43, fala claramente, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor a investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, em desacordo da súmula do STF, em desacordo com a Constituição Federal. Nós vamos fazer isso mesmo? É sério. Os senhores vão fazer isso mesmo? Quem aqui defende servidor público e o serviço público vai mesmo fazer isso? Eu pergunto se vai botar digital nisso aqui? Vai promover pessoas sem concurso público? Quem aqui faz discurso? Eu ouço bastante. Defendendo o serviço público vai desprestigiar o servidor que fez concurso para privilegiar um projeto político? É isso mesmo? Nós vamos ignorar, desprestigiar o servidor que presta concurso para privilegiar um projeto político? Eu discordo disso. Nem sei quem são os contadores e analistas que serão promovidos, mas não é pessoal. Para mim, errado é errado, independente de quem seja a pessoa. E aqui, nesse caso, está claramente errado. Meu voto vai ser contrário e, novamente, Fernando Gomin, Procurador-Geral do MP. Eu espero que o controle de constitucionalidade de vocês esteja atento. Esteja atento. Esses dias, o Procurador-Geral me falou que não, que tinham lá visto um projeto que era inconstitucional só porque é o trabalho deles fazer isso. Espero que realmente ele esteja falando a verdade que seja o trabalho. Quero ver o MP agindo nesse projeto se ele for sancionado. Porque, inconstitucional, ele é do começo ao fim. Vamos discutir a matéria com a palavra o deputado Ivan Ates. Senhor presidente, eu, senhores deputados. A Procuradoria do Governo do Estado é uma Procuradoria de excelência. Embora eles tenham feito ali alguns negócios para ganhar uns adicionais, ou parar no Tribunal de Contas, a Procuradoria sabe o que faz. Embora eles tenham feito uns negócios ali que acabaram afastando o governador Carlos Moisés no processo de impeachment, é uma Procuradoria que sabe o que faz. E ele sabe que não se pode investir servidores de uma carreira na outra carreira. Ele sabe. E eu não sei quem é que tem o tutano, a inteligência, de achar que nós não vamos perceber, que nós não vamos ver, que nós não vamos ao Supremo Tribunal Federal, que nós não vamos ao Ministério Público. Porque, assim, além de acreditar que o MP vai acompanhar esse processo, se não acompanhar, o Partido Liberal vai agir. Nós vamos instigar as instituições de controle de constitucionalidade para interferir, para alterar esse tipo de coisa. A Suprema Corte, ela tem asseverado com constância, tenho aqui, senhores deputados, quatro folhas de decisões do Supremo Tribunal Federal, quatro que sustentam a súmula 43 do Supremo, que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia do servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. Então, até a gente poderia admitir, se fosse uma carreira correlata, alguma coisa muito próxima, tipo o Procurador do Estado com o Procurador da Autarquia, que exercem a mesma, sabe, fizeram o mesmo concurso público para a mesma finalidade. Agora, as finalidades aqui dessa proposta de lei, que, como disse o deputado Bruno Souza, eu nem conheço quem são, a finalidade aqui é só melhorar o salário de alguns, é só mudar a tabela de vencimento, mais nada. E vencimento para quem não fez concurso para tal. Isso coloca, inclusive, a qualificação, a qualidade do serviço público em jogo. Será que essas pessoas que não passaram no concurso público têm qualificação? para exercer essa função aqui? Será que elas têm essa qualificação? Não, não vamos perder tempo. A matéria é flagrantemente inconstitucional. O governo mostra o seu despreparo em mandar para cá um projeto de lei dessa natureza. Aliás, só cria desgaste. Só cria desgaste. Porque amanhã, não tenho dúvidas, está o Supremo Tribunal Federal cancelando todo esse trabalho. Então, prestar mais atenção no que fazem lá, para não mandar para cá matéria flagrantemente inconstitucional, porque vai sofrer duas vezes. Vai ganhar aqui no plenário, vai perder ali no prédio redondo, senhor presidente. Com a palavra o deputado sargento Lima. Presidente, daqui a pouco vão dizer que foi feita ampla discussão, que foram conversados. Não foi conversado com ninguém. Isso sai de uma cabeça, no mínimo, doente. Nós temos manifestações de todas as associações e federações que se manifestaram em relação a isso. Vou ler um trechinho da FACISC, que me deixou bastante completo com o raciocínio dela. Em um ano, a Índia não conseguimos balancear os prejuízos causados pela pandemia. Famílias ainda sofrem com os danos causados. Cortes de verbas foram realizados em áreas de grande necessidade. Além de vários setores da economia sofrendo prejuízos devido às restrições, é inconcebível que, ao fim dar do ano de 2021, sejam aprovados projetos desta magnitude, sem uma análise profunda dos impactos que vão gerar ao nosso Estado. Isso é uma manifestação da FACISC. Algum tempo atrás, aqui, nós discutimos um projeto, que ainda foi de autoria da deputada Ana Campagnolo, o deputado Felipe também estava envolvido nele, que tratava do passaporte vacinal. E aqui, de forma muito respeitória e carinhosa, foi dado o nome desse projeto de Lei Bruno Graff. Foi uma coisa muito bonita. Lá, devido à violência doméstica, também existe uma lei que recebeu o nome, Lei Maria da Penha. O projeto do deputado Júlio Garcia acabou dando nome também a um projeto que beneficia as APAES do Estado, de forma muito bacana. Acabou... Muitas pessoas chamam de Lei Júlio Garcia. Aí, quando me perguntei assim, será que foi consultado a Secretaria de Fazenda do Estado em relação aos impactos, custos e o que isso significa? Daí me veio um nome adequado para essa lei. Ela poderia se chamar Lei Michele. Por que isso? Porque a secretária adjunta do Sr. Paulo Eli seria beneficiada com isso? Seria o que dá um salto na sua carreira. Ficou bonito o nome, não é? Lei Michele. Vamos dar mais um nome para essa lei. Bom, gente, a gente acabou de discutir a questão da UDESC ali, e eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei ontem, deputada Luciana Carminati. Foram discutados 41.497.000, realmente é um valor considerável, mas quando se trata de quase 2.500 servidores. Mas quando a gente vem discutir, 7.662.103.000 servidores, é a diferença, é gigante. que são nossas ideias estapafúrdias que saem caro. Não, não existe preocupação nenhuma, não existe seriedade nenhuma, existe uma grande coragem, uma grande certeza do governo em mandar projetos dessa natureza, iguais a esse, mas uma... olha, uma perda de tempo, total mesmo. quando o Cristo encontrou com Paulo, ele estava cumprindo a sua função de profissão ainda, quando era chamá-lo Saulo, que era perseguir cristãos, aí o Cristo encontrou com ele no caminho para Tarso, e ele disse assim, duro é recalcitrar contra os agrilhões, duro é você bater contra uma corrente. É o que nós fazemos aqui, duro é recalcitrar contra os agrilhões, duro é explicar o óbvio, duro é entender aquilo que está à vista de todo mundo. Duro é para todos nós. Uma tarde julgada fora da minha vida, essa aqui. Uma tarde que eu julguei fora mesmo. Voto não. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência. Importante ressaltar, projeto enviado pelo governo do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, no qual cria 200 cargos de auditor estadual de finanças públicas, no qual faz um relocamento de contadores para esse auditor. Hoje um contador recebe R$ 23.990, quase R$ 24 mil. E aqui analisando os valores do piso salarial estadual para 2021, o maior piso é R$ 1.404,00. Dividido pelo salário atual, ele ganha 17 vezes mais que quem trabalha numa indústria química, farmacêutica, de quem trabalha numa indústria de alimentação, empregados do comércio em geral, que estão agora trabalhando de segunda a segunda para poder dar o salto, ainda mais nessas épocas festivas de Natal, empregados de agentes autônomos. E o impacto financeiro, nada mais que R$ 7 milhões de reais e R$ 662 mil. E, fazendo os cálculos dos 200, porque, senhor presidente, quando eu vou ler a justificativa, ele diz o seguinte, no tocante ao impacto financeiro, cumprir-nos esclarecer que os valores estão apresentados nos autos XXX. E eu vou acessar os autos. E daí, quando eu clico para acessar, está como sigilo, não tem permissão de acesso aos dados. Então, eu não sei quando é que vai ganhar o auditor, mas daí, procurando pelo portal Transparência, encontrei que um contador da Secretaria de Estado da Fazenda está ganhando quase R$ 24 mil, 17 vezes o salário de quem trabalha no comércio. E mais uma verba indenizatória de R$ 3.407, o dobro de quem ganha um salário no comércio. E daí, quando a gente vai fazer um estudo sobre como é que consegue essa ação pirotécnica, como é que consegue fazer um projeto totalmente alienígena, no que tange à questão da constitucionalidade e legalidade. E aí bate de frente com a súmula vinculante. Então, quer dizer o quê? Que vincula todos os entes, todos os órgãos, no que tange ao STF, que é inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia ao servidor investir sem prévia aprovação em concurso público. Ele aprovou como contador e ele quer dar um salto, um salto. E, infelizmente, acredito que a Casa vai aprovar, só que depois a gente vai amargar lá na frente. Um sabor muito desgostoso, porque, de repente, não vai ter recurso para aplicar na educação, na saúde, e aí o Estado entra em um colapso, porque a abundância e a crise são cíclicas, igual uma roda gigante. Tem crises, tem abundância. Está tendo abundância? Está. Depois vai ter crise. E é assim que vai funcionar. E como que a gente vai dar um respaldo que existe uma casta de privilegiados, uma nobreza que só mudou o sistema, que antigamente o sistema feudal, existia um rei, existia uma nobreza, e a plebe, os trabalhadores, que estavam lá como escravos muitas vezes. Então, muda o sistema do feudalismo, da nobreza, agora através de um sistema de uma casta totalmente privilegiada, que agora recebe uma fortuna com o décimo terceiro, enquanto aquele só sobrevive com um salário minguado para poder não morrer de fome, devendo um monte, porque tem que pagar a internet. Quando a gente lutou aqui para reduzir a tarifa do esgoto, que é de 100% que nós consumimos de água, que tem lá em Otacílio Costa, que tem um monte de lugar, o prefeito faz um boicote, veta e essa casa mantém um veto. Agora vai ter a questão da energia da Celesc, energia de luz, que ele vai perder uma arrecadação, e que bom que vai ajudar o empresário, e aí, como é que a gente vai pagar toda essa conta? Então, o meu voto é não, é um projeto totalmente descabido e fora da realidade. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o painel para que as senhoras e senhores deputados possam exercer seu direito e voto. Presidente, caminhamento de voto. Caminhamento de voto com a palavra do governo do deputado José Milton Schaefer. Presidente, tendo em vista que esse projeto, ele apenas propõe uma reestruturação de carreiras inerentes à fazenda, que é quem cuida do orçamento estadual, eu peço voto 1, peço pela aprovação desse projeto. Obrigado. Bancada MDB, senhor presidente, encaminha voto 1. Senhor presidente, encaminhamos também voto 1. Presidente Caminho, voto 2, porque eu não tenho compromisso nenhum, nem moral e nenhum com esse governo. Então, não tem nada que ele possa me oferecer a votar a favor de um troço desse daí. Excelência, encaminho a voto pela bancada do PSL, deputado José. Eu voto, encaminho pelo PSL e pelo novo também. E pelo PTB também. O que é isso? Tudo para o mundo. A gente viu, hein? Deputado Ismael, V. Exª quer exercer o seu direito de voto? Júlio, cadê a ata? Encerrada a votação, colho o resultado. 27 votos sim, 10 votos não, duas abstenções, está aprovado em primeiro turno. Nós temos um requerimento, apensado a este projeto, de autoria do deputado Bruno Souza e outros. Com a par no artigo 234, o regimento interno requer a vossa excelência votação em separado da emenda apresentada ao PLC 32.4, 2021, de folhas 71, 73, conforme o processo digital de autoria do deputado Bruno Souza, trata-se de emenda aditiva, a fim de prever vedação de incremento remuneratório aos contadores da Fazenda Estadual e analistas financeiros do Tesouro Estadual, a fim de evitar que, com a transformação dos cargos de auditor estadual de finanças públicas, os ocupantes dos cargos anteriores acabem recebendo incremento remuneratório sem a prévia aprovação em concurso público. A rejeição cedeu apontando o parecer número 1643 da COJUR, que apontou a viabilidade da unificação da carreira de contador e de analista. Entretanto, tal parecer não lidou com o incremento remuneratório que se pretende impedir com a presente emenda, o que configura a ascensão sem prévio ao concurso público, sendo, portanto, causa de inconstitucionalidade da proposta, conforme pré-julgado o número 2.165, assinando o deputado Bruno Souza e outros. Em discussão, eu com a palavra o autor do requerimento, deputado Bruno Souza. Senhores, essa emenda aditiva, ela é muito simples. Se o que nós acabamos de fazer, aprovando esse projeto inconstitucional, não era para criar um incremento salarial, se era só para unir carreiras, como o governo disse, então vamos aprovar a minha emenda aditiva, porque ela disse que eles podem mudar de cargo e nome, mas não podem mudar de remuneração, têm que manter as mesmas remunerações. É muito simples. Se nós rejeitarmos a minha emenda, significa que nós queremos realmente não só mudar o nome, que nós queremos realmente fazer isso que a bancada aqui falou, que é dar um incremento salarial através de um projeto de lei, mudar a carreira para ter um incremento salarial. Se nós aprovarmos a minha emenda, significa que não, é só uma reestruturação e não tem nenhum problema. Porque a minha emenda é muito simples, ela diz, pode mudar de carreira, de nome, mas não pode mudar de remuneração. Se a intenção foi só fazer uma organização, como o governo fala, foi só organizar as carreiras, então aprove a minha emenda, não muda nada em relação a isso. Ela diz uma única coisa, pode mudar de carreira, de nome e tal, mas tem que manter a mesma remuneração. Qual o problema de aprovar a minha emenda? Eu não vejo problema nenhum. Eu espero poder contar com o apoio de todos aqueles que acabaram de votar pela aprovação do projeto. E eu quero explicar também para quem está em casa, eu sei que tem muita gente ouvindo, você que está em casa, entenda, o que será votado agora é uma emenda para adicionar ao projeto que acabou de ser aprovado a seguinte exigência, pode mudar de carreira, pode mudar de cargo, mas tem que manter a remuneração. Se o governo alega que não é ingressar em outra carreira sem concurso público, o governo alega isso, bom, se não é isso, então o governo não vai ver problema com a minha emenda, se é a mesma carreira, se não está tendo uma mudança de carreira sem concurso, não tem problema acatar a minha emenda. É algo muito simples. Então, agora quem está em casa vai poder ver esse plenário provando que nós aqui, que discursamos contra, dizendo que isso era um incremento na carreira sem concurso, estávamos errado. E que, na verdade, a intenção do governo é só essa mesmo, é só reorganizar a carreira, enfim, fazer uma organização administrativa. Não tem nada de incrementos monstruosos salariais aqui, não. Se é assim, eu peço o apoio de todos para aprovarmos a minha emenda aditiva, para que a gente possa só mudar a carreira sem mudar a remuneração. Aguardo o apoio de todos, senhores. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel. Portanto, orientação de como será, como se procederá ao voto. Quem vota um, vota sim, vota a favor da emenda do deputado Bruno Souza. Quem vota dois, rejeita a emenda do deputado Bruno Souza. Peço a assessoria que abra o painel para encaminhamento de voto com a palavra livre. Senhor presidente, encaminhamos dois, senhor presidente. Voto dois. Uma palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaeff, para encaminhamento de voto antes, deputado Kennedy Nunes. Só para lembrar que quem aprova isso que foi feito agora, quem vai ser beneficiado não ganha nada mais por isso. Perfeito. Presidente, encaminho o voto dois. Encaminhamento, presidente. Encaminhamento de voto a palavra do deputado Bruno Souza. Bom, então, acredito que ficou claro. Agora pode fazer encaminhamento em nome do PSL e do PTB também. Maravilha. Muito obrigado. Então, ficou claro que a intenção é dar incremento salarial. Por isso que eu vou botar um na minha emenda para que não aconteça isso e que nós possamos pelo menos diminuir um pouquinho o erro que esse plenário está cometendo. se falaram alguma coisa em relação à saúde e rever alguma posição? não? Não, foi tudo aprovado, senhor. Não, foi tudo aprovado, senhor. Não, foi tudo aprovado. Hã? Foi tudo aprovado, senhor. Não, foi tudo aprovado, o projeto. Não, eu sei, mas eu tinha colocado uma emenda lá para melhorar um pouquinho. Também foi registrado. Consulto, senhoras e senhores e senhores deputados para exercer o seu direito de voto. Encerrada a votação com o resultado. 10 votos sim, 27 votos não, nenhuma abstenção está rejeitada a emenda do deputado. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 19.7 de 2021, autor, governo do Estado. Altera a lei complementar 442 de 2009, que dispõe sobre a carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, extingue o cargo e institui mecanismos de acordo de resultados e estabelece outras providências com emenda substitutiva global, subemenda supressiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Bruno Souza. Presidente, eu vou, eu vou, já me adianto, meu voto é contrário, mais um projeto que sem análise de impacto, a gente não sabe o quanto que se está gastando aqui, a gente está fazendo mais uma criação aqui, alteração enorme, sem saber o que estamos fazendo, a verdade é essa, se alguém falar aqui que sabe o que está fazendo, não sabe, não sabe, ninguém sabe qual é o impacto futuro disso, nós não temos a ideia, na verdade, até porque o governo não tem, o governo fez uma análise de impacto financeiro de 1,3 bilhão e já está em 2,7, já está em quase 3 bilhões e não me surpreendo se passar, ou seja, hoje foi a sessão, está sendo por enquanto, a sessão, e com todo respeito, a sessão da irresponsabilidade e eu espero que a gente possa diminuir um pouquinho isso, por isso, meu voto vai ser contrário, eu tenho uma, também um destaque aqui nesse projeto, esse é o projeto que cria, para quem está nos acompanhando, ele cria também o famoso Vale Gasolina, eu vejo ali diversos cartazes de pessoas dizendo que ganham 2,7, tem alguém aí que ganha 2,7 ali com cartaz ali, pois é, senhores, saibam que o Vale Gasolina que está sendo criado nesse projeto é de 3.100 reais, o Vale Gasolina que está sendo criado 3.100 reais, ali, o Vale sendo criado, o Vale sendo criado é maior do que ganham alguns servidores aqui, então eu me, é como? é isso, é isso, e aliás, é um Vale Gasolina que não precisa ter carro, não precisa ter carteira de motorista, não precisa nem usar o carro, mas eu vou discutir isso, porque eu fiz uma emenda de destaque aqui para que a gente tire essa parte do projeto, eu vou votar não, obviamente, a esse projeto, para tentar, enfim, eu vou fazer a minha parte de tentar ser responsável com o futuro de Santa Catarina, muito obrigado. Discutir a matéria com a palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, para segurar o equilíbrio fiscal, a legislação, ela fixou três percentuais de receita que diz respeito à responsabilidade fiscal. Uns 44%, deputados, é o limite de alerta, 44,1% é o limite de alerta, 46,55% é o limite prudencial, 49% é o limite máximo. no último indicativo, Santa Catarina está com o seu limite no 48%. Passando esse limite, fica proibido receber transferência e conceder operações de crédito e contratar operações de crédito. Nós estamos no 48%. o limite máximo é o 49%. Diante disso, eu posso dizer com a mais absoluta certeza que eu tenho piedade da alma de quem for o próximo governador do Estado de Santa Catarina. As ações sendo tomadas aqui lembram daquelas ações do mau inquilino, que quando ele vai ser despejado de sua casa, ele entope o vaso sanitário, ele destrói a instalação elétrica, ele arranja confusão com o vizinho, ele picha as paredes para que o próximo não tenha condições de morar naquela casa. nós estamos a um ponto, deputado Bruno, 48% do limite tolerado. Isso, presidente. Eu. Para discutir com a palavra o deputado Ivan Atz. O... Olha só, os essas pessoas que recebem esse adicional, esses servidores, eles recebiam o adicional e... e aí... mesmo não tendo carro, mesmo não usando carro, não tendo cartão de motorista, o adicional era pago. Aí veio o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e disse o seguinte, olha, vocês não podem fazer o pagamento sem a devida contraprestação do serviço, ou seja, vocês não podem fazer o pagamento direto na folha sem ter um controle do uso do veículo. A indenização corresponde a uma atividade ou uso de um equipamento que ajuda o Estado. Ou seja, se vocês usam o próprio carro, vocês não alugam carros, não tem motorista, isso pode gerar uma economia. Então o Estado, o que o Estado fazia? Dava esse valor para o servidor, para o servidor usar o seu próprio veículo. Muito bem, o professor tem que atravessar a cidade, de ônibus, não tem veículo para ele, mas para algumas categorias profissionais tem veículo para se locomover. então o Tribunal de Contas disse, isso é ilegal, vocês estão indenizando pessoas que nem carro tem, vocês estão pagando uma indenização pelo uso do veículo para que nem carteira de motorista tem. E o Tribunal de Contas mandou acabar com isso, mandou acabar com isso. E o que que o governo agora, bonzinho, o governo bonzinho, o governo que é bonzinho para todo mundo, que está quebrando Santa Catarina com um pacote de bondades que vai ser caro para os catarinenses no futuro, disse, não tem problema, nós vamos incorporar essa indenização no salário de vocês. Aí, deputado Kennedy, ele fez pior, ele fez pior, por quê? Porque quando ele incorpora, sobre essa incorporação vai o 10º, vai as férias, vai o adicional de férias, vai a aposentadoria, triênio, o quinquênio, então é um negócio que, alguém me explica isso aí, sério, sério? Não, vamos falar, vamos tentar falar sério aqui. Alguém explica isso? Que o que era, que era ilegal pagar sem a prestação de serviço, agora vira legal, adicionado à fórea de pagamento e incorporado ao salário, que torna o negócio muito mais caro, mas muito mais caro. então é uma visão distorcida da administração pública, pelo amor de Deus. Quem é que governa com essas ideias? Quem é que governa pensando nisso? Sabendo que vai criar despesas para o Estado, quando o Estado já está com uma sacrava de despesa. Eu queria que, eu queria sabe o quê? E o pessoal que faz a base do governo, eu estigo eles, para fazer um contraponto, mas não um contraponto de brincadeirinha, como faz aqui, um contraponto de verdade. Dizer que não é isso, que isso não tem reflexo. Então, gente, vamos ler, o ideal qual seria? O líder do governo, o deputado Zé Milton, o ideal qual seria a proposta? Manda para cá um projeto de lei regularizando a indenização do uso do veículo. Quando o sujeito usa o veículo, ele recebe, cria regras. Pronto. Mas não cria mais despesa para o Estado. O Estado, o governo erra, seu presidente, seus deputados. Erra, e erra muito. E quem vai aprovar isso tem que escutar isso, porque sabe o que eu estou falando é verdade. Quem está votando com o governo sabe o que eu estou falando é verdade. A indenização, ela se interrompia no momento que não usava mais. Agora, incorporado, vai até a aposentadoria. Isso é despesa, isso é ausência de critérios de administração. Não dá para entender. É por isso que esse governo vai ser massacrado no ano que vem. E é por isso que quem sustentar esse tipo de ideia vai ser massacrado junto com ele. Porque cria uma despesa desnecessária. Ajuda um grupinho, beneficia um grupinho, senhores deputados. Nós temos que rejeitar esse tipo de matéria de forçar o governo a mandar para cá um projeto de lei que não incorpore esse tipo de coisa à folha de pagamento. porque isso é o mais inteligente a fazer. Se nós aqui, deputados, fôssemos prefeitos de uma cidade, nós não faríamos isso. A gente faz e vota porque a gente sabe que isso aqui não tem responsabilidade. Se eu fosse prefeito, ninguém aqui faria esse tipo de coisa. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Presidente, não. Oi, deputado. Não, o pessoal está voltando. Abri o painel. Vou abrir o painel, presidente. Já deu tempo, presidente. Vou abrir o painel. Não deu tempo. Vamos colher os votos. esperar cinco minutos para falar, mas ele tem que para votar na feira. Senhor presidente, nós estamos votando a emenda ou o projeto? Nós estamos votando o projeto. Nós estamos votando o projeto de lei complementar 19.7, 2021. Voto 1. Senhor presidente, indico o voto 1 também. Na sequência, nós vamos ter um destaque a esse projeto. Se o projeto for aprovado, evidentemente. o voto 1 também. é um destaque. Obrigado. Consulto, senhores deputados, setores a exercer, seu direito é voto. Encerrada a votação, colhe o resultado. 29 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção, aprovada em primeiro turno. Em discussão e votação. Requerimento, com amparo no artigo 234 do Regimento Interno, requer a vossa excelência a votação em separado da subemenda apresentada ao PLC 19.7-2021, de folhas 61 a 64, conforme o processo digital de autoria do deputado Bruno Souza. Trata-se de emenda que retira da proposta as disposições que tratam da indenização pelo uso de veículo próprio, eis que, da forma proposta no projeto, é contrária às determinações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre o tema. A mesma foi rejeitada em comissão com a seguinte fundamentação. Acredito que seja, abre aspas, no que se refere à subemenda que estirpa da proposta acessória à verba indenizatória por disponibilidade do veículo próprio, de autoria do deputado Bruno Souza, não a acolhe em face de que compromete a atividade típica e essencial do Estado, fecha aspas. Tal fundamentação, no entanto, não se sustenta, eis que a referida verba pode e deve ser paga, desde que obedeça a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, qual seja, de publicação de critérios objetivos para pagamento conforme o efetivo uso. De outro modo, a aprovação da proposição, na forma em que se encontra, conforme a fundamentação da emenda, vai de encontro a tal orientação e, conforme já manifestado pelo Tribunal de Contas, continuará, ensejando sua discordância, não valendo de nada a aprovação da presente proposta. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, o que está agora em jogo é justamente o Vale Gasolina. É sim, para quem está nos acompanhando, é sim ou não para o Vale Gasolina. É aprovar o Vale Gasolina ou rejeitar o Vale Gasolina. E para que os senhores entendam, este Vale Gasolina, que está se tentando incorporar de maneira integral, já foi julgado inconstitucional e ilegal da forma como ele é concedido, porque o Tribunal deixou claro, essa verba precisa ser indenizatória, conforme o uso, ao invés de fazer isso, o governo, que nunca foi capaz de editar uma maneira, um decreto, de usar corretamente isso, resolveu dar 3.100 mesmo para todo mundo e parar com a incomodação. Então, é a criação de um Vale Gasolina de 3.100. Nós vamos votar no painel, quem aprovar o Vale Gasolina, vocês vão ver, quem votar contra é contra o Vale Gasolina. E sabe, agora eu quero falar com os senhores que estão nas galerias, eu gostei muito de ver a reação de vocês em relação a esse projeto e outros projetos que foram aqui aprovados, que foram imorais, porque os senhores estão muito certos. Sabe por quê? O governo disse que não tem dinheiro para tudo, talvez para atender os pleitos de vocês, e o governo está parcialmente certo. De fato, dinheiro público é finito, tem um fim, não tem para tudo, mas dinheiro público pode ser usado conforme prioridade. E hoje, nós estamos aqui escolhendo criar um Vale combustível de 3.100 reais, e isso está sendo posto como prioridade, enquanto tem gente aqui, 2.300 reais, 2.300 reais, um Vale combustível que é maior do que os 2.300 reais aqui. Olha, realmente, realmente, dinheiro público é finito. Acaba, acaba. Não tem dinheiro para vocês porque se escolhe as prioridades erradas. porque nós ficamos criando Vale combustível para um, tornar auditor quem passou para contador, nós ficamos aqui criando um monte de auxílio para quem já está lá no topo do topo do topo, não é vocês não, é para quem está no topo do topo. Aí, gente, o governo tem que vir aqui e dizer, olha, infelizmente não tem dinheiro para tudo, é claro que não vai ter dinheiro público, ou você cobra mais impostos da sociedade, que é o que ninguém quer, ou usa direito, escolhe no que gastar. Só que o governo não faz isso. E agora, nós vamos votar mais uma dessas questões de prioridade. Nós vamos dizer, o que é prioridade? Vale combustível, vale gasolina para quem ganha 30 mil, ou dar um aumento, talvez, para quem precisa, ter recurso para dar aumento para quem precisa. A minha escolha, vocês não tenham nem dúvida, sou absolutamente contra esse vale gasolina, porque eu sei que não existe mágica. O dinheiro, não existe mágica, gente, não existe mágica. O dinheiro que nós usarmos no vale combustível, no vale gasolina, vai faltar em outra ponta. Tem gente que insiste que não. É matemágica, é matemágica. É assim, o dinheiro pode ser usado aqui e não vai fazer falta em lugar nenhum. É matemática. Isso aí é ilusionismo. É ilusionismo. O dinheiro que é usado, sim, para vale combustível, fará falta em outra ponta. Dinheiro público é escolha. Está cheio de ex-prefeito aqui nesse plenário. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem que escolher para onde colocar o dinheiro. No discurso político, muitas vezes gostam de dizer que tem para tudo. Não tem, não tem. Precisamos de escolha. Por isso, não tenham dúvida. Se é para gastar dinheiro público, eu vou sempre, sempre escolher gastar com quem ganha menos. E não com quem já está no topo dando vale combustível. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E falam ainda que rejeitaram a minha emenda porque o vale gasolina é essencial para a atividade. Alguém que já ganha 30 mil. É essencial para alguém que já ganha 30 mil poder fazer atividade. Eu fico imaginando, horas, por que é menos essencial para um professor, para um policial, para um enfermeiro? Para com isso, gente. Para com isso. Isso aqui, sabe por que isso aqui está sendo criado? Porque tem categorias que conseguem se organizar e pressionar o parlamento. E aí vão lá e criam esses vale gasolina. Então, eu peço, em nome do respeito a quem está aqui fora acompanhando, vamos votar pela minha emenda. Vamos rejeitar esse vale gasolina. Em respeito a vocês, que muitos aqui não ganham o vale gasolina, não ganham nem o vale gasolina desse pessoal. Então, por vocês, eu peço, eu clamo a esse plenário que vote contra esse vale gasolina. Por que tem usos muito melhores para serem dados com esse dinheiro público? Continua em discussão. Deputado Sargento Lima. Presidente, eu vou faltar meu discurso. Que saudade da época da República de Tubarão. Que saudade ali. Pensei que nunca ia dizer isso na minha vida. Pelo menos naqueles dois anos, ele ficava intocado dentro da agronômica. Ele, o Larry Stanley, o Moe, o vereador de Biguassu, o príncipe de Tubarão. Eles não faziam nada, mas não davam prejuízo. Sobre essa nova administração, a gente está pesando a mão mesmo ali no bolso. A gente não. Porque eu votei contrário e vou votar favorável a essa emenda. de um projeto apresentado, que poderia ter sido pacificado isso anteriormente, vale o combustível, pelo menos para quem usa, em nenhum momento, em nenhum único momento, faz a menção sobre se o sujeito possui veículo, se ele possui uma CNH, se ele é habilitado. Então, absolutamente nada. Se nós tivéssemos, há algum tempo atrás, quando nós éramos até criticados aqui dentro, dizer que a gente não estava dando a menor chance para o governo mostrar toda a sua capacidade, a chance foi dada. E ele está mostrando. Ele está mostrando que aqueles que estão mais próximos da agronômica, aqueles que são mais próximos a eles, fazem parte de uma casta diferenciada de servidores. Ele está mostrando a verdadeira face dele. E nós vamos mostrar a nossa verdadeira face aqui, através do nosso voto. Vale combustível, para quem não precisa comprovar que nem mesmo dirige, nem a placa de um veículo é pedido para ser cadastrado. O tempo passa e o tempo vai passar. O tempo é senhor de tudo. E nós temos hoje a oportunidade de antecipar a correção desse erro, dessa sequência de erros, dessa fieira de erros, que nós estamos aqui, nós não. Que a Assembleia Legislativa está aprovando com o voto contrário de alguns deputados. A gente tem a oportunidade de diminuir essa fieira, deixar algumas falhas nessa corrente de erros sucessivos. Então, eu vou votar com muita tranquilidade na emenda do deputado Bruno Limpo, para que não fique tão vergonhosa a imagem do parlamento ali, que anda de mãos dadas com um governo irresponsável, irresponsável, totalmente irresponsável. E sorte nossa, temporário. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam descer seu direito de voto. Rejeita, presidente, por favor. Quem vota um, vota a favor da emenda do deputado Bruno Souza. Quem vota dois, rejeita. Caminhamento, presidente. Caminhamento e voto com a palavra do deputado José Milton Schaefer. Caminho, voto dois. Senhor presidente, encaminhamento. Também voto dois. Encaminhamento, presidente. Encaminhamento, deputado Bruno Souza. Contrário aos partidos anteriores que encaminham pela criação do Vale Gasolina, eu encaminho contrário à criação do Vale Gasolina. Encaminhamento, voto um. Quem vota um, vota a favor do projeto do deputado Bruno Souza. Quem vota dois, rejeita. Deputado Valdir Cobalquina, encaminhou o voto. Dois. Deputado Valdir Cobalquina, torne-o. Porque ganhado um. Dois. Deixa está aí capacidade, conduzir não. Porém? Para ressaltão! Para ressaltão! Para ressaltão! Porém, Dan. Mil. É um? dessa? Espera aí. Socorri! Deixa só você responder. Deixa só você responder. Encerrada a votação, colhe o resultado. 10 votos sim, 29 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitado a emenda do deputado Bruno. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 34.0 2021, autor governo do Estado, autoriza a concessão e a permissão de uso remunerado de espaço físico de imóveis de órgãos da administração pública estadual direta de autarquias e de fundações e estabelece outras providências com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 46.4 2019, autor deputado Nilson Berlanda, dispõe sobre a juntada de documentos por advogados no processo administrativo no âmbito da administração pública estadual direta e indireta, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Administração e Serviço Público e Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 151.4 2020, autor deputado Nilson Berlanda, institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Agricultura e Política Rural. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 247.0 2021, autor governo do Estado. Altero o artigo 9º da Lei nº 18.049 de 2020, que autoriza a doação de imóveis no município de Bom Jardim da Serra, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 350.9 2020, autor deputado Adir Seder Scheidt, altera o anexo primeiro da Lei nº 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas comemorativas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para incluir a data alusiva ao Dia Estadual do Grão Ducado, Grão Ducado, de Luxemburgo, a ser celebrado anualmente no dia 23 de julho, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação e Relações Internacionais e do Mercosul. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 369.9 2021, autor governo do Estado, institui o programa de aproveitamento e gestão de bens imóveis no âmbito da Administração Pública Estadual do Poder Executivo e estabelece outras providências, com emenda aditiva e emenda supressiva, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 449.8 2021, autor governo do Estado, altera a lei 7.541 de 1988, a lei número 10.297 de 1996, a lei 17.762 de 2019, a lei número 17.763 de 2019, a lei número 18.045 de 2020, estabelece outras providências, com emenda substitutiva global, subemenda supressiva, subemenda modificativa e parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 458.9 2021, autor governo do Estado, regime de urgência, institui o programa de retribuição por desempenho de atividade no âmbito do Instituto de Metrologia de Santa Catarina e Metro, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 459.0 2021, autor governo do Estado, regime de urgência, institui o programa de incentivo à desjudicialização e ao êxito processual, PRODEX, no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências, com emenda modificativa, e pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Agora, aprovado por maioria, nós temos um pedido de votação inseparado neste projeto de lei. Com o parmo do artigo 274 do Regimento Interno, requer a vossa excelência a votação inseparado do artigo 14 do projeto de lei 459.0 2021. Trata-se dispositivo sobre a percepção de honorários pelos procuradores do Estado pelas razões que a fundamentam. Assino o requerimento do deputado Bruno Souza e outros. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Bruno Souza. Sr. Presidente, esse projeto também foi colocado dentro de um projeto que não tinha relação com honorários, advocatícios, sucumbência, nada disso. Na verdade, o que esse projeto que nós acabamos de votar faz, através do artigo que cria sucumbência para advogados, é mudar a destinação do fundo júri, que é regulado pela lei complementar 5692, se não me falha a memória, que institui o fundo e diz quais são as suas destinações. Ou seja, existe uma lei complementar que diz quais são as destinações deste fundo. E nós, num projeto de lei, estamos não alterando essa lei complementar, mas dizendo que o recurso desse fundo vai ser destinado por algo não previsto pela legislação. Está errado. Gente, está errado. Mais uma vez, esse tema da sucumbência dos procuradores é um tema estranho à matéria. Não é sobre isso que trata o projeto e foi inserido aí, incluído aí, para ser votado hoje, no dia da tarde da irresponsabilidade, na sessão dos 3 bilhões de reais, foi posto aí. Porque essa sessão de hoje foi vista como a solução de todas as matérias que o governo, algumas categorias tinham pressa e não queriam debater com a sociedade. Qual o problema de debater sucumbência dos procuradores com a sociedade? A sociedade pode contribuir, qual é a urgência disso? Para que colocar esse tema, que é um tema alienígena a esse projeto, no meio de um projeto que fala sobre outros assuntos? Por quê? Vamos perguntar para a sociedade, se a sociedade acha certo um procurador que já ganha o teto do funcionalismo público, começar a ganhar também honorários de sucumbência pelas ações que vence em nome do governo. O governo contrata, faz concurso para procuradores, esses procuradores vão atuar defendendo o governo e quando eles ganham, irão ganhar honorários. Será que é certo isso? Olha, eu acho que a gente tem que discutir, eu tenho uma opinião, eu não acho certo, mas o fato é que a gente não deu tempo para a sociedade debater isso. Por isso, eu peço que nós retiremos essa emenda. Vamos parar um pouquinho, gente, vamos botar a mão na consciência, vamos parar um pouquinho com esse trem da alegria que se tornou esse final de ano aqui na Assembleia Legislativa. Gente, ser da base não pode valer tudo isso, gente, não pode, porque, olha, nós estamos aqui confirmando mais um projeto que não houve conversa com a sociedade, não teve audiência pública, não se respeitou o diálogo com as entidades, nada. A gente está só aprovando, gente. Por favor, vamos parar um pouquinho com isso, botem a mão na consciência, porque tudo que nós fizemos hoje me lembra muito, nós vamos agora aprovar também no apagar das luzes, de supetão, rapidamente vamos aprovar mais um benefício para quem já está no topo, do topo, mas esse mesmo é topo do topo, nós vamos aprovar mais um benefício para quem está no topo do topo, mais um, nessa tarde dos 3 bilhões. Essa tarde vai ficar sempre lembrada e se um dia nós tivermos que fazer uma trilha sonora para a tarde de hoje, será aquela música que foi famosa há uns anos atrás e o motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Vai ser o que vai marcar essa tarde de hoje, porque nós, infelizmente, estamos dando tudo para quem pode mais e para quem pode menos, que são quem está ali fora também e o catarinense que paga tudo isso, não vai ter nada, podem apostar comigo. Matéria continua em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu fiz também uma emenda que foi rejeitada pelo relator, no mesmo atoada do deputado Bruno. Os procuradores ganham hoje R$ 39 mil, só para a gente recordar, foi o primeiro impeachment do governador do Estado, a equiparação entre os procuradores do Estado com o da Assembleia. E a sucumbência é milhões, milhões de reais que tira do empresário, que tira de quem está devendo para o Estado. E quando você vai negociar o refis, é 10%. Você parou de pagar, vai renegociar o refis, mais 10%. Daí você cria uma casta que é milionária em um ano. Aquilo que a família não tem na vida toda, tem grupos que são milionários em um ano, com dinheiro público. Então, isso é muito triste e lamentável. Então, eu vou votar a favor do destaque. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, pré-encaminhamento da votação. Quem vota sim, vota a favor do artigo 14. Quem vota não, rejeita o artigo 14. Vossas Excelências preferem a votação em painel? Sim. A assessoria cabe em painel, para que as senhoras e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota 1, mantém o artigo 14, conforme o texto original. Quem vota 2, rejeita o artigo 14. Obrigado, senhor presidente. Senhores, nós estamos fazendo uma discussão tão rápida, tão assodada, que nós estamos ignorando outros usos, por exemplo, para esses honorários de sucumbência. Poderiam ir para... Enfim, a gente pode discutir com a sociedade isso, mas não estamos. Estamos só atendendo, só porque uma classe sabe pressionar e colocou aqui no trem da alegria a aprovação desse negócio. Está errado isso. Presidente, eu estou vendo que está tendo aqui um... Algum... É, alguma confusão aqui. Mas se o líder do governo quiser votar comigo, fique à vontade. É 1, 2. É 2 para rejeitar o artigo 14, né? Então, quem vota 2, eu peço o voto 2 para rejeitar o artigo 14. E quem vota 1, vota pelo assodamento, né? Senhor presidente, pela manutenção do artigo 14, voto 1. A palavra do líder do governo, deputado José Milton Schaefer. Presidente, tendo em vista que esse é um procedimento que já existe em mais de 22 estados brasileiros, dos honorários de sucumbência, foi feito todo um regramento em que até o funcionário de carreira da PGE também será beneficiado, eu peço voto 1. Para encaminhamento, presidente. Senhor presidente. Perdão, não vi quem chamou. Para encaminhamento, é voto o deputado Sargento Lima. Justamente por isso que tem outros 16 estados à nossa frente aí que já ultrapassaram o limite prudencial ali, né? Por isso que Santa Catarina não deve seguir se esse procedimento não foi adotado em outros estados, aliás, não foi adotado em Santa Catarina, porque até então existia uma barreira moral que impedia Santa Catarina de fazer isso, por isso encaminho o voto 2. Senhor presidente. Deputado Valdir Cobalquini. Embora todos já tenham votado, mas é bom esclarecer de que nenhum, ninguém, pode ultrapassar o teto. Isso está aqui na lei, então não existem milhões. Chegou no teto, dali para cima não vai. E é o último estado da nação, o último, Santa Catarina, os outros todos já adquiriram esse direito. Não sei se foi o mesmo zelo que nós tivemos de ficar no limite do teto, o que é Santa Catarina. Senhor presidente, ainda, senhor presidente, há de fazer referência de que a sucumbência está sendo partilhada com todos os servidores da Procuradoria Geral do Estado. Senhor presidente, eu também quero rediscutir. Então, se é assim, vou... Somente para encaminhamento é voto. Ah, então, senhor, por favor. Vossa Excelência já fez uma sustentação de excelência. Consulso, senhores deputados, setor exercício, seu direito de voto. Deputado Bruno, falta o voto da Vossa Excelência no painel. Cerrada a votação, colho o resultado. 28 votos sim, 9 votos não, uma abstenção. Está mantido o artigo 14. Presidente, só questão de ordem. Questão de ordem, deputado Márcio Machado. Vale ressaltar que o teto, ele explode quando tem as gratificações. Então, a gente tem vários setores que têm ganho hoje R$ 70, R$ 80 mil mensal. Só para ratificar, para que não fique em dúvida a questão do deputado. Obrigado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 460.3-2021, autor governo do Estado. Regime de urgência. Transforma as gratificações que menciona em gratificações de atividade técnica e estabelece outras providências, com emenda aditiva, emenda supressiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os servidores nos apresentaram o resultado da defasagem que tiveram no período e que para equiparar o que eles perderam, a gratificação deveria ser de 150%. Porém, o governo mandou para essa casa uma proposta de 50% de gratificação. Vários de nós, deputados, fizemos uma emenda propondo os 150. E a emenda foi rejeitada e nós avaliamos aqui que não adianta apresentar destaque porque igual vai ser perdido. porém, o que eu quero aqui pedir para o deputado Zé Milton, que é líder do governo, que nós precisamos sentar com o governo e construir uma alternativa, Zé. Porque, da forma como o projeto está, esses servidores estão ganhando menos do que ganhavam, se for atualizado a correção. Eles deveriam estar com os 150% de gratificação e não com os 50%, como está sendo proposto no projeto aqui. Então, nós vamos aprovar um projeto de lei. Se não aprovar, é pior, porque aí não tem nenhum tipo de reposição. Agora, é preciso, de alguma forma, corrigir essa defasagem desse 100%, que é o que está ficando para trás por conta desses servidores. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação. Senhor presidente. Deputada Paulinha, não ouviu a excelência. Eu abro mão da discussão, senhor presidente. Senhor presidente, eu só quero deixar bem claro que eu apresentei diversos destaques aqui hoje, mesmo sabendo que as chances eram mínimas de ser aprovado. Nós temos que defender aquilo que nós acreditamos, porque nós acreditamos, e não conforme as probabilidades de serem aprovadas ou não. Então, eu voto, eu vou rejeitar o projeto, vou votar pela rejeição, e lamento que não foi feita nenhuma emenda de destaque. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 461.4 de 2021. Autor governo do Estado, regime de urgência. Institui a gratificação de coordenação de sistemas administrativos e estabelece outras providências, com emenda aditiva, emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 462.5 de 2021. Autor governo do Estado, regime de urgência. A altera a lei 16.465 de 2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividade finalísticas. Dispõe sobre a gratificação de desempenho e produtividade médica. Institui gratificação especial. Altera o artigo 7º da lei 11.496 de 2000 e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Saliento, vossas excelências, que neste projeto nós temos um requerimento de destaque. Dois, melhor dizendo. Dois requerimentos de destaque. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Primeiro requerimento. Com amparo no artigo 234 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, requer a votação em separado para a emenda aditiva folhas 66 e 67 dos autos, versão eletrônica, ao projeto de lei número 462 de 2021, que altera a lei 16.465 de 2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividades finalísticas, dispõe sobre a gratificação de desempenho e produtividade médica, institui gratificação especial, altera o artigo 7º da lei 11.496 de 2000 e estabelece outras providências. Autor do requerimento, o deputado Luciano e Carminati e outros. Estamos em discussão para discutir com a palavra o deputado Fabiano da Luz. A deputada Luciano e Carminati é a propositora desta emenda, porém a deputada não está bem, não passou bem aqui e por isso acabou se retirando, mas nos incumbiu de fazer a defesa desta emenda dela e na defesa, a deputada está incluindo a fundação catarinense de cultura que não estava contemplada e a emenda pretende justamente incluir. Então no artigo 1A fica instituída a restribuição financeira por desempenho de atividade de gestão cultural devido ao servidor ocupante do cargo efetivo das categorias funcionais de nível auxiliar, operacional médio e superior lotados e em efetivo exercício da fundação catarinense de cultura. Esta é a emenda inclusiva da deputada Luciano e Carminati. Ô presidente, só uma questão de ordem, qual que é o outro destaque, a outra emenda que a gente vai votar? O outro, se me permite? O outro é da atividade de desenvolvimento social. Essa é da cultura. É da Luciano também? As duas. Não havendo mais quem queira discutir, quer discutir, deputada Paulinha? Quero rapidamente. Nós fizemos a apresentação de uma série de emendas no decurso do 462, do 460 também, justamente para rediscutir essa situação que todos nós conhecemos dessa injustiça que vem sendo patrocinada pelo governo nos últimos anos. Nós temos gratificações, por exemplo, para servidores que têm o mesmo tipo de atividade, nível auxiliar. Vamos tomar isso por exemplo. na Secretaria de Administração, no IPREV, no valor de R$ 7.200, quem trabalha no IMA e faz a mesma coisa ganha R$ 3.800, e na Fundação Catarinense de Cultura, por exemplo, R$ 3.100. Francamente, assim, nós não podemos tolerar que o Estado tenha divergências de base salarial para servidores que têm exatamente a mesma função. E, assim, esse tipo de... Eu queria muito poder acomodar o coração de cada um aí. Eu imagino quem está há oito, nove anos na luta, esperando. Eu sei que se aguarda por uma decisão de governo que resolva, que equalize ou que minore essa distinção que foi feita lá em 2014. Errado estava o governo em 2014, quando pessoas que fizeram concursos semelhantes, passaram a ter gratificações tão diferentes. É um massacre. Eu tenho amigos meus que estão aí do lado de fora, pessoas que a gente recebeu, acolheu no gabinete, acho que a maioria dos parlamentares aqui, mas a gente precisa trazer um pouco... O que não dá é para a gente... Eu não vou aqui ficar defendendo uma emenda que a gente sabe que é inaproveitável por vício de iniciativa, apenas para fazer média com o servidor ganhar aplauso e uma promessa de voto. Eu não posso ser irresponsável a esse ponto, de chegar ali na frente e o governo se ver obrigado a vetar a emenda porque ela não tem aproveitamento técnico, se vier aprovada em destaque aqui. E isso precisa ser dito porque antes da nossa função de defender apenas aquilo que a gente acredita, a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu conversei muito, muito com o governo hoje, viu Fabiano? E eu francamente acho que o governo, Zé Milton, tem que assumir um compromisso com a categoria de reduzir esse déficit num planejamento que congele quem está ganhando mais e busque essa recomposição de quem ganha menos. Por que vai passar nove anos e mais um e mais outro e mais outro se não tiver uma decisão de governo de corrigir essa imperfeição que está aí? Então, eu só quero aqui deixar claro o meu ponto de vista, que eu acredito que é o que alcança, se não a totalidade, a maioria dos colegas desse parlamento e que vive os seus momentos de tensão justificados por tudo aquilo que foi construído no tempo e na vida de cada servidor. Era isso, senhor presidente. Para discutir, deputado João. Para discutir, deputado João, na sequência, deputado Sargento Lima. Enquanto a deputada Luciane estava presente no plenário, eu falei de emendas ou atitudes dela, sem problema nenhum, ontem a gente teve algumas discussões também na comissão mista, mas eu acho uma covardia, uma falta de bom senso uma pessoa ter saído do plenário por não ter passado bem e ser acusada de estar fazendo média com determinados servidores. Eu não posso admitir isso, por isso eu queria deixar registrado isso aqui agora. Isso é um absurdo, é uma covardia e eu não vou ouvir besteira e ficar calado. E também quero fazer uma outra observação de cunho sobre a matéria e sobre atitudes. É muito difícil, é muito complexo. Eu não consigo tentar agradar o governo e ser oposição, fazer discurso para agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Isso é muito difícil. A palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, só reiterando a fala do deputado João mesmo, eu mesmo já me senti mal aqui no plenário, tive de sair. Isso é duro, até vergonhoso o cara admitir isso. Muitas vezes o cara não tem uma indisposição. Me senti mal, tive de sair. Gostaria muito que ela estivesse pronto, se restabelecesse prontamente. E isso é importante deixar muito claro, porque senão seria uma covardia da nossa parte. Também dizer que o governo precisa discutir isso e vai discutir isso futuramente. Teve todas as oportunidades do mundo para resolver essa questão hoje. Nessa enxurrada imoral de projetos que nós votamos aqui hoje, tinha todas as oportunidades, não fez porque não quis, não fez porque não quis fazer aquilo que era o correto ser feito. Ponto. Qualquer coisa fora disso é falácia. É tentar justificar um injustificável. Teve oportunidade. Agora vim aqui para de novo esfregar o doce na boca das pessoas e dizer, olha, ano que vem nós vamos discutir de novo isso aí. Tem um fato diálogo para ser aberto. Poxa vida. Parece que a cada projeto que passa dá um lapso na memória das pessoas, elas esquecem que fizeram há cinco minutos atrás. Falar de constitucionalidade aqui de novo, chega a ser engraçado. Eu sei que, aliás, não tem graça porque é sacanagem com a vida dos outros. Se não fosse trágico, seria cômico. E detalhe, não estou julgando para a galera, porque na porta do meu gabinete está lá proibido a entrada de quem quer negociar salário aqui. Não estou julgando para a galera mesmo. De verdade. Está lá na porta. É uma questão de lógica. Inconstitucional o voto, inconstitucional o voto, o que serve para mim não é bom para o... O que é isso? Se nós temos a oportunidade, beleza. Quer tirar essa responsabilidade das costas do parlamento, tudo bem. Vota na emenda e o governador que vete. E ele que vete. Tem que pegar o ratão pelo bigode e tirar da toca. Ele tem que se expor. Se é inconstitucional, ele veta lá e pronto. Essa cruz não é para andar nas costas de vocês como está andando, deputados. Está pesada demais. Aceita que dói menos. Vou acompanhar o deputado Fabiano. E se foi inconstitucional, e realmente é, a gente tem que admitir isso. O governador que vete, porque ele não teve vergonha de mandar matéria inconstitucional para cá. Não havendo mais quem queira discutir, eu vou pedir para que abra o painel, até para que os senhores e senhores deputados possam estar seguros do voto que vocês vão proferir. Quem votar um, vota de acordo com a emenda aditiva da deputada Luciana Carminati. Quem votar dois, rejeita o pedido da deputada Luciana Carminati. Peço assessoria que abra o painel. Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. Presidente, tendo em vista que o projeto, apesar da emenda, apesar da boa intenção da deputada Luciana Carminati, mas ele é inconstitucional e pode prejudicar outras categorias que estão incluídas nesse projeto, eu peço voto dois. Voto dois. Caminhamento, presidente. Um encaminhamento em nome do PSL, para a palavra do deputado José Pedro Lima. Para que o governador tenha a oportunidade de vetar, voto um. Eu não teria problema nenhum em votar no aumento salarial deles, eu não tenho compromisso nenhum com o governo, dado a minha votação aqui, mas eu sempre, sempre, sempre procuro lutar pela constitucionalidade. Eu acho que tem coisas que não dá para a gente legislar aqui, por mais que fiquem chateados. Não seria contra o aumento da pessoa da cultura, votei a favor do pessoal dos professores, polícia militar, não tem problema, é muito mais moral do que outros que passaram aqui. Mas eu sempre, sempre critico propostas que saiam daqui do parlamento e que gerem despesas. Isso é uma coerência e a coerência tem a minha assinatura sempre do lado. Por isso, vou votar dois, vou votar em favor da proposta do governo e é isso aí, presidente. Senhor presidente, gostaria que você segurasse o painel até a deputada Paulinha vir ao penário? Nós seguramos aí pelo lanche aí. Gostaria que você segurasse o painel para a deputada Paulinha vir votar, senhor presidente? A deputada Paulinha faz sempre manifestação aqui, na hora de votar ela some e desaparece, o painel não tem o nome dela ali. Chamar a deputada Paulinha para votar, senhor presidente. Doutor Vicente, vossa excelência, quero exercer seu direito de voto. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 11 votos sim, 26 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitado o destaque da deputada Luciane Carminati e outros. Mais um destaque, é o mesmo projeto, com amparo no artigo 234 do Regimento Interno da LESC, que requer a votação em separado para a emenda aditiva, folhas 86 e 87 dos autos, versão eletrônica. Ao projeto de lei 462 de 2021, que altera a lei 16.465 de 2014, que institui retribuições financeiras por desempenho de atividade finalística, dispõe sobre a gratificação de desempenho e produtividade médica, institui gratificação especial, altera o artigo 7º da lei 11.496 de 2000, e estabelece outras providências em discussão. Presidente. Para discutir com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Da mesma forma, esta emenda aditiva ao projeto de lei, ele inclui os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social. Este é o pedido que a gente faz em nome da deputada Luciane, para que estes também sejam incluídos nesse projeto 462. Não havendo mais quem queira discutir, peço assessoria que abra o painel. Da mesma forma, oriento o voto. Srs. e Srs. Deputados, quem vota 1, vota a favor da emenda aditiva da deputada Luciana Carminati. Quem vota 2, rejeita. Para encaminhamento, eu volto com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. Pela mesma razão da inconstitucionalidade, peço voto 2 a este projeto, a esta emenda. Paulinha, vem votar. Vem votar. Vem votar. É mulher ou o que é? Deputada Adalha, a vossa silência está com o microfone aberto. Consulta, senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Cerrada a votação, colhe o resultado. 9 votos sim, 28 votos não, nenhuma abstenção. Está rejeitado. Pedido de destaque, deputado Luciana Carminati. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 463.6, autor governo do Estado, regime de urgência, altera a lei 6.745 de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, com emenda substitutiva global, subemenda aditiva, subemenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de constituição, justiça, finança e tributação, trabalho, administração e serviço público. Nesta votação, nós primeiro vamos votar um destaque, porque como foi aprovado um substitutivo global ao projeto, nós temos que votar o destaque, porque esse destaque refere-se ao projeto original. Então, primeiro nós estaremos votando um destaque, um requerimento. Com amparo no artigo 234, o regimento interno requer a vossa excelência a votação em separação da emenda apresentada ao PL 463.6, 2021, de folha 54 e 56, conforme o processo digital de autoria do deputado Bruno Souza e do deputado João Amin, trata-se de emenda que retirou da proposta disposição sobre matéria estranha, eis que modifica parágrafo ainda não existente na legislação, eis que tal parágrafo é de criação do PLC 19.7, 2021, basicamente. A disposição hora destacada aumenta para 14% a verba de natureza indenizatória fixada pelo PLC 19.7, 2021, o qual fixa a verba de 8,966%. Assino deputado Bruno Souza, deputado João Amin, deputado Sargento Lima e mais um colega deputado, deputado Jessel, acho que é. Em discussão, requerimento. Uma palavra do deputado Bruno Souza. Senhor presidente, se antes nós fizemos... Eu peço atenção, por favor, de todos, porque o que nós estamos aqui prestes a fazer é mais um assíntio. Se nós antes criamos o Vale Gasolina, agora nós estamos aumentando o Vale Gasolina. Isso é uma loucura. Nós criamos, acabamos de votar um projeto que cria um Vale Gasolina de 9% e agora estamos aumentando ele. Estamos aumentando ele nesse projeto para 15%. Senhores vejam só que quando os projetos foram propostos, esse projeto já aumentavam o Vale Gasolina que nem havia sido criado. Ou seja, o artigo 9º, ele fala o seguinte, deste projeto agora atual, fica fixado em 14% o percentual que trata o parágrafo 4 do artigo 1º da Lei 7.881. O problema é que até alguns minutos atrás não existia o parágrafo 4. Então, nós mandamos, o governo mandou um projeto para cá, aumentando um Vale Gasolina que nem havia sido criado, aumentando, mudando um parágrafo que nem existia. Catarinense, Catarinense, onde é que está? Eu queria falar com o Catarinense, lá naquela câmera que está me filmando. Catarinense, você tem que entender uma coisa. Meia hora atrás, esse plenário criou um Vale Gasolina para quem já ganha os maiores salários no serviço público. Esse dinheiro fará falta, com certeza, para saúde, educação, segurança. E nós, ao invés de investirmos nisso, tiramos esse dinheiro e passamos esse dinheiro para um Vale Gasolina. Meia hora se passou e o que nós estamos fazendo agora é dar um aumento no Vale Gasolina, que nem existia no começo dessa tarde. Portanto, acompanhe, acompanhe, essa casa precisa ser acompanhada, essa casa precisa ser fiscalizada por você, eleitor, por você, cidadão. Por isso que eu sou tão contra essa forma assodada, apressada, irresponsável, que nós estamos fazendo tudo na última semana e nessa. Você não teve tempo de saber disso, disso. Nós não discutimos com você. Tudo que o governo queria passar, mas não queria que você soubesse, ele botou agora nesses projetos. E muita coisa está passando nessa tarde. São quase 3 bilhões de reais reais que você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar isso. Porque não existe mágica. Dinheiro público não dá em árvore. O governador não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é você. Ele usa o dinheiro que tira de você. Então, o que foi criado hoje, nessa tarde, será tirado de você. O governo de Santa Catarina foi ao Supremo Federal, nessa semana, para impedir que a alíquota cobrada de imposto na energia elétrica fosse diminuída. Ele foi lá lutar para que você pagasse mais caro na energia. Sabe por quê? Porque ele alega que precisa do recurso. Mas, é claro, criando vale gasolina e aumentando na mesma sessão, criando toda a despesa de forma irresponsável que nós estamos criando hoje, ele precisa mesmo cobrar mais caro na sua energia elétrica. É o custo. É o boleto. É o boleto. Não existe mágica. Tudo que nós criamos aqui é pago por você. Por isso, eu peço voto contrário a esse projeto de lei. Eu peço, aliás, o apoio, a minha emenda, para que a gente possa reduzir um pouquinho o dano que nós estamos causando hoje. Querem dar vale gasolina? Dá menor, então. Não façam isso. Façam isso, gente. Vamos, Rui Deus. Vamos parar de ignorar a sociedade catarinense lá fora. Isso é ignorar. Isso é brincar com eles. É a gente viver numa terra de fantasia, numa terra de faz de conta, ignorar que o catarinense que estava fora, 82% dele que estava fora, não ganha nem dois salários mínimos. A renda per capita por família em Santa Catarina é de R$ 1.769,00. R$ 1.769,00. Essa é a realidade da porta dessa Assembleia para fora. O que nós vivemos aqui não é de verdade. É um mundo à parte. É um mundo à parte. Isso é um mundo à parte. A gente tem que parar de achar que não existe essa bolha que é invisível lá fora. Esses 80%, 85% de catarinense que nós encarecemos a energia, o combustível e a cesta básica para pagar o que nós criamos aqui de forma irresponsável. Por isso, apoiem, por favor, o nosso pedido para que a gente consiga, pelo menos, limitar esse dano à sociedade catarinense. Muito obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sargento Lima. Catarinenses, quando a gente insistentemente a gente pede, acompanhe-nos nas redes sociais, olhem, acompanhem o passo a passo. Não é porque a gente está atrás de views ou de likes, não. Eles acontecem naturalmente, até porque existe uma simpatia de um grupo com um determinado deputado, ou o deputado é mais simpático, ou tem mais afinidade com redes sociais. Mas é para isso, está aí para acompanhar. É de graça. Está na sua mão o dispositivo móvel aí, que você acompanhe o trabalho daquilo que acontece aqui dentro. Bem isso, bem dito. Nós aprovamos um aumento. Minutos depois, aliás, nós aprovamos o vale combustível. Minutos depois, nós aprovamos um aumento para o vale combustível. É isso aí que você entendeu mesmo, você que está em casa. Nós aprovamos um aumento do vale combustível, um minuto depois nós aprovamos um aumento. não é brincadeira, isso é verdade, é justamente isso mesmo que nós estamos prestes a fazer. Então, eu peço para os deputados, principalmente para aqueles que falam assim, olha, não tenho medo dos meus votos. O voto, ele não é garantia de reeleição para ninguém, o voto, ele não é, nós sabemos disso. Porque eu também já ouvi aqui que o jornal de hoje enrola o peixe de amanhã. Mas ele não traz alívio nenhum para a sua consciência. Nenhum. Esse jornal que enrola o peixe de amanhã. Nós estamos falando aqui de coisas muito sérias. Quando você tira o recurso de um lugar e coloca no outro, fica um espaço aberto. Nós vamos, nós estamos caminhando aí para, talvez, eu duvido muito que nesses quatro anos, eu estou aqui há três, eu assisto um... O deputado Bruno fez uma música aqui para mim, seria a marcha fúnebre, se fosse dar um enredo para a tarde de hoje. 100 mil catarinenses esperando uma cirurgia. Alguém viu alguma coisa desse sentido sendo discutido hoje? Ninguém. Ninguém. E muitas vezes, deputado Laércio, nos recriminam por não atacar, sendo o papel nosso aqui é de zagueiro, é de goleiro, é de não deixar passar mesmo. Mas, infelizmente, os resultados não estão... Foram bons. Ontem nós tivemos ali na Comissão de Finanças, nós conseguimos, através do desempate, quatro votos a quatro ali, uma importante vitória. Mas ficou limitado àquilo. Ficou limitado àquilo. Uma única vitória, uma pequena vitória hoje, que eu tenho que confessar. Mas nós podemos hoje dar dar uma mexidinha nesse placar, embora a goleada já esteja garantida, do cidadão poder comemorar um pouquinho em casa, falar assim, puxa, que bacana, olha lá o deputado que eu votei, olha lá os meus deputados, olha lá a nossa galera. E hoje reforçou um conceito muito importante hoje aqui para mim, quando eu estava olhando hoje as votações aqui, para quem está procurando um terceiro caminho daqui para frente. Vocês viram para onde esse terceiro caminho vai? Vocês viram para onde que ele conduz hoje? O do diálogo, o do menos radicalismo. É isso aí que ele acerta, do acerto, do acordo. É um caminho perigoso que nós vamos ver esse cidadão catarinense, cidadão brasileiro. Nós estamos há três anos alertando. Não procure outra via. Só existe uma via correta. Hoje nós conseguimos mostrar um pouquinho disso, que essa segunda e essa terceira aí, perigoso, conduz até aqueles que pensavam que a segunda via era boa. Não é, não. Conseguiram ver hoje aqui. Se tem alguma coisa de útil que a gente pode tirar de tudo isso, é mostrar que só tem uma via. Olha o resultado dos placares até agora. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, vota a favor da emenda. Quem vota dois, rejeita a emenda, o deputado Bruno e outros. Vota, né? Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Quêndio Nunes. Eu queria chamar a atenção dos líderes. Nós, no início, às duas horas da tarde, o presidente fez uma consulta para que nós pudéssemos votar ainda hoje o orçamento ou não. Nós estamos com mais de 30 projetos ainda para ser aprovados, 35. Eu queria propor aí que nós deixássemos para amanhã a aprovação do orçamento, porque senão nós vamos sair daqui muito tarde. Tem deputados aí que já está com o encerramento marcado, ou seja, eu acho que seria demais a gente ficar aqui depois das 10 da noite e deixar amanhã, às 10 horas, a votação como tinha feito a combinação da liderança antes. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Reduzimos pela metade desses 35, agora tem 16, deputado Quêndio. Senhor presidente, pelo amor de Deus, vamos terminar. Tem 16, agora reduziu pela metade. Senhor presidente. Prefeito, presidente. Um por vez. Orientar a votação. Orientar. Quem vota um está votando a favor da emenda proposta pelo deputado Bruno Souza, quem vota dois rejeita a emenda. Então base. Questão de ordem, deputado... É um, então base. Eu queria pegar um gancho na fala do deputado Quêndio, senhor presidente. Presidente, eu acredito que na semana passada nós combinamos aqui de tocar essa semana em duas sessões, não é? Não, eu acredito que esse seja o sentimento da maioria dos deputados, até porque tem quase 40 projetos a serem apreciados. Tem 16, 16. A assessoria havia me informado que tinha 30 e poucos aqui, agora veio para 16. Mas tem um segundo turno, todos os que nós votamos vão ter que votar o segundo turno no painel também. Tem encaminhamento de voto com a palavra do deputado José Milton Schaefer. Presidente, tendo em vista que o que está sendo votado é algo que já existia, já de alguns anos atrás, no salário desse pessoal, e o que está sendo feito agora apenas é obedecendo a determinação do Tribunal de Contas que determinou que fosse feito por lei e não mais por portaria, eu peço voto dois. Senhor presidente, pela linha do deputado Kennedy, vamos acabar isso hoje, o deputado já começa a se acostumar que em Brasília vai até de manhã. Esse assunto para mim já está definido, eu fiz uma consulta aos senhores líderes no início dessa sessão. Eu acho que nós vamos tocar, a previsão que eu estava aqui era até 10 horas da noite, mas acho que a gente vai sair bem mais cedo. Presidente, senhor presidente, uma questão de ordem apenas? Questão de ordem, deputado José Milton Schaefer. Eu gostaria de pedir, nós temos aqui na Assembleia grupos de agricultores que vieram para acompanhar a votação da revisão do Código Ambiental catarinense, tendo em vista que eles ainda terão que retornar, e nós vamos votar esse projeto hoje, consulto da possibilidade de antecipar a votação do Código Ambiental para que pudéssemos liberá-los. Eles estão acompanhando, até prestigiando a Assembleia nesse momento, a quem a gente agradece aqui, mas gostaria de pedir que fosse antecipada a ordem de votação do Código Ambiental para que eles pudessem retornar para as suas casas. No final da votação desse projeto, a gente vai fazer a consulta aos senhores líderes. Eu quero fazer o encaminhamento, presidente. Encerrada a votação. Eu quero uma questão de ordem ou encaminhamento, eu preciso. Como a excelência preferir, já está encerrada a votação. Tudo bem, mas só para restabelecer a verdade aqui, liderança, líder do governo, o senhor sabe muito bem que a decisão do TJ não foi o que o senhor falou. É muito importante para que quem acompanha possa ter sempre os fatos corretos. Não foi essa a decisão. Decisão era de que precisava ser por indenização conforme o uso. Inclusive, é contrário, a forma como o governo está fazendo é contrário à decisão. É antagônico. Então, nós podemos ter opiniões diferentes, mas vamos sempre falar através de premissas verdadeiras para quem nos acompanhe. Mas, você concorda que já existia essa indenização? Concorda? Vocês acabaram de criar hoje. 8 votos sim, 28 votos não, uma abstenção está reprovada emenda do deputado Bruno Souza. Agora, passamos a apreciar o projeto. Em discussão, PL 463. Ô, professor, ô, professor, ô, presidente, professor, faz o esclarecimento aí que eu tenho uma emenda depois, então, porque teve uma emenda antes do Bruno. Em votação. Sim, deputado. Na sequência, farei. Você nem se terá a oportunidade de fazer a defesa de sua emenda. Agora, estaremos votando o projeto de lei 463, com emenda substitutiva global, subemenda aditiva e subemenda modificativa. Em discussão. Na sequência, nós temos dois pedidos de destaque. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Nós temos dois pedidos de destaque a esse projeto e os dois têm o mesmo objeto. Então, eu vou submetê-los em discussão, os dois, porque o texto é o mesmo, e votação única. Um é requerimento do deputado João Amin e outros, com amparo no artigo 204, inciso oitavo, combinado com o artigo 234, ambos do regimento interno, requerem a votação em separado da subemenda aditiva à emenda substitutiva global apresentada pelos relatores das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho na Administração de Serviço Público ao PL 463.6 de 2021, incluso na ordem do dia da sessão extraordinária de 20 de dezembro, e o outro requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati e outros, com amparo no artigo 234 do regimento interno da LESC, requerem a votação em separado para a subemenda aditiva à emenda substitutiva global, folhas 84 dos autos, versão eletrônica, ao projeto da Lei 463.2021, que altera a Lei 4.706.745, de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Servidos do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Em discussão, os dois requerimentos de destaque. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado João Amin. Bom, essa minha, esse meu pedido de... Eu nem sei se é emenda, se é pedido de destaque. Esse meu requerimento, ele visa e contra, ele vai de encontro à emenda que o deputado Mauro de Nadal colocou no projeto, e a emenda quer dizer o seguinte, assegura aos professores da educação que estiverem em função gratificada, ou seja, é quase um cargo comissionado, a serviço da Secretaria da Secretaria de Educação optar pela lotação do local atual de exercício mediante a requerimento acolhida pelo relator. Essa emenda, ela vai acabar e para sempre, vai ficar lá para sempre. Ou seja, o professor vai sair da sala de aula e vai receber algo a mais para sair da sala de aula. Bom, mas nem dá para fazer tanto estardalhaço assim, eu acho uma aberração isso, mas hoje a gente já aprovou cargo de contador que virou auditor, mesmo com súmula vinculante contrária, a gente já aprovou indenização de uso de veículo próprio, mesmo com decisão considerada ilegal, tanto pelo TCE quanto pelo TJ. A gente já criou aqui 98 cargos comissionados, impactando em 16 milhões de reais os cofres do Estado de Santa Catarina, a gente já aprovou aqui gratificação para policial penal que sair do presídio e via trabalhar aqui na Assembleia Legislativa, vai ganhar 4 mil reais a mais, e agora essa para valorizar o professor que não dá aula. né, então são situações realmente muito negativas, né, a ampla maioria está votando a favor disso, mas dá vergonha disso que está acontecendo hoje aqui. Na verdade, dá nojo do que está acontecendo hoje aqui, é nojento isso aqui, é nojento, é nojento, é um nojo isso aqui. porque é uma mistura de deboche com soberba, com pagamento de dívida antiga, com impeachment que não foi aprovado, com eleição no ano que vem, isso aqui que está acontecendo hoje hoje é nojento. E pra quem questionou anteriormente que deputado não pode aumentar a salária dos outros, pra que deputado está fazendo média, deputado nem presente está, né, vai votar a favor ainda. Para discutir a batalha com a palavra do deputado Valdir Cobochini. Senhor presidente, essa emenda, assinada pelo deputado, presidente Mauro, ela não cria absolutamente nada, não amplia nada, tem repercussão financeira zero, apenas permite que aqueles que estejam lotados nas coordenadoras de educação, possam ter o direito de fazer fazer a opção de continuar lotados, essa é a emenda. Situação já consolidadas, não cria mais nenhuma função, absolutamente. Nem vou analisar aqui os critérios sobre os quais eu não sei quem são, estão lá, na educação, nas regionais, de todo o Estado. Essa é a emenda que eu, do presidente Mauro, que eu recomendo, claro, o projeto já está aprovado, o voto 2, a rejeição, o voto 1 ao projeto, sua emenda. Ok? É isso que nós estamos votando. Na sequência, eu oriento o voto, deputado. Ok. Mas o meu voto é a favor da emenda proposta pelo deputado, presidente Mauro de Nadal. Senhor presidente. A palavra o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu fui secretário de Estado da Administração, e na época o Estado também precisava fazer ou fixar a lotação de diversos servidores em diversas secretarias de Estado. Mas, quando um algo era extinto, infelizmente, o Estado não realocava, deixava o servidor, vamos dizer assim, em uma linguagem bem popular, ao léu. E a emenda de V. Exª é muito pertinente. Não tenho dúvida nenhuma que terá o meu apoio. Não havendo mais quem queira discutir, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Como é um pedido de votação em separado, quem vota sim, vota a favor da subemenda, e quem vota não, rejeita a subemenda. O projeto já foi aprovado, não é, presidente? O projeto já foi aprovado. Já está aprovado. Então, nós estamos votando apenas a emenda. A emenda. Quem vota sim, mantém a emenda do jeito que está. Quem vota dois, rejeita a emenda. Quem vota dois, vota a favor do projeto original, que já contém a sua emenda. Não. Quem vota um, vota sim. Vota a favor do PL, que já foi votado com o texto como está. Quem vota dois, vota de acordo com o requerimento, deputado João Amin, deputada Luciana e Carminati, que é a retirada dessa subemenda. Bom, eu peço voto dois, então. Perfeito, deputado. Voto um. PSDB, vota um, senhor presidente. Eu peço voto um também. Obrigado. 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 Encerrada a votação, acordo o resultado. 28 votos sim, 10 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o texto. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 19 horas e 6 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo coro regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 464.7 de 2021, autor governo do Estado, regime de urgência, altera a lei complementar 323.2006, que estabelece estrutura de carreira, reestrutura o sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, saliento a vossas excelências que neste projeto nós também apreciaremos na sequência um pedido de destaque. Não havendo para discutir com a palavra o deputado doutor Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, só para constar, uma observação que eu fiz, um pedido de uma emenda aditiva que eu fiz, não foi aprovado por nenhuma das comissões, ou pelas três comissões, que foi rejeitada, foi do servidor ocupante de competência, cujo pré-requisito profissional exigisse uma formação de ensino superior, essa formação poderia receber um adicional. Isso significa que todos os funcionários da saúde poderiam perceber e serem incentivados ao estudo. Eu só queria fazer constar isso, mas é lógico, vamos votar e esperar que o governo reveja o ano que vem essa situação. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Nós temos um destaque, como eu havia dito. Com amparo no artigo 234 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, requer a votação em separado para a emenda supressiva, folhas 56 e 57 dos autos versão eletrônica, ao projeto de lei 464-2021, que altera a lei complementar 323-2006, que estabelece estrutura de carreira, reestrutura sistema de remuneração e dispõe sobre regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências, requerendo a deputada Luciane Carminati e outros. É em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, como todos sabem, a pandemia foi cruel e quem mais sofreu foram os servidores da saúde. Foram os que mais se empenharam, os que mais se dedicaram, os que mais tiveram no risco. E esse projeto de lei, ele divide a gratificação dos servidores em duas etapas. 50% em janeiro de 2022 e 50% em julho de 2022. A emenda da deputada Luciane unifica num aumento só a partir de janeiro. Não tem por que dividir em duas parcelas. É uma forma também de a gente reconhecer e gratificar esses servidores por toda a dedicação, o empenho que eles tiveram no momento em que todos nós mais precisávamos. Eles estavam lá na linha de frente. Então, reconhecer o trabalho e a dedicação deles, isso não vai afetar as contas do Estado, e sim vai trazer uma grande recompensa por tudo que esses servidores da saúde fizeram. Então, unificar o pagamento a partir de janeiro de 2022 é esse pedido que nós fizemos em nome da deputada Luciane Cariminati. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Neldi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu faço minhas palavras do nosso líder, deputado Fabiano, mas queria também reforçar um pouco, até por estar presidindo a Comissão de Saúde nesse período e ter vivenciado tudo que foi o esforço de quem esteve na linha de frente do combate à pandemia, dos servidores, e acho que é importante que nós encontrássemos mais mecanismos de efetivamente poder valorizar melhor a carreira. Mas nesse momento que está em discussão é apenas a questão da gratificação, se paga apenas de uma vez, em janeiro, ou se parcela ela 50% em janeiro e 50% em julho. Eu acho que essa casa pode dar uma demonstração de sensibilidade nesse sentido. Já foi aprovada aqui hoje matérias, bastante matérias voltadas ao servidor. Eu, inclusive, ouço muita gente dizendo, olha, vai ter gasto, vai ter gasto. Mas é bom a gente lembrar que para manter uma estrutura é preciso ter gasto. Se você tem servidores, inclusive, que estão desde 2017 sem receber reajuste, é claro que vai impactar reajuste, porque precisa também ter sistematicamente os reajustes, porque o Estado, infelizmente, não faz o que deveria fazer, que é uma recomposição anual da inflação. Como não faz, acumula esses anos, e é por isso também que se fala agora no impacto grande, mas, obviamente, que não se está dizendo que esses servidores que estão recebendo, na maioria deles, estão aí há anos sem receber reajustes. E só esse ano nós estamos vivendo uma brutal inflação superior a 10%. Portanto, esses reajustes sequer recompõem a inflação passada. E lembrando também aqueles que falam no impacto inflacionário no orçamento, aliás, orçamentário, de fato, ele existe, mas ele existe também no outro campo, que é o campo da receita. Porque essa inflação grande que deu e que corrói o salário do servidor, ele também, ao mesmo tempo, proporciona um aumento, pelo menos nominal, de receita. Então, senhor presidente, acho que seria um gesto importante dessa casa, um reconhecimento, e votarmos e aprovarmos esse destaque para que essa gratificação seja paga totalmente em janeiro e não parcelada. Obrigado, senhor presidente. Doutor Vicente Caroprezo. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, eu fiz uma emenda de igual teor, não fiz o destaque, mas não contemplar os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente, de realmente essa seria uma forma do governo ver de uma outra maneira e realmente premiar as pessoas que deram a conta do recado e estão dando. Então, são esses os comentários, eu acho importante e tenho o meu apoio. Cerrada a discussão, peço assessoria que abra o pai. Caminhamento, presidente. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra, líder e governo, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, nós votamos aqui hoje projetos de todas as categorias, ou entre hoje e semana passada, e todo o aumento foi parcelado em duas vezes, dos professores, de todas as categorias. E aí nós criarmos uma exceção, aqui a gente acaba diferenciando. Portanto, eu encaminho o voto contrário aqui à propositura, apesar de concordar com os argumentos, mas a gente também não pode abrir uma exceção para uma categoria e deixar todo o restante do Estado de tratamento diferenciado. Por orientação, quem vota 1 está votando de acordo com o texto que foi aprovado no projeto de lei, quem vota 2 rejeita o texto. Então, votar 2 significa votar com a emenda da deputada Luciane. Só um pouquinho aqui, que nós também já estamos começando a embaralhar. Deixa eu dar uma verificada aqui, só um pouquinho. Perfeito. Só corrigindo o meu encaminhamento, quem vota 1 aprova a emenda supressiva, quem vota 2 rejeita a emenda supressiva. Perdão, a falha foi minha no encaminhamento. Voto 2. O voto da Luciane Carminati pedindo para vocês é voto 1. Sr. Presidente, encaminhamento do voto 2. O voto da Luciane Carminati pedindo para vocês é voto 1. O voto da Luciane Carminati pedindo para vocês é voto 2. Encerrada a votação com o resultado. 14 votos sim, 24 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitada a subemenda. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 465.8 de 2021, autor governo do Estado, altera os artigos 98, 99 e 101 da lei 6.840 e 3 de 1986, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Finança e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Só para dizer, senhor presidente, que esse projeto, ele permite o fracionamento e suspensão dos períodos de férias, quando, por exemplo, algum policial civil queira tirar as férias fracionadas, possa fazer. Então, portanto, acho que isso gerencialmente é muito bom e facilita a vida dos gestores e, principalmente, dos profissionais de Polícia Civil. Meu voto será 1. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, PEC 9.7, autor governo do Estado, altera a Constituição do Estado para estabelecer a adesão da perícia oficial de Santa Catarina à padronização nacional da nomenclatura e estabelece outras providências com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Só para esclarecer, presidente, é um projeto bastante simples que apenas tem o objetivo de alterar a nomenclatura do Instituto Geral de Perícias para polícia científica, adequando aí a legislação nacional. voto 1. O líder. Ganha bem, ganha bem. Ele ganha. O alo, ganha. Vamos falar um pouco. E o líder da bancada também. É você, não é? É você. Da bancada? Não é da bancada. Consulto, senhores deputados, setores, exerceram seu direito de voto. Deputada Paulinha, deputado Ricardo Alba. Deputado João, deputado Ivan. Cerrada a votação, qual é o resultado? 39 votos sim. Nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado. Em primeiro turno. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 809-2021, autor governo do Estado. Veto total ao PL 277-2020, de autoria do deputado Fernando Kreling, que dispõe sobre o programa Energia e Saúde, Inclusão Social e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado Waldir Cobalchini. Em discussão, para discutir com a palavra o autor do projeto, deputado Fernando Kreling. Senhores deputados, público que nos assiste, esse projeto é extremamente importante para Santa Catarina, principalmente na prevenção e promoção da saúde. Já foi aprovado por maioria absoluta, quando passou, tramitou aqui na Assembleia, foi vetado pelo governador, com um posicionamento, tanto da Procuradoria-Geral do Estado e também da Secretaria Estadual de Fazenda, com um posicionamento, até vou fazer a leitura aqui para vocês. Se não vejamos, o primeiro apontamento que faço é que o parecer da PGE afasta qualquer apontamento por parte do governo que esses recursos têm a vedação constitucional do artigo 167 da Constituição, pois a receita dos dividendos e juros sobre capital próprio são receitas patrimoniais do Estado. Aí, pela Constituição, como não se constitui imposto, não é aplicável a vedação constante do artigo 167 da Constituição, que veda a vinculação de receita de vinda dessa espécie tributária a órgão, fundo ou despesa. Nesse parágrafo já parece estar claro que o projeto pode prosperar. E quando a gente apresentou isso para a Comissão de Constituição e Justiça, quero agradecer aqui ao deputado Valdir Covalchini, que foi o relator, a toda a comissão que aprovou a derrubada do veto, ao líder do governo, Zé Milton Schaeffer, também à Casa Civil, que entenderam a importância desse projeto para Santa Catarina. Para os senhores entenderem, esse projeto se dá pelos dividendos da Selesc, lucros e dividendos da Selesc, que hoje entrariam para o governo do Estado. Nós colocamos aí um percentual de 70% para os hospitais filantrópicos e 30% para o esporte. Os hospitais filantrópicos utilizariam esses recursos voltados 10% do custo de um hospital filantrópico, 10% à energia. Então, ele pode fazer a utilização desses dividendos para energia, para construções, novas construções e para aquisição de equipamentos médicos. Então, isso hoje, se fôssemos colocar em valores, geraria 14,3 milhões de reais para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Hoje, eles não têm nada, daríamos aí, através desses dividendos, 14,3 milhões de reais. E também 6,100 milhões de reais para a Fundação Catarinense de Esportes, a FESPORT, especificamente para trabalhar algo que os deputados são muito cobrados, solicitados com emendas parlamentares, que é o desporto de participação. É a melhoria significativa nos patrimônios públicos esportivos. Quantos de vocês receberam visitas de municípios solicitando melhorias em ginásio, uma construção de uma quadra de basquete 3x3, uma pista de skate, algo nesse sentido, provocando a prevenção e promoção em saúde. Então, esse projeto, se os senhores derrubarem o veto, nós teremos, a partir do ano que vem, um valor aí aproximado de mais de 14 milhões de reais para os hospitais filantrópicos e mais de 6 milhões de reais para a utilização no desporto de participação em Santa Catarina. Obrigado, senhores deputados. Agradeço a Comissão de Constituição e Justiça pela derrubada do veto. Senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Ivan Atos. Interessante. Interessante. Quando o veto vem dos amigos do governo, até o líder trabalha para derrubar o veto. O veto do governador é plenamente razoável, porque a proposta cria um programa de investimento do governo do Estado, que é competência exclusiva da União. Então, assim, né, não dá para... A base é assim, quando o negócio vem do governo, até o próprio líder do governo se organiza para derrubar o veto do governo. De toda sorte, vou acompanhar o líder do governo. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, mantém o veto. Quem vota dois, rejeita o veto. Só encaminhamento? Para encaminhamento... Voto dois. Deputado Fernando Kreling, pede voto dois. A palavra. Meu nobre deputado Fernando Kreling, votarei dois, não pela liberação do partido, mas porque eu sempre voto contrário aos vetos de produção parlamentar. Senhor presidente, PSDB, vota dois. PSDB, vota obrigatoriamente dois. Enquanto todos vão exercer seu direito de voto, atendendo ao requerimento que passou desaparecido no passo seguinte do líder do governo, consulto o senhor deslito se alguém tem alguma objeção para que possamos antecipar a votação da reforma do Código Ambiental de Santa Catarina. Não havendo objeção, nós passaremos a apreciar essa matéria na sequência. Deputado Sérgio Mota, vossa excelência, quer exercer seu direito de voto? Como vota a deputada Catarina? Encerrada a votação, colhe o resultado. Zero voto, sim, 39. Os votos não estão rejeitados. O veto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 472.7-2021, autor comissão mista, altera a lei número 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece outras providências e adota outras providências, com emendas aditivas, emendas modificativas, emendas supressivas e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão de Agricultura e Política Rural e comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, salientando, vossas excelências, que também teremos destaque. Em discussão, o projeto de lei. Senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Silvio Drevec, na sequência, o deputado Milton Alves. Eu, eu... Senhor presidente, eu até vou abrir mão ao deputado Milton Alves, porque como eu não acompanhei, não participei da comissão mista, é importante que nós, que tivemos um pouco mais distante, vamos dizer assim, possamos entender um pouco da... eu acredito que é um grande avanço que está se fazendo no Código Ambiental, mas, ao mesmo tempo, algumas informações, até porque a população vai nos solicitar, é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Então, o abdico da minha manifestação é em prol do deputado Milton Alves e demais deputados que participaram da comissão mista. Com a palavra o deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós fizemos parte da comissão mista, presidida pelo deputado Cobalchini, junto com o deputado Sopelsa, deputado José Milton Schaeffer, deputado Fabiano Dalluz, e me coube a relatoria desse projeto. É um dos projetos mais importantes que nós estamos votando nesse ano aqui no nosso Parlamento, porque ele vai mudar sensivelmente o nosso Estado de Santa Catarina, nos quesitos de organização ambiental, nos quesitos de licenciamento ambiental, desburocratizando, tornando mais ágeis, criando critérios para que, de fato, o nosso código ambiental, muitas vezes não fosse um entrave para o desenvolvimento. E esse entrave para o desenvolvimento não necessariamente significava uma evolução ambiental. E, dentro do plano de trabalho feito por essa comissão, liderado pelo deputado Cobalchini, nós fizemos audiências públicas, tivemos a participação de todos os órgãos ambientais, públicos e privados, todos os setores produtivos. E uma lei, quando ela é debatida nesse âmbito, ela sai coisa boa, deputado Mauro de Nadal. Por isso que, hoje, nós estamos aqui para contemplar avanços históricos. E eu citaria, além do avanço das licenças autodeclaratórias, que isso vai dar um outro dinamismo, processos que, hoje, às vezes, fazem com que os empreendedores, tanto os empreendedores do campo, como da indústria, como do comércio, não tenham incentivo para continuar investindo, porque a burocracia não lhes permite, e ela está ali mais para lhe multar do que para lhe ajudar. E esse código, ele tira um monte de dúvidas, esclarece o funcionamento. E nós precisamos aqui agradecer a todas essas entidades que participaram, todas as pessoas que participaram das audiências públicas, que foram muito concorridas, com bastante gente, e agradecer a participação dos técnicos que participaram na construção desse relatório, aglutinando as mais de 800 sugestões para o Código Ambiental. Mais de 800. Doutor Armando Agostini, da Construtoria Legislativa, a doutora Lívia Mendes, da coordenada das comissões, os consultores externos, doutor Alexandre Valtric, ex-presidente da nossa Fátima, do IMA, Leonardo Pape, advogado e professor de Direito Ambiental, procurador da PGE André Uba, procurador da PGE Gabriel Pedrosa, as nossas assessorias de gabinete, o Carlos Croes, do gabinete do deputado Cobalchini, o Kine e o Jorge Welter, a Juliana Bart, do deputado Fabiano, a Roselita Bonelli, do deputado Zé Milton, o Atos de Almeida, do deputado Sopelsa, e o neto do nosso gabinete. E eu queria aqui deixar um registro especial de agradecimento ao professor André Felipe Rez, que é professor do curso de Engenharia Florestal da nossa UDESC de Lages, que ele foi o grande incentivador para que, em 2017, nós tivéssemos apresentado aqui nessa casa o projeto PL 556, que é o projeto preservacionista da Araucária, e que agora foi contemplado nesse plano, que tem a anuência de todos os órgãos ambientais, para que nós não ficássemos, inclusive, atrás do Paraná, porque trata-se do mesmo bioma, o Paraná fez um projeto de manejo sustentável, só que nós aqui evoluímos muito mais. Nós fizemos o projeto de conservação e perpetuação da Araucária que está contemplado aqui. Então, agora, deputado Márcio Machado, os nossos planaltos vão ter condições de fazer com que essas florestas, além de elas rentabilizarem economicamente, porque cada árvore que tirar, e a árvore madura, ela pode ser tirada, tenha que plantar 10 ou 20 árvores, e isso vai perpetuar a espécie. Mais 30 segundos para calcular, deputado. E isso vai mudar os nossos planaltos catarinenses. Então, foram avanços fantásticos que hoje devem orgulhar a todos nós, deputados, porque isso foi construído pela Assembleia Legislativa. Se nós estamos aqui hoje reclamando de muitos projetos tortos que vieram do Executivo, esse aqui é um projeto do Legislativo que vai mudar Santa Catarina por completo. Muito obrigado, senhor presidente. Pode discutir a matéria com a palavra, deputado Padre Pedro Baldeceda. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer aqui, nem tanto a discussão, mas fazer aqui a declaração também de voto, nos seguir a nossa bancada. Nós temos apresentado um conjunto de mais de 20 emendas pela bancada, no sentido também, depois de termos ouvido não só especialistas, cientistas que mexem com as questões ambientais, mas diretamente com os nossos agricultores e agricultoras familiares no nosso estado de Santa Catarina. E foram feitas inúmeras ponderações que julgo importantes neste processo todo. Mas quero aqui também reconhecer o trabalho da Comissão Mixta, que ouviu as diferentes realidades e situações, tem acolhido um conjunto de informações que eu não tenho dúvida de que o código ele vem a dar respostas também à realidade de várias situações em que vivem de maneira específica os nossos agricultores e agricultoras familiares. mas ao mesmo tempo também eu quero aqui deixar bem claro de que a gente aplaude aquilo que vai ao encontro e que com certeza cria uma relação mais harmoniosa entre nós, cidadãos, cidadãs, agricultores e agricultoras com as questões ambientais, mas ao mesmo tempo também eu quero manifestar essa minha posição pela luta e até pela minha postura de princípios que eu tenho adotado ao longo de minha caminhada e de minha história. Então eu quero ser coerente com a minha postura adotada como filho de agricultor familiar também. Então, ao mesmo tempo que a gente enaltece esse trabalho todo, ao mesmo tempo também tem algumas coisas que a gente tem as nossas divergências e que estão contidas no código ambiental. Sabendo de que o código por si também não vai estar resolvendo o 100% das questões. Então, só para dizer o meu posicionamento contrário nesse sentido, diante de todo um processo, de toda uma caminhada, de princípios que a gente tem defendido e norteado historicamente na caminhada da gente. Senhor presidente. Para discutir a matéria com a palavra, o presidente da Comissão Especial, deputado Valdir Cobalquini. Rapidamente, presidente. Foi um debate que dura cinco meses. Exatamente hoje. Completam cinco meses. Foi no dia 21 de abril que a comissão mista, constituída, eu que fui o... fiz o requerimento, deputado Sopelsa, deputado Zé Milton, deputado Milton Obos e deputado Fabiano da Luz. Ecolhemos, num primeiro momento, sugestões de todas as entidades que assim entenderam que poderiam contribuir, deputado Berlanda, presidente Mauro. E recebemos inúmeras sugestões de entidades públicas e privadas, todas ligadas ao meio ambiente, no caso das entidades públicas, como o IMA, Secretaria da Agricultura, EPAGRE, Secretaria de Infraestrutura, SEMA, além de outras entidades. E privadas, envolvendo todo o sistema cooperativo, todo o sistema COFEM, a FAESC, a FETAESC e tantas outras entidades. Deputado Zé Milton, que foi o vice-presidente da Comissão Missa, o deputado Milton Obos, que foi o presidente. E depois dessa primeira fase, nós fomos, então, às audiências públicas em todas as regiões de Santa Catarina. Foi mais uma oportunidade para ouvir a sociedade civil. E o debate foi riquíssimo. Realmente podemos receber sugestões e que, em boa parte delas, foram incluídas no texto da revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. e as emendas que foram apresentadas, elas foram avaliadas sobre o ponto de vista técnico, já que nós dispunhamos de uma equipe técnica do mais alto nível. E tivemos o cuidado, inclusive, de solicitarmos ao Procurador-Geral do Estado que disponibilizasse à nossa comissão dois procuradores e que fossem especialistas em meio ambiente, em direito ambiental. Têm sido eles que têm patrocinado, em nome do Estado, a defesa do Estado em ações, por exemplo, como uma que aconteceu aqui na Justiça Federal, que caso prevalecesse aquela decisão judicial Santa Catarina, a lei da Mata Atlântida prevaleceria em relação ao Código Ambiental de Santa Catarina. E Santa Catarina viraria uma grande APP, inviabilizando o nosso Estado. Então, eu fico muito tranquilo, porque, além dos dois procuradores, e essa era uma preocupação que nós tínhamos, questão da segurança jurídica, até porque, em seguida, a aprovação vai para a sanção do governador, que certamente encaminhará a PGE para a sua manifestação. E aí, eu não tenho dúvida de que, com o zelo que nós tivemos, a manifestação da PGE é no sentido da sanção, é desse projeto que avança muito, avança na preservação, avança inclusive na garantia das espécies em extinção, como é o caso, um dos casos é a araucária, para que se tenha um programa de prevenção, permite o manejo, permite a retirada de uma árvore isolada, mas no seu lugar, e aí, terá um controle do órgão ambiental, o interessado, e fará um croquis do local, e aí, com a notificação do órgão ambiental do Estado, que fará o acompanhamento e a fiscalização, para ver se, efetivamente, no território, na propriedade dessa árvore que foi colhida, se foram plantadas, efetivamente, as 20 árvores, e com isso, nós vamos ampliar, e uma coisa também muito... Mais um minuto, deputado. É muito importante, prevê que aquele que, ao longo dos anos, preservou, que está acima dos 20% legal, deputado Silvio, que tenha 30% da sua propriedade coberta de mata nativa, ou 40%, possa receber um prêmio por isso, porque hoje ela não pode mais colher, não pode, não tem o que fazer, porque ela já está em um estágio avançado, então, vai poder receber por ter preservado. E aqueles que, eventualmente, queiram ampliar a sua reserva legal, que também tem um estímulo, por exemplo, em relação à Araucária. Mas eu estou apenas resumindo um pouco de tudo o que significa a revisão que nós fizemos, que vai, sem dúvida alguma, ser importantíssima para Santa Catarina. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu primeiro quero aqui parabenizar o deputado Cobalquine, que se debruçou sobre essa matéria, e também o deputado Sopel, o deputado Milton Oclus, que se dedicou às leituras de todo o código, o deputado Zé Milton, e toda a equipe que fez parte desse debate do Código Ambiental. Eu participei também de algumas audiências públicas e é notório de que algumas alterações precisam ser feitas, principalmente para agilizar alguns processos que muitas vezes demoram. E a gente sabe que tem empresário que espera um ano e meio para conseguir uma licença de ampliação de uma empresa, como tem agricultor que reclama que fica oito meses esperando por uma licença para poder construir ali um aviário, uma possilga, fazer uma ampliação. E, ao mesmo tempo, nós temos, do outro lado, a preocupação com as situações ambientais. e por isso também que, enquanto bancada, nós apresentamos 20 emendas, dessas duas foram acatadas e uma teve um substitutivo. Então, eu acredito que um equilíbrio precisa existir entre o que nós precisamos agilizar dos serviços e, ao mesmo tempo, do que nós precisamos proteger o nosso planeta das questões ambientais. Nós tivemos hoje uma reunião da bancada e achamos que, se a gente vota contra o novo código, dá a impressão que nós estamos votando contra agilizar para o pequeno agricultor, para o empresário. E, se votar a favor, também dá a impressão que a gente está contrariando algumas situações ambientais que aí estão colocadas. Por isso que a nossa posição também é de se abster nesse momento dessa votação. Obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Valnei Weber. Muito bem, senhor presidente, deputados, deputadas. A simplificação, a desburocratização, ela vem de encontro não só ao homem do campo, mas de forma especial a ele, mas também a toda a indústria, a todo o segmento produtivo. Desta forma, eu venho a contribuir e quero aqui parabenizar as comissões, inclusive, que trabalharam na construção desse projeto, captando informações, sugestões, depoimentos. E aí tive a oportunidade também de apresentar uma emenda aditiva que visa acrescentar o artigo 37A ao Código Ambiental catarinense, para possibilitar que empreendimentos que utilizam de novas tecnologias como o tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos e hospitalares possam requerer junto ao IMA, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, um estudo ambiental simplificado para o seu funcionamento. Vale lembrar que o tratamento térmico é um processo que permite que praticamente 97% dos volumes dos resíduos sólidos urbanos e hospitalares sejam incinerados e devidamente eliminados, sendo que os 3% de resíduos restantes podem ser utilizados em outras atividades econômicas, exemplo, adubo adubo químico fertilizante. Além disso, durante o processo de decomposição, a emissão de alguns gases é aproveitada para a produção de energia limpa e renovável. Corroborando com o exposto à emissão de gases, partículas e efluentes são consideravelmente menores nesse procedimento é bem menos poluente que o simples despejo desses resíduos em aterros sanitários, o que cria um crédito positivo em relação à emissão de carbono. E todo o procedimento, laudo e estudos de viabilidade ambiental e sustentável deve ser apresentado ao órgão fiscalizador conforme a resolução do Concema do Estado de Santa Catarina que define os critérios de avaliação das atividades que envolvam impactos ao meio ambiente. Esse sistema ele é diferente que aterro sanitário que fica a céu aberto e que gera churume e volume poluição gera volume acumulativo gerando um grande passivo inclusive ambiental ocupando grandes áreas do nosso meio ambiente. O sistema de decomposição aqui sugerido e buscando aqui a simplificação dos estudos ela é feita dentro de galpões fechados com pisos impermeáveis e sem contato com a natureza garantindo um meio ambiente sempre mais limpo. A matéria-prima que hoje o lixo é considerado lixo eu não posso concordar dessa forma eu tenho entendimento que o lixo é matéria-prima e aonde feito a classificação o lixo contaminado ainda não é lixo ele continua sendo um produto riquíssimo em fator energético. Então hoje desta forma eu entendo que aterrando lixo está se aterrando dinheiro com dinheiro público aonde podemos aproveitar esse material através do calor gerado e os gases gerados pela decomposição em geração de energia elétrica. Essa tecnologia já é aproveitada no mundo todo. Vale lembrar que o Paraná e Minas Gerais eles adequaram a sua legislação da forma como estamos fazendo aqui hoje e aí já estão num grande avanço nesta questão da decomposição dos resíduos principalmente os resíduos urbanos sólidos urbanos aonde gera o grande desconforto através dos aterros sanitários. Então desta forma esse projeto ele vem de encontro com o interesse de Santa Catarina com o seu desenvolvimento de geração de renda aonde que nos dias de hoje através desse material nós podemos gerar energia elétrica aonde esta energia ela não vem ela vem atender a falta de energia através do vento porque nem sempre temos o vento através da energia fotovoltaica que nem toda hora temos o sol também os recursos hídricos que estão com os reservatórios baixíssimos. Então veja só com a tarifa de energia no vermelho além disso nós temos oportunidade de gerar energia com o lixo hoje que é jogado fora aterrando dinheiro público aterrando dinheiro com dinheiro público então desta forma esse projeto vem a contemplar o interesse dos catarinenses e do desenvolvimento da sua geração de emprego e de renda era isso senhor presidente para discutir a matéria ainda com a palavra ao líder de governo deputado José Milton Schaefer Mauro não podia deixar de usar da palavra peço desculpa aqui pelo horário mas eu tenho que cumprimentar os colegas da comissão na pessoa do deputado Valdir Cobalchini do Milton Obos do Fabiano também do deputado Sopelsa foram grandes parceiros todos os técnicos aqui já citados foi um projeto que amadureceu houve debate com a sociedade audiências públicas por todo o estado gostaria que em nome do Enori Barbieri que representa aqui a Federação da Agricultura nós temos aqui a presença de vários presidentes de sindicatos rurais também o José Walter Dresch da FETAESC a OSESC FECOAGRO várias instituições que estão acompanhando essa votação aqui nas nossas galerias foi um trabalho construído a várias mãos traz grandes avanços na questão ambiental de Santa Catarina torna a vida do empreendedor e do agricultor mais simples mais fácil menos burocratizada e ao mesmo tempo também anexa novas tecnologias e nós não perdemos o foco na proteção ambiental tanto o setor produtivo industrial quanto o agrícola tem o maior interesse na proteção do meio ambiente temos que trabalhar unidos e o nosso código ele se torna talvez a lei mais atual em termos de meio ambiente aqui do país deputado Cobalquini tenho certeza que vai inspirar também outros estados e isso a gente tem que dividir com toda a sociedade catarinense que participou ativamente da construção dessa lei tanto na primeira versão quanto agora na modernização na atualização dela tinha vários pontos aqui para ser citados mas ele prevê o licenciamento por adesão por compromisso adesão de compromisso isso é algo muito evoluído que vai permitir o desenvolvimento de atividades preservando o meio ambiente mas acelerando a nossa economia em diversos segmentos no agronegócio também no setor industrial e comercial por isso quero parabenizar a todos parabenizar a Assembleia que protagoniza mais uma grande contribuição para o estado de Santa Catarina em nome da comissão de agricultura desta casa parabenizar a todos os envolvidos era isso presidente pedir o voto de aprovação a esse projeto não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado por unanimidade deputado Mocelin vossa excelência tem três requerimentos de pedido de votação em separado consulta vossa excelência podemos fazer a discussão e votação em bloco dos três requerimentos positivo primeiro requerimento com amparo no artigo 204 inciso oitavo acumulado com o artigo 234 ambos do regimento interno requer a votação em separado da emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei 472.7 2021 exposta as folhas 109 e 110 dos autos eletrônicos o segundo requer também votação em separado da emenda modificativa ao projeto de lei 472.7 2021 exposta as folhas 113 e 114 dos autos eletrônicos e o terceiro requerimento também requer votação em separado da emenda aditiva ao projeto de lei 472.7 2021 exposta as folhas 121 e 122 dos autos eletrônicos em discussão para discutir o autor deputado coronel Mocelin senhores eu sei que adiantado da hora eu quero também ser breve quero cumprimentar o coronel Paulo Sérgio comandante polícia militar ambiental que se encontra e todos seus integrantes eu tenho um pouco de conhecimento na área ambiental fui conselheiro do Concema por muitos anos professor de direito ambiental e eu também sou defensor de que nós tenhamos que agilizar as licenças ambientais os empresários não podem ficar refém aí de uma licença esperando um ano dois anos para que as licenças sejam concedidas então eu quero também parabenizar a comissão mista aí que fez esse estudo mas é necessário fazer alguns ajustes nesse projeto por isso que a gente fez essas essas emendas no plenário e eu vou explicar bem direitinho do que se trata todos conhecem o trabalho da polícia militar ambiental que é na preservação do meio ambiente através da educação ambiental através da fiscalização se nós aprovarmos o projeto da forma como ele está hoje como ele está sem as emendas os maiores prejudicados serão os agricultores pequeno médio grande agricultor porque eles vai o projeto do que está sendo proposto aqui ele está suprimendo suprimindo a possibilidade de uma conciliação administrativa para ter uma ideia a polícia ambiental fez esse ano 603 conciliações foram feitas e esse projeto impossibilita essa conciliação com o que está sendo proposto vai ocorrer a imediata notificação do crime ambiental e a responsabilidade criminal com a comunicação do fato ao ministério público do estado em detrimento ao processo administrativo realizado no âmbito da polícia militar ambiental que inclusive é avalizada com o acordo do tribunal superior aliás com o tribunal de justiça de santa catarina aqui é importante salientar que a polícia militar ambiental ao verificar a ocorrência da infração ambiental ela realiza a atuação a infrator e instala um processo administrativo possibilitando a infrator que ele apresente uma proposta da reparação do dano ambiental através da compensação e vem como a possibilidade de diminuir a multa em até 90% esse projeto ele é tão bem feito que o ministério público normalmente ele não faz a denúncia porque a reparação do dano ambiental já ocorreu antes da denúncia antes de fazer a oferecimento da denúncia do crime ambiental portanto então com essa proposta resta sem dúvida que o flagrante prejuízo ao agricultor e ao setor produtivo que passará a responder pelo crime ambiental diretamente sem possibilidade de conciliação e redução da multa de forma a evitar a responsabilização ambiental então fiz aqui um pequeno resumo e que se nós retirarmos da polícia militar ambiental a possibilidade de fazer a conciliação administrativa ela vai continuar fiscalizando aliás ela faz um belíssimo trabalho no estado todo de preservação do meio ambiente educação ambiental e tudo mais e ela vai atuar apenas no crime ocorreu eles detectarem uma infração ambiental eles vão fazer a denúncia diretamente ao ministério público sem possibilidade de conciliação por isso eu peço aos colegas o apoio nessas emendas que voto favorável a essa emenda obrigado para discutir senhor presidente continuo em discussão deputado Milton Alves senhor presidente senhores deputados me permite deputado Kobolkini até essa preocupação do deputado coronel Mocelin e quando se discutiu as emendas deles com o corpo técnico e todos nós que participamos do relatório um dos maiores cuidados que nós tivemos é justamente para que um dos grandes vetores que a gente priorizasse as soluções consensuadas dos conflitos medida que foi reforçada inclusive pela emenda do deputado Bruno que nós acatamos no relatório que obriga que o particular seja ouvido após a lavratura da notificação para manifestar interesse em audiência de conciliação a ser realizada pelo órgão ambiental então isso está preservado justamente com esse viés o que que muda o fato da polícia ambiental deixar de emitir o auto de infração não vai mudar a sua atuação no âmbito ambiental pelo contrário ela vai estar lá mais interessada em estar orientando fiscalizando porque ela vai fazer a notificação daquilo que ela encontrar de algo errado em qualquer propriedade ela vai notificar significa que o procedimento administrativo irá correr lá sobre o controle do licenciador que é quem deu o alvará quem licitou e as vezes você tem muitos conflitos hoje entre a polícia ambiental órgãos licenciadores etc porque a polícia vai lá com poder de polícia faz a notificação e daí pra frente viram um Deus nos acuda pra você muitas vezes poder resolver o problema então o que se tentou aqui é não ter dois órgãos fazendo esse processo de notificação e liberação então foram avanços que foram produzidos e isso sem diminuir a importância que a polícia militar ambiental ela tem o projeto de lei em nenhum momento ele trata da competência da polícia ambiental no âmbito criminal em nenhum momento e nem poderia uma vez que a competência constitucional para legislar sobre o direito penal pertence exclusivamente à união está lá no artigo 22 da constituição federal então são prerrogativas que não se sustentam assim o projeto não tratou e nem poderia tratar de nenhum tema relativo à atuação da polícia no âmbito criminal seja na parte investigativa seja na aplicação de eventuais medidas despenalizadoras como a transição penal a transação penal que ela é preservada inclusive com critérios bem claros então por fim senhor presidente a polícia militar ambiental só levará eventuais fatos ao conhecimento da autoridade policial ou ao ministério público no caso de configuração de crime que ela notificou e é crime então ela vai e notifica que é realmente ela constatou que existe um crime ambiental não havendo que se falar nessa atuação quando são meras infrações administrativas então ela vai atuar como um poder que vai notificar que vai fiscalizar que vai orientar principalmente os agricultores que aí é onde existe o maior dos problemas mas ela só não vai emitir o alto de infração o alto de infração o instituto ambiental é que vai emitir depois de passado esse procedimento e nós instituímos nesse código ambiental deputado Cobalchini pois a excelência pode complementar mas a efetiva funciona o efetivo funcionamento das jarias que hoje não funcionam então nós vamos ter as instâncias de dos caminhos recursos de quem foi notificado ou eventualmente autuado de uma forma muito clara sem nós termos mais dois ou três órgãos fazendo o mesmo tipo de notificação ou infração então é isso que tentou se dar nessa matéria foi feito com muita responsabilidade todos nós sabemos da importância da polícia militar ambiental e nós queremos que ela continue prestando esse grande trabalho então eu acredito que fica muito claro foi um tema que nós tratamos com muita responsabilidade deputado coronel Mocelin justamente no sentido de nós darmos essa leveza funcional que o código ambiental precisa para estar atualizado não havendo mais quem queira discutir peço assessoria que abra o painel para que possamos fazer a votação em bloco dos três requerimentos com a concordância do autor deputado coronel Mocelin quem vota dois rejeita as emendas perfeitamente quem vota um aprova as emendas requeridas pelo autor quem vota dois rejeita as emendas então nós pedimos voto dois peço voto um então presidente sim deputado peço encaminho voto dois igualmente presidente encaminho voto dois peço dica voto dois peço autorização meu líder Ivan Atos para encaminhar o voto dois porque eu entendo que nós temos que acabar com essa burocracia todo mundo quer ter poder de ir lá então vai lá verifica e encaminha para frente concordo com a exposição deputado Milton Robos aí e todo mundo quer poder chamar o agricultor trancar impedir e mostrar que a autoridade é dele enquanto isso nós paramos os empreendimentos no estado enquanto vossas excelências vão exercer seu direito de voto eu quero só corrigir o resultado da votação do projeto anterior eu anunciei por unanimidade foi por maioria nós tivemos duas abstenções deputado padre Pedro e deputado Fabiano da Luz deputado Neudir Sareta também questão de ordem presidente deputado José Milton Schaefer deputado Marcio Machado não estou conseguindo compreender vossa excelência também na anterior na anterior na anterior também me abestido sim deputado só para registrar a presença aqui do presidente do sindicato rural de braço do norte o edemar de la justina e também do vereador vaninho que estão acompanhando o processo de aprovação do novo código ambiental de Santa Catarina senhor presidente também queria parabenizar a equipe de trabalho os assessores todo o pessoal que trabalhou para construir essa revisão do código ambiental que Santa Catarina tem sido um marco nacional nessa pauta e com essas atualizações tenho certeza que a gente vai se destacar mais ainda no que concerne a construção da facilitação da entrega da prestação do serviço público em questões ambientais então parabéns a todos aqueles que se envolveram e construíram esse texto aí senhor presidente senhor presidente pela ordem só para cumprimentar também o Eroni Barbieri que está aqui conosco também e que tem contribuído muito tanto na agricultura como também na construção do código ambiental de Santa Catarina cerrada cerrada a votação colhe o resultado nove votos sim 27 votos não uma abstenção estão rejeitadas rejeitadas as emendas discussão e votação em turno único do projeto de lei 53.3 2021 autor deputado Bruno Souza dispõe sobre o regime de prestação de serviço público de loterias estaduais com pareceres favoráveis das comissões de constituição justiça finanças e tributação trabalho administração serviço público economia ciência tecnologia minas e energia em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade Azabruno unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 396.1 2017 autor deputado Silvio Drevec dispõe sobre as ações de polícia administrativa realizadas pela polícia militar no exercício das missões de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e adota outras providências parecer favorável da comissão de constituição e justiça com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição justiça finanças e tributação e comissão de segurança pública em discussão senhor presidente eu só quero justificar meu voto só eu entendo muito bem a intenção da proposta mas na minha leitura o projeto é inconstitucional por isso eu votarei contrário muito obrigado não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por maioria discussão e votação em torno único do projeto de lei 248.1 2021 autor governo do estado dispõe sobre diretrizes para a instituição da de política pública pelos municípios do estado objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover acesso à internet nas áreas rurais e seus territórios com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição justiça comissão de finança e tributação trabalho administração e serviço público em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra senhor presidente apenas parabenizar o governo pela iniciativa desse projeto uma vez que ano que vem já começa também os cinco gêneros capitais e é importante isso no meio rural também em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 357.5 de 2021 autor governo do estado institui o fundo estadual da promoção social e erradicação da pobreza fundo social incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de constituição justiça finanças e tributação trabalho administração e serviço público em discussão destaco a vossas excelências que neste nós temos um requerimento também para apreciarmos na sequência caso o projeto for aprovado em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por maioria em discussão requerimento com amparo no artigo 234 do regimento interno requer a vossa excelência votação em separado da emenda apresentada ao PL 357.5 2021 folhas 22 e 24 conforme processo digital de autoria do deputado Bruno Souza em discussão com a palavra o autor deputado Bruno Souza senhores que pese a hora e o cansaço eu peço que um pouco de atenção nessa proposta de supressão porque o que eu quero fazer aqui é suprimir o artigo 10 que é o artigo que gerou tantas dúvidas no setor privado no setor industrial a verdade é que o setor industrial não conseguiu analisar os impactos nós não sabemos quais serão as consequências do que nós estamos propondo para o setor industrial eles queriam ter tempo para analisar todo o desobramento a cadeia do texto conseguiu fazer uma boa análise mostrando que há um prejuízo enorme para a cadeia e um aumento significativo da carga tributária portanto nada impede que o governo vote isso ano que vem emende mas seria justo nós ouvirmos o setor industrial aqui antes que nós cometamos um erro eu lembro que hoje de manhã quase que nós revogamos a lei que o financiamento a APAI hoje de manhã ainda bem que a deputada Carminati ela foi atenta ao caso e alertou ao deputado Júlio Garcia que prontamente conseguiu solucionar a situação esse pode ser mais um desses casos que nós estamos fazendo as coisas por conta da pressa podemos acabar prejudicando o setor industrial então eu propus aqui sem muita esperança de conseguir vencer essa votação mas eu tento será da discussão para a assessoria quebre o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto com voto 1 aprova a emenda apresentada pelo deputado Bruno quem vota 2 rejeita senhor presidente encaminhamento voto 2 voto 2 voto 2 na verdade senhor presidente esse projeto inclusive ficou parado um bom tempo esperando o documento da federação das indústrias que não chegou infelizmente presidente encaminhamento voto com a palavra deputado Bruno Souza na sequência deputado José Milton Schaefer na verdade em defesa eu seria talvez uma das últimas pessoas a fazer essa defesa mas em defesa da federação de indústria eles a gente esperou uma semana para fazer um estudo econométrico leva muito mais tempo que isso deputado José Milton Schaefer presidente só para acho que o projeto ele o projeto que evolui é necessário quero parabenizar as comissões por terem analisado e permitir que estivéssemos votando no dia de hoje e pedir voto 2 a essa emenda depois tiver que fazer algum ajuste se faz lá na frente mas voto 2 com a palavra o deputado Milton Alves senhor presidente nós temos aqui sempre uma preocupação de não aumentar impostos e isso é uma marca defendida pela nossa bancada sempre e muitos dos deputados que estão aqui tem o mesmo pensamento e a partir do momento que veio esse projeto para cá eu fiz a indagação a Fiesc isso faz logo no início que o projeto entrou deputado Bruno e no final eles trouxeram uma distorção principalmente do setor têxtil mas essa distorção apresentada é justamente porque era um dos setores que não contribuía ainda para o fundo e passou a contribuir o que nós pedimos para que o setor têxtil nos apresentasse os impactos reais que essa contribuição do fundo e alguns outros setores que vão passar a contribuir que não contribuíam o que isso implicaria na atividade nós não tivemos essa resposta e daí eu disse ao secretário da fazenda assim como nós dissemos no caso da emenda que o deputado Júlio apresentou sobre as bebidas quentes sobre a questão do ITC-MD que está aqui nesse projeto que era decreto que aumentava impostos e que nós estamos tirando nesse projeto de lei e eu disse ao secretário da fazenda que se de fato os setores produtivos mostrarem perda de competitividade por causa de elevação de custos e comprovarem isso nós vamos entrar e cobrar do governo para que ele mande aqui a revogação disso então deputado Bruno vamos se somar a isso porque nós não defendemos e não vamos tolerar aumento de impostos em Santa Catarina cerrada a votação acolho o resultado 6 votos sim 31 votos não nenhuma abstenção está rejeitada discussão e votação em turno único do projeto de lei 11.4 de 2021 autor governo do estado altera a lei complementar 422 de 2008 que institui o programa de habitação popular nova casa cria o fundo de habitação popular no estado de Santa Catarina estabelece outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça finanças e tributação transportes e desenvolvimento urbano em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 399.4 de 2021 autor governo do estado institui o bolsa atleta de Santa Catarina estabelece outras providências com emendas aditivas e pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça finanças e tributação educação cultura e desporto em discussão presidente saliento a vossa excelência que também temos nesse projeto dois requerimentos de destaque em discussão o projeto justamente por isso com a palavra acho que o deputado sargento lima ele faz a fala antes porque ele tem um requerimento primeiro vamos votar o projeto na sequência nós vamos votar os requerimentos sim mas é justamente para a economia de tempo mesmo a gente já teve uma conversa ali que devido ao número exagerado de projetos e o grande estudo nós não tivemos tempo de conversar amplamente sobre esse assunto e a gente acabou tendo a oportunidade agora de estar conversando com o deputado Fernando que foi o relator desse importantíssimo projeto para o estado de Santa Catarina houve uma preocupação da minha parte da inserção dos esportes de combate por questões mais óbvias foi o esporte que eu me dediquei muito tempo na minha vida é o esporte de maior inclusão social deputados hoje o esporte que vai lá e retira o jovem de uma situação mais difícil que ele está vivendo é o esporte de combate hoje e nós temos uma característica ali e aí nós puxamos a sardinha para a nossa brasa para a cidade de Joinville pelo fato de conhecer mais ainda nós temos nomes ali Júnior Aguiar o André Furquinho o André Negão desde o tempo do Alazão para quem conhece muito ele ali o Lenhador Alessandro Lenhador alunos do Mestre Galto o Mestre Robson Robson Sur então são pessoas que vêm ali com uma tradição desde o tempo do M13 do Alexandre Vitor Miranda atleta do UFC e sem contar que todas as pessoas elas ajudam realmente em projetos paralelos que muito pouco divulgam isso mas quantos e quantos jovens eles tiram colocam ali no mundo do esporte e esse mundo do esporte abre outras portas para eles ali então eu fico eu fiquei preocupado com isso uma das emendas é de minha autoria ali que seria para ser votada em destaque eu estou retirando ela ali porque em conversa com o deputado Fernando agora nós tivemos mais tempo como eu falei não vou nem falar o número de projetos nós votamos até agora e os quantos que virão ainda para o votado daqui para frente mas ali nós temos bem acertado mesmo a condição de estar junto com a Fe Esporte de fazer um trabalho ali em conjunto para que a gente possa para que a gente possa abranger dentro desse projeto do Bolsa esses esportes de combate ali conversando com o Júnior Aguiar e conversando com outro nós temos uns problemas que são relativos a federações não é Fernando que são muitas federações isso tem causou talvez se não fosse isso talvez facilitaria o nosso trabalho aqui óbvio que eu também não vou cometer a responsabilidade de estar apresentando ali uma emenda que impacte financeiramente e que possa vir a prejudicar as outras modalidades que já fazem parte do calendário da Fe Esporte então seria uma falta de responsabilidade minha uma vez que nós já temos um compromisso eu e o Fernando apertamos a mão ali dentro ali de a partir de janeiro de 2022 a gente começar um trabalho para a inserção desses esportes de luta então para comemorar no meu aniversário de 50 anos ainda se Deus quiser vou fazer minha última luta dentro de um octógono e se for da vontade de Deus permitir que a gente chegue até lá fechou a última fechar os 50 anos com esse aí e isso talvez seria um presente que eu me emocionei muito quando o Júnior falou que me daria de presente essa oportunidade de a gente tentar trabalhar isso perder esses 10 quilos que ganhei aqui dentro da Assembleia e a gente voltar para essa atividade que é tão bonita e que agora a Assembleia Legislativa através da relatoria do deputado Fernando tem a oportunidade de oferecer para outros atletas ali fico muito feliz que a gente possa fazer essa construção junto Fernando deputado sargento Lima só para eu entender vossa excelência nós temos dois requerimentos de destaque aqui vossa excelência está retirando os dois da minha autoria sim sim são os dois de sua autoria isso mesmo ok então estamos discutindo o projeto com a palavra o deputado Fernando Krelin senhor presidente quero em primeiro lugar parabenizar as comissões parabenizar a casa porque esse projeto é de grande relevância para o esporte de Santa Catarina do desporto educacional ao desporto de alto rendimento passando por o atleta que está iniciando muitas vezes fui gestor esportivo e nós tínhamos o início da vida esportiva de um atleta um menino do atletismo ele iniciava com um potencial enorme ele desistia porque o amigo do lado tinha uma sapatilha de treino e ele não tinha condições de comprar resumo perdíamos aquele atleta com um potencial gigantesco e aquele menino infelizmente talvez o mundo aí do caminho errado acabava absorvendo ele era assim nas artes marciais o menino ia treinar ele não tinha um kimono para fazer a arte marcial e o amigo do lado tinha ele desistia da arte marcial com o bolso atleta alguns atletas de alto rendimento viram espelho e referência para os outros que estão começando aqui em Santa Catarina nós conseguimos incluir atletas vinculados ao COBE comitê olímpico brasileiro CPB comitê paralímpico brasileiro e também ao calendário fesporte o LESC joguinhos e jogos abertos a gente consegue absorver esses atletas e serão praticamente 1.082 atletas contemplados sendo assim um orçamento de 8 milhões e 400 quando o Sargento Lima coloca um destaque uma possível emenda totalmente tem muito mérito realmente Santa Catarina é um dos maiores celeiros do país na exportação de atletas para o mundo do MMA é um mundo que já tomou conta das artes marciais só que ainda não existe essa organização com as federações o que nós vamos fazer em uma construção a partir do ano que vem é conversar com o Conselho Estadual de Esportes fazer uma batalha para que a gente consiga ampliar o orçamento e incluir esses atletas da arte marcial que eu acho totalmente pertinente e necessário dizer que hoje é o dia do atleta dia nacional do atleta e não tinha um dia melhor para passar esse projeto nessa casa e agora tenho certeza que Santa Catarina puxando a régua para cima os municípios também vão começar a investir mais no esporte nós estávamos acostumados o esporte sempre era o primeiro a perder num orçamento com dificuldade um orçamento difícil o primeiro a perder era o esporte o primeiro corte era no esporte e agora com uma lei de bolsa atleta estadual tenho certeza que esse cenário vai mudar então a Assembleia Legislativa está de parabéns quero agradecer e parabenizar o governo do estado o governador Moisés o presidente da Fesport Kelvin que fez a construção desse projeto esse projeto está aí uma luta de muito tempo e agora Santa Catarina terá um bolsa atleta estadual mudando a história do esporte aqui do nosso estado escutei a matéria com a palavra o deputado Neudir Sareta senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu queria enaltecer também esse projeto dizer da importância dele dizer inclusive que eu apresentei nessa casa o projeto de lei 192.2 2014 ele tramitou até 2017 ele instituiu o programa bolsa atleta no estado de Santa Catarina não restou aprovado até em função dessas questões de constitucionalidade de iniciativa mas me sinto contemplado agora nesse projeto da mesma forma como teria me sentido contemplado se tivesse sido aprovado o projeto que apresentei que julgo importante inclusive senhor presidente quando exerci a função de prefeito de concórdia também instituímos no município o projeto bolsa atleta e tem dado resultados extraordinários para o esporte concordiância então vejo como fundamental esse projeto quero enaltecer e mais uma vez dizer de que essa iniciativa é importante tanto é que tínhamos apresentado proposta no mesmo sentido e espero agora ver então definitivamente aprovado e aplicado em Santa Catarina o projeto bolsa atleta obrigado senhor presidente palavra deputada paulinha eu também não quero me prolongar mas não posso deixar senhor presidente de registrar minha homenagem ao governo do estado ao governador moisés e de modo especial ao calvin presidente da fundação que é um homem simplesmente extraordinário e claro eu deixo aqui também a minha menção honrosa ao deputado Fernando Kreling que tem a minha admiração meu carinho e que nos lidera na pauta do esporte tema que eu partilho com devoção eu defendo a política do esporte porque vivi isso e vivi inúmeras experiências de crianças de jovens na minha cidade que tiveram resgatado a sua dignidade entenderam o espírito de ser cidadão no meio da sua pobreza porque tiveram uma oportunidade por meio do esporte é uma política que eu falo e me arrepia não do frio do plenário mas da emoção de saber que a gente vai ter um programa bolsa atleta de verdade aqui sabe Fernando e não tenho dúvida alguma que a gente vai promover grandes talentos mas mais que tudo vai trazer muita esperança para essa juventude que vem por aí parabéns ao governo do estado parabéns a ti meu amigo pela tua luta não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade os pedidos de destaque ficam prejudicados tendo em vista a retirada por parte do autor discussão e votação em turno único do projeto de lei 450.1 2021 autor governo do estado institui a bolsa estudante para os alunos regularmente matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino com emendas aditivas emendas modificativas e pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça finança e tributação educação cultura e desporto em discussão informo vossas excelências que nós temos também neste projeto um requerimento em discussão o projeto senhor presidente brevemente também a gente não pode deixar de falar dessa matéria o bolsa estudante é um trabalho liderado pelo deputado vampiro que hoje assume a competência de gerir a secretaria de educação e o que faz tem feito com muita dedicação mas eu quero aqui dizer que essa pode ser talvez a porta para reduzir drasticamente o problema que nós temos hoje de desistência dos alunos e principalmente no ensino médio eu acho que a gente precisa mesmo de medidas fortes para combater a evasão escolar e eu aprovo esse projeto com muita alegria nesse dia presidente bem rápido enquanto peço voto para aprovação quero também fazer referência à importância desse projeto que vai diminuir a evasão escolar no ensino médio vai profissionalizar o nosso jovem e talvez não com certeza esse é um dos melhores investimentos que o estado que o poder público pode fazer nas pessoas com carência social mas obrigando elas a terem uma formação de nível médio profissionalizante então queria dar os parabéns à secretaria da educação ao governador Carlos Moisés pela iniciativa e a todos os deputados que de uma forma ou de outra acabaram ajudando no aperfeiçoamento desta lei peço voto pela aprovação a palavra do deputado doutor Vicente Caropres na sequência deputada Marlene senhor presidente senhoras e senhores deputados hoje nós tivemos a reunião na comissão de educação que fez com que a comissão de mérito analisasse profundamente o projeto e também o projeto é bom projeto de duração de três anos em tese e que vai premiar ou vamos dizer assim vai incluir as famílias os filhos das famílias inscritas no Cade Único ou seja tem critério e haverá contrapartida terá que haver contrapartida por parte do estudante como a assiduidade enfim então é importante que a sociedade saiba a preocupação do governo com a quiescência agora da Assembleia Legislativa de promover um incentivo contra a evasão escolar então nós temos certeza de que nós estaremos dando mais chance às pessoas que completarem o segundo grau incentivando-as a participar de terem mais chance na vida de poderem frequentar uma universidade uma faculdade e aquilo que o vale então peço também a todos a aprovação e agradeço também a participação da deputada Luciane Carvinatti que foi a relatura do projeto com a palavra a deputada Marlene também só quero manifestar aqui minha alegria em ver esse projeto aprovado nas comissões e certamente será aprovado aqui também porque é um projeto e tem que parabenizar o governo do estado por isso é um projeto que certamente vai retirar muitos jovens muitos adolescentes da rua muitos jovens que não estão nas salas de aula porque por algum motivo na maioria dos casos porque tiveram que ajudar os seus familiares especialmente depois da pandemia a incrementar a renda familiar e essa vai ser a forma de trazê-los de levá-los de volta às salas de aula de onde nunca deveriam ter saído então peço aqui também o voto de todos os parlamentares porque vai fazer a diferença na vida de muitas famílias mas principalmente vai dar uma oportunidade a muitos jovens a muitos adolescentes de poderem estudar e terem aí uma alternativa de futuro então por isso meu voto é favorável Presidente para discutir com a palavra o deputado Bruno Souza Presidente o projeto como chegou aqui na casa não teria o meu voto ele chegou sem critérios e isso me preocupava muito porque se não tem critério é apenas distribuição de recurso do catarinense mas quero elogiar muito a postura da Secretaria de Educação dos deputados da própria liderança do governo que acataram as sugestões de instituir critérios para este para este programa e assim deve ser e assim deve ser então fizemos emendas emendas foram emendas de líderes e aconteceram e parabenizo pela forma como esse projeto foi construído aqui na casa por isso que vai ter meu voto não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade nós temos um requerimento de autoria do deputado Márcio Machado e outros requer a votação em separado da emenda aditiva ao PL páginas 89 e 90 do processo físico ao qual institui a bolsa bolsa estudante em discussão com a palavra ao deputado Márcio Machado obrigado presidente projeto de grande importância no qual vai agregar muito para os alunos de Santa Catarina o que nós buscamos aqui é apenas que que essa bolsa seja meritória hoje para um aluno poder passar e não rodar de ano é média 6 o que nós estamos propondo é que ele chegue a média 7 e também que tenha comportamento adequado respeito aos professores respeito aos colegas aos colaboradores ainda mais no mundo da internet então geralmente ele está com o celular em sala de aula o professor muitas vezes não consegue ter aquela autoridade que deveria ter então só quero para agregar mesmo ao projeto que ele possa ter média 7 então se ele tira por exemplo 6 em matemática mas tira 8 em educação física ele tem uma média que ele vai poder na realidade 9 para ele poder passar e ganhar a bolsa então é dentro desses critérios que além da solididade dele mas que ele tem essa média e esse comportamento obrigado não entendi deputado quero proceder a votação simbólica para discutir ainda com a palavra o deputado sargento Lima quero parabenizar o deputado Marcos muito mais do que receber o valor do bolsa a função o ir para a escola o aluno ele tem que voltar de lá recebendo uma levando algo a mais do que aquilo que ele deveria realmente lá ser ensinado que está na grade curricular são algumas lições que são muito importantes que a gente leva para a vida toda e a condição meritória disso você estipular uma média uma média um pouco de um ponto a mais daquilo que é a média que já é cobrada isso ensina uma lição muito importante para o aluno ele vai receber por isso ele vai receber mesmo tirando a nota ali se for considerada a média 6 daquele que não solicitou a bolsa ele não aprendeu absolutamente nada com isso fora daquilo que ele tem que aprender que é obrigatório que está na grade curricular você não passa lição nenhuma para ninguém senão no futuro ele pode vir aqui e fazer coisas como nós fizemos hoje se ele não aprender lição nenhuma que as coisas não tem consequência na vida dele então acho muito meritório que se observe essa emenda e ela é ela é muito pertinente mesmo que o orgulho que ele vai ter de chegar em casa e mostrar a nota dele para o pai dele e falar eu fiz por merecer isso eu fiz por merecer isso isso é muito mais ainda do que talvez seja a melhor lição que ele aprenda com isso enquanto levar esse dinheirinho para a casa dele que fez falta durante a pandemia segundo o que já foi dito aqui anteriormente aqui outra condição que outra condição que ficou flutuando por isso que o deputado Bruno falou que ele chegou aqui era um projeto ruim mal construído é realmente quem vai como que vai ser a ferida a sua idade dele a frequência dele na escola se isso é trimestral se a direção da escola que vai fazer porque senão o cara ali vai acabar cabulando o sistema isso é normal a gente está vendo aí como que é fácil você dar a volta no sistema a gente está tomando uma lição atrás de outra dessa não quero eu ser o cara que cria um clima ruim o tempo todo mas infelizmente é isso então essa a sua idade a frequência dele também não existe como dizer se ele realmente foi para a escola não foi no nosso tempo era bimestre agora se não me falha a memória é trimestre se é a direção da escola que vai afirmar o aluno esteve aqui foi teve presente teve uma lá já está estipulado se não me falha a memória 75% é isso Marcos de frequência que foi enviado pelo governo pode se elevar isso aí a mais pode se trabalhar mais com isso então muito meritório a emenda do deputado Marcos e eu gostaria que além daquilo que está na grade curricular também transferisse outra situação de mérito para esses alunos mesmo assim que vão receber esse importante recurso é um bom dinheiro é um bom dinheiro para você ter que fazer a mesma coisa de sempre tirar seis pontos é um dinheiro muito bom então tem que fazer valer talvez seja a lição dele do trabalho que ele leva para o resto da vida cerrada a discussão em votação deputados foi solicitada a votação simbólica então nós vamos deputados que aprovam o requerimento do deputado Marcos que é a votação da emenda permaneça como se encontra os que discordam se manifestam encaminhamento de voto com a palavra o líder e o deputado José Milton Sheffert eu quero chamar a atenção para os senhores deputados no encaminhamento de voto nós estamos tratando com alunos que tem dificuldade social que tem dificuldade econômica o projeto do governo estabelece média seis setenta e cinco por cento de frequência escolar de uma pessoa que geralmente vai morar na periferia que tem obstáculos na sua vida maiores do que um cidadão que mora no centro filho de uma família sem problema econômico quando nós criamos o Bolsa foi para atrair os alunos para a escola não para criar subir a régua criar um degrau a mais para que ele tenha dificuldade deixa a escola e às vezes até se desencaminhe na vida eu entendo a boa intenção do deputado Márcio porém ela cria dificuldades e pode fazer com que um dos objetivos do projeto que é o de atrair o jovem para o ensino médio acabe expulsando ele ele não consiga esse índice e deixa a escola porque não vai conseguir se manter economicamente portanto por mais que tenha argumentos mas eu peço pela rejeição da emenda aditiva apresentada pelo deputado Márcio peço o voto dois ou que cada um se manifeste eu não sei como é que ficou o encaminhamento quem for contrário a emenda se manifesta ou permanece como está presidente olha para não perder o ritmo já votamos todos no painel vai para o painel novamente mas esta votação peço a assessoria que abra o painel quem vota um vota a favor da emenda quem vota dois rejeita então eu peço voto dois para não criar mais uma dificuldade para esses jovens PSD senhor presidente preocupado com a reintegração da nossa juventude deixando-nos fora das drogas vota dois peço também vota dois senhor presidente presidente só para encaminhamento já visto que a maioria já votou quando nós ganhamos uma coisa é igual quando você vai num lugar onde você ganha uma roupa você não dá valor mas quando você paga um real por aquela camiseta você dá valor e você fala eu comprei essa camiseta e quando ele chegar com média sete ele vai conquistar o direito de não apenas ganhar ou na realidade a grande desculpa do estado que ele não consegue gastar o recurso da sede então ele conseguiu aplicar claro que muito meritório esse projeto então encaminhamento de voto um obrigado consulto senhores deputados setor de exercer seu direito de voto cerrada a votação acolha o resultado 31 votos não 5 votos sim nenhuma abstenção está rejeitada a emenda discussão e votação em turma o próximo projeto se não me engano é o último não é? não faltam três aqui depois tem os extrapautas daí entra o orçamento não tudo bem só queria fazer uma questão de ordem antes do último projeto agradeço discussão e votação em turno único do projeto de lei 474.9 de 2021 autor governo do estado institui o programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para as estudantes de baixa renda em ciclo menstrual matriculadas na rede pública estadual de ensino pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça comissão de finanças tributação e comissão educação cultura e desporto em discussão presidente para discutir com a palavra o deputado da deluca na sequência deputado do quente nunes boa noite presidente eu quero parabenizar o governador por mais essa importante iniciativa que assegura dignidade menstrual para as nossas meninas e nossas mulheres ainda que tardiamente pois diversos estados e municípios já adotaram medidas similares a distribuição gratuita de absorventes e demais itens de cuidados básicos de saúde que vai sanar um problema grave gravíssimo que atinge principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade agora pelo que eu li aqui presidente é para as estudantes de baixa renda ciclo menstrual em 2019 eu botei o projeto de lei número 402 que era de minha autoria o mesmo projeto mas ele não era só para estudante ele era com a comprovação de baixa renda para mulheres e jovens estudantes porque isso é uma questão de saúde e a saúde não é só da estudante às vezes pode achar caro o projeto mas não é é o caro que sai barato porque nós evitamos várias infecções intravaginais nas mulheres e nas jovens e até nas crianças mas sobre o absorvente certo mulheres que usam horrores e não para conter a menstruação ou mesmo não saem de casa perdem serviço porque não tem como se proteger é uma questão de saúde então eu gostaria que isso fosse realmente aprovado se bem que depois mais tarde eu vou voltar com esse projeto à tona tá bom obrigada palavra o deputado Cândido Nunes Sr. Presidente eu só gostaria de fazer um registro em relação a procedimento desse projeto deputado Lima há dias atrás o presidente Bolsonaro foi duramente criticado porque vetou esse projeto porque era de autoria de parlamentares lá da Câmara Federal e por ser de autoria de deputado tinha o vício de origem pois criava despesa e o presidente mesmo considerando importante teve que vetar o projeto então eu quero parabenizar aqui o governador Moisés porque enviou para cá que é o procedimento normal o envio do executivo para garantir esse cuidado das meninas nas escolas então só para mostrar mais uma vez que quando era a mesma coisa que a deputada fez lá e foi vetada por quê? porque não pode fazer despesa mas não então aqui em Santa Catarina nós temos agora a possibilidade de aprovar um projeto sem vício de origem ou seja sem ter a inconstitucionalidade por isso faço esse registro senador Kennedy eu achei assim você está reclamando do horário você se acostuma que em Brasília vai até as três da manhã muitas vezes mas o que eu achei assim que só para estudante não é só estudante que menstruou a mãe da estudante também entende? então o meu projeto era mais abrangente gerava despesas sim tinha ônus porém é um ônus no qual sai barato evita infecções infecções evita hospital hospital onera evita remédios caros então é uma coisa que tem que aperfeiçoar não, a vossa excelência tem toda a razão até porque se a menina não tem é porque a casa também não não pode oferecer mas talvez conversando com o executivo pode estender um pouco mais já que agora está criado o projeto obrigado senhor presidente escutinho a matéria com a palavra o deputado sargento Lima presidente eu fui bolsista e minha bolsa ela estava relacionada à nota que eu tirava por isso que eu consegui concluir o segundo grau numa escola técnica hoje nós já falamos que você não precisa tirar mais do que seis hoje você não precisa ter mais de 75% de frequência agora nós estamos dizendo também que você não precisa se preocupar nem com as suas regras menstruais tá então assim como respeitei né a opinião de todo mundo eu acredito que você tem que preocupar com a juventude sabe tudo a lição que a gente passa com isso que você o governo do estado tem que o governo de uma forma geral tem que ser responsável por tudo na vida da pessoa por absolutamente tudo né não passou justamente porque tinha esse entendimento e eu não vejo outra coisa aqui do que copiar fazer um ctrl c ctrl v daquilo que já foi apresentado na casa e o governador apresentar já fez isso com projetos de outros deputados está fazendo com isso também só registrando individualismo do deputado eu atendo o requerimento de vossa excelência deputado fabiano da luz para que o deputado valnei bebe partilhe o lanche com todos os colegas deputados não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por maioria discussão e votação em primeiro turno projeto de lei complementar 6.2 2021 autor governo do estado altera a lei complementar 317 de 2005 que dispõe sobre organização e funcionamento da procuradoria geral do estado o regime jurídico dos procuradores do estado e estabelece outras providências com emenda substitutiva global emendas aditivas emendas modificativas e pareceres favoráveis nas comissões de constituição e justiça finança e tributação trabalho administração e serviço público em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e os senhores deputados possam exercer seu direito de voto projeto de lei complementar senhor presidente encaminhamento de voto é 1 PSDB encaminha voto 1 caminho voto 1 senhor presidente MDB PSDB vota 1 caminho voto 1 também presidente como vota deputado Ana Campagnolo deputado Bruno Souza deputado Fabiano da Luz deputado Ivan Atos cerrada a votação corre o resultado 33 votos sim 3 votos não nenhuma abstenção aprovada em primeiro turno discussão e votação em turno único do projeto de lei 110.6 de 2021 autor deputado Rodrigo Minoto institui a lei estadual do estatuto da liberdade religiosa no estado de Santa Catarina e adota outras providências com emenda modificativa emenda supressiva e pareceres favoráveis às comissões de constituição e justiça finança e tributação trabalho administração e serviço público em discussão senhor presidente para discutir a matéria com a palavra o autor deputado Rodrigo Minoto de uma forma bem breve eu quero aqui agradecer pelo empenho e também pelo apoio do deputado Milton Alves na comissão de constituição e justiça da deputada Marlene na comissão de finanças deputado Márcio Machado na comissão do trabalho a todos os deputados aí que nos apoiaram nesse projeto de lei em resumo esse projeto tem como princípios os principais dispositivos a instituição dos respectivos princípios sobre a questão da liberdade religiosa da consciência do culto da igualdade da separação da não confissionalidade também são definidas as diretrizes gerais para o enfrentamento da intolerância religiosa os direitos individuais e coletivos da liberdade religiosa a laicidade do Estado as ações do Estado na defesa da liberdade religiosa e o enfrentamento à tolerância à intolerância o dia da liberdade religiosa do combate à intolerância e o selo da promoção a instituição do prêmio de promoção da liberdade a participação social e as violações à liberdade religiosa e suas sanções além das disposições finais claro que o direito a liberdade religiosa já está devidamente protegido na nossa constituição porém não precisaria desta regulamentação mas de uma forma também em benefício em prol do interesse público frente aos inúmeros atos de intolerância e de discriminação religiosa que estão ocorrendo não somente no país mas também aqui no nosso Estado faz-se necessário nós aprimorarmos efetivamente esse direito então diante disso eu peço a colaboração e o apoio dos parlamentares para a aprovação desse projeto de lei muito obrigado senhor presidente para discutir com a palavra o deputado Bruno Souza logicamente tratando-se de um projeto sobre liberdade e sobre religião esse projeto me despertou muita atenção eu fiz diversas quando quando pude fazer votos de vista fiz diversas emendas para tentar também contribuir com o projeto naquele momento as emendas o voto de vista não foi acatado o deputado proponente muito gentilmente me explicou as razões que ele gostaria de fazer a aprovação desse projeto esse ano abrindo a possibilidade para que no próximo ano nós tivéssemos também uma rediscussão quem sabe alguns pontos que podem ser aprimorados algumas ideias que podem ser trazidas também trazer para o âmbito desse projeto então meu voto é favorável e acreditando que esse é um tema que merece ser sempre discutido não é apenas em uma ocasião discutir e encerrar mas nós temos sempre que rediscutir então esse projeto vem bem acalhar para que a gente possa sempre lembrar dessa nossa liberdade tão valiosa que é a liberdade religiosa que talvez tenha sido uma das liberdades mães uma das liberdades que através delas se desenvolveu a liberdade de expressão a liberdade de ter até a liberdade de viver em um estado laico justamente nasceu da liberdade de se ter religião de se escolher qual religião se quer professar então meu voto é favorável se o senhor presidente me permite discutir com a palavra o deputado Desmaior dos Santos parabenizar o autor da matéria e acredito que são dois conceitos deputado Minuto que se destacam aqui a laicidade de fato o estado precisa estar fora de qualquer esfera e de qualquer submissão a qualquer religião nós observamos isso e preservamos isso e defendemos isso e é isso que está na nossa Constituição Federal por outro lado acredito que sua preocupação também é o que vem acontecendo no Brasil o tal do laicismo que quer colocar de fora de qualquer perspectiva pública quem em nome da sua fé defende os seus ideais então essa preservação da liberdade é que precisa ser destacada e projetos como esse corroboram nesse sentido parabéns não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade agora sim consulto os senhores líderes da apreciação de algumas matérias que estão extrapauta inclusive elas o orçamento dos quais destaco PL 373.5 de 2021 autor governo do estado que altera o programa físico financeiro do plano plurianual para o quadril ano 2020-2023 PL 374.6 autor governo do estado estima receita e fixa despesa do estado para exercício de 2022 PL 151.4 2019 autor deputado Fernando Crele institui o programa trânsito nas escolas da rede pública e privada do estado de Santa Catarina adota outras providências PL 302.1 2021 autor deputado coronel Mocelin estabelece a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial do poder público PL 304.3 2021 autor deputado Fernando Crele inclui ao anexo primeiro da lei 16.720 2015 que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do estado de Santa Catarina para denominar Heinz Schultz o elevado da duplicação da rodovia Heinz-Dieter Schmitt e Edgar Meister instruído sobre a rua Dona Francisca no município de Joinville esses alguma objeção dos senhores líderes havendo objeção em discussão projeto de lei 373.5 de 2021 autor governo do estado altera a programação físico financeira do plano plurial para o quadril 2020-2023 aprovado pela lei 17.874 de 2019 parecer favorável da comissão de finanças e tributação com emenda aditiva as folhas 378 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por maioria discussão e votação do projeto de lei 374.6 de 2021 autor governo do estado estima receita e fixa despesas do estado para o exercício financeiro 2022 acompanha este projeto anexo único quatro volumes parecer favorável da comissão de finanças e tributação aprovado com emendas e temos também um requerimento para apreciação em separado de uma emenda parlamentar primeiro estaremos votando o projeto de lei em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por maioria em discussão requerimentos excelentes deputados marços machado requer a votação em separado da emenda parlamentar não impositiva ao anexo único número um PL 374 item 12 página 310 do processo eletrônico em discussão uma palavra ao autor deputado março machado obrigado presidente só para passar para os nobres colegas que essa emenda diz na própria secretaria de agricultura que a gente possa ter um recurso para castrações de animais que hoje é um grande problema em santa catarina a minha parte eu estou fazendo na região serrana no qual todo ano eu disponibilizo recursos para lajes nós teremos 2 mil castrações no próximo ano para serra catarinense já foram 400 mil reais então de uma rúbrica na secretaria de agricultura de 250 milhões eu tirei apenas 10 milhões para a gente iniciar um programa de castração em nível estadual podendo ser feito através das associações de municípios por isso eu peço a vênia dos nobres colegas para que a gente possa aprovar a emenda em tela obrigado senhor presidente eu tiro com a palavra o deputado do marco zira senhor presidente a emenda do deputado março machado ela é realmente meritória eu diria até necessária de santa catarina mas infelizmente teve que ser rejeitada porque da sub ação não da ação mas da sub ação que o deputado março machado retirou o dinheiro tinha um valor menor no orçamento do que o desejado por ele que era 10 bilhões de reais por isso que tecnicamente ela foi rejeitada como foram rejeitadas outras emendas por exemplo que tiravam dinheiro da dívida pública como tiravam dinheiro de outras ações que a própria LDO ela proíbe isso então por isso merece é merecedora a ação do deputado março machado mas tecnicamente a emenda foi rejeitada peço a assessoria que abra o painel só que senhoras e senhores deputados possa exercer seu direito de voto só questão de ordem presidente sou eu março machado questão de ordem deputado foi retirada na sub emenda em consonância com a lei orçamentária então poderia ter sido suprido esse vício sabe agora Santa Catarina precisa ter um programa estadual de castração acabei de receber aqui na mensagem um rapaz atropelou de moto um cachorro está todo machucado o cachorro morreu se a gente tiver um programa de castração a gente consegue pelo menos minimizar um pouco os danos sabe então eu peço que os deputados possam nos contribuir com essa com esse recurso para que a gente possa pelo menos iniciar no estado como um todo obrigado presidente eu vou ficar com a primeira parte da fala do deputado Marcos Vieira é algo necessário para Santa Catarina por isso eu voto com a emenda mas técnicamente deputado Kennedy infelizmente eu tive que rejeitar um aprova dois rejeita senhor presidente eu só para para discutir eu queria dizer para o deputado Marcos que eu sou parceira dele para a gente tentar buscar no governo do estado um programa estadual Marcios o voto o voto é dois tem toda razão a gente precisa ter recurso em escala para a castração vou votar dois só pela questão técnica mesmo que o Marcos Vieira explicou não era justo eu rejeitei outras emendas de outros deputados em razão técnica seu presidente para encaminhamento de voto líder de governo deputado José Mendoza eu voto dois voto dois deputado Milton Albus só para justificar o voto dois entendendo o mérito da emenda mas nós fizemos um acordo inclusive acho que cada um de nós deputados aqui teria emenda para apresentar e em respeito às normas de tramitação não apresentamos as emendas porque senão vira uma coxa de retalho então por isso nós vamos votar dois é só para me permita cerrada a votação acordo que eu não participei então colho o resultado 27 votos não 9 votos sim está rejeitada a emenda discussão e votação do projeto de lei 151.4 2019 autor deputado Fernando Kreling que institui o programa trânsito nas escolas da rede pública e privada do estado de Santa Catarina adota outras providências em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação do projeto de lei 302.1 2021 autor deputado coronel Mousselin estabelece a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial do poder público em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam e permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação do projeto de lei 304.3 2021 autor deputado Fernando Kreling inclui ao anexo primeiro da lei 16.720 2015 que construída as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do estado de Santa Catarina para denominar Heinz Schultz o elevado da duplicação da rodovia Heinz Dieter Schmidt e Edgar Meister construída construído sobre a rua Dona Francisca no município de Joinville em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 21 horas está encerrada a presente sessão havendo corregimental sobre proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar PLC 20.0 2021 autor tribunal de justiça do estado de Santa Catarina altera o parágrafo segundo do artigo 15 e os artigos e o artigo 17 da lei complementar 367 e 17 de dezembro de 2006 questão de ordem questão de ordem deputado Clary Kennedy Nunes eu queria propor eu queria propor para que como é segunda votação com a quiescência dos líderes a gente mantivesse a votação do primeiro turno porque daí assim a gente dá uma adiantada bastante porque não vai poder discutir não vai mudar o voto então que fosse feita a validação com o mesmo voto do primeiro turno PSD concorda PT de acordo PSD e PT de acordo MDB de acordo senador Kennedy já está habituado então já está preparado de acordo os 100 partidos aqui de acordo também senhor presidente bancada do PSC de acordo PSDB PSDB de acordo progressista de acordo partido novo PL de acordo Kennedy cobrou a sugestão PD de acordo também senhor presidente consultei a bancada estamos de acordo presidente com a quiescência do partido novo nós vamos fazer então a votação em bloco de todos os PLCs na verdade nós não vamos fazer a votação nós vamos somente fazer validar a votação do primeiro turno nós estamos validando a segundo segundo turno com o mesmo placar então nós passaremos a votar somente a redação final tendo em vista que todos os projetos foram aprovados nós temos um projeto um projeto de emenda constitucional nove deixa eu localizá-lo aqui e aí consulto se podemos proceder da mesma forma como a gente procedeu com os PLCs todos de acordo também ok esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 21 horas e 4 minutos consolidando todas as votações de primeiro turno como votações de segundo turno em todos os projetos que votamos no dia de hoje está encerrada a presente sessão havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária para que possamos votar redação final das matérias que passo a elencar somente o número das matérias para votação em bloco todos os líderes de acordo votação das redações finais dos projetos projeto de lei complementar 20.0 de 2021 projeto de lei complementar 21.1 de 2021 projeto de lei complementar 22.2 de 2021 projeto de lei complementar 23.3 de 2021 projeto de lei complementar 24.4 de 2021 projeto de lei complementar 25.5 de 2021 projeto de lei complementar 26.6 de 2021 projeto de lei complementar 28.8 de 2021 projeto de lei complementar 29.9 de 2021 projeto de lei Feliz Natal. Luiz Presidente. Projeto de lei 463.6 de 2021. Projeto de lei 464.7 de 2021. Projeto de lei 465.8 de 2021. Proposta de emenda à Constituição 9.7 de 2021. Projeto de lei 53.3 de 2021. Projeto de lei 396.1 de 2017. Projeto de lei 472.7 de 2021. Projeto de lei 248.1 de 2021. Projeto de lei 357.5 de 2021. Projeto de lei 11.4 de 2021. Projeto de lei 399.4 de 2021. Projeto de lei 450.1 de 2021. Projeto de lei 474.9 de 2021. Projeto de lei complementar 6.2 de 2021. Projeto de lei 110.6 de 2021. Projeto de lei 373.5 de 2021 Projeto de lei 374.6 de 2021 Projeto de lei 151.4 de 2019 Projeto de lei 302.1 de 2021 Projeto de lei 304.3 de 2021 Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Pedido de informação, pedido de informação 748 Autor deputado Bruno Souza Solicidando ao secretário de Estado da Infraestrutura Informações acerca da afirmação que a implementação do programa SC mais asfalto Irá baratear em até 50% a pavimentação das ruas e estradas rurais Em discussão Não havendo quem queira discutir em votação Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Moções, moção 1169 Autor deputado Ricardo Alba Cumprimentando a Associação dos Bombeiros Comunitários de Blumenau Pelos 21 anos de fundação Em discussão Não havendo quem queira discutir em votação Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Se os senhores líderes concordarem as moções Também farei somente a leitura Do número e a titularidade Moção 1170 Autor deputado João Amin Moção 1171 Autor deputado Márcio Machado Moção 1172 Autor deputado Quirin de Nunes Moção 1173 Autor deputado José Milton Schaefer Moção 1174 Autor deputado Rodrigo Minoto Moção 1180 Autor deputado Mauro de Nadal Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Pedido de informação Pedido de informação 747 Autor deputado Márcio Machado Pedido de informação 749 Autor deputado Joamin Pedido de informação 750 Autor deputado Joamin Pedido de informação 751 Autor deputado Sérgio Mota Pedido de informação 752 Autor deputado Sérgio Mota Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Moções Moção 1175 Autor deputado Valnei Bebe Moção 1176 Autor deputado Coronel Mousselin Moção 1177 Autor deputado Coronel Mousselin Moção 1178 Autor Coronel Mousselin Moção 1179 Autor deputado Valdir Cobalchini Moção 1181 Autor deputado Autor Vicente Caro Preso Moção 1182 Autor deputado Moção 1183 Autor deputado Deputado Paulinha Moção 1184 Deputado Paulinha Moção 1185 Deputado Paulinha Moção 1186 Deputado Gessé Lopes Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Requerimentos Requerimento 2.226 Autor deputado Sérgio Lima Deputado que aprovam, permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos Requerimento 2.215 A 2.225 E 2.227 Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários Conforme determina o regimento interno As seguintes indicações Indicações 2.428 A 2.444 Requerimentos e indicações Esta presidência comunica e que defere os seguintes requerimentos Requerimento 2.195 A 2.214 Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários Conforme determina o regimento interno As seguintes indicações Indicações 2.402 A 2.427 Esta presidência Antes de encerrar a sessão Convoca outra ordinária Para o dia 2 de fevereiro de 2022 No horário regimental Feliz Natal a todos E que 2022 Seja um ano de muita glória Muita alegria Muita benção E que o menino Jesus Nesse Natal Nos traga de presente Muita ternura Muito abraço E muito carinho No ano que se inicia Está encerrada a presidência Uma excedida com a presidência Obrigada a todos Obrigado.